E aqui estamos nós para mais um Winecast, o podcast mais gostoso do Brasil, porque toda conversa regada a um bom vinho é sempre muito mais gostosa e flui. E como eu sempre digo, traremos aqui pessoas do mundo do vinho, pessoas que não são do mundo do vinho, mas sempre com muita conversa boa, assuntos interessantes para entreter você. E hoje é uma pessoa do mundo do vinho. Estou aqui com o Dido Russo. Dido, um prazer enorme ter você aqui conosco. O prazer é todo meu, uma honra. Estava olhando os convidados que já vieram e para mim é um prestígio muito grande. Eu que agradeço. E junto com o Dido veio o seu filho, Ramatiz. Um prazer ter você com a gente aqui, Ramatiz. Obrigado, obrigado. É um privilégio também. Eu estou sempre comendo um pouquinho pela beirada. Onde meu pai vai, eu aproveito. Provei muita coisa boa desse jeito também. Eu não tenho dúvida. Descobrimos aqui que o Ramatiz também é do mundo do vinho e vai trazer assuntos bem interessantes aqui. E conosco, mais uma vez, Vini. Um prazer ter você com a gente aqui, Vini. Obrigado, Marcelo. Bem-vindo, Dido. Bem-vindo, Ramatiz. Duas grandes personalidades do mundo do vinho. Com grandes serviços prestados aqui ao vinho brasileiro. Expectativa de um ótimo programa hoje. Então é isso aí. Roda a vinheta que eu estou louco para começar. Dido Russo, Dido Russo, né? Dido Russo. É isso aí. É só Dido. O pessoal já sabe. Não tem outro. Não tem Dido outra coisa. Não tem americano, né? É só o Russo. O prazer ter você com a gente aqui. Já tinha ouvido falar muito do Dido, mas conheci mais o Dido agora há pouco. Nessa horinha que antecedeu o nosso programa, onde a gente conversou um pouquinho. É isso aí. E quanta história interessante, hein? É muita coisa, né? Muita coisa. Pude perceber, né? É porque é muito tempo que passa, né? As histórias vão acontecendo, né? É muito tempo. Eu sou um pouco antigo, né? Então isso ajuda a contar a história. E eu quero entrar... Estou louco para entrar nessa parte de vinhos. Eu sei que você tem uns pontos aqui bem interessantes. Mas o que me chamou a atenção é que você é da saudosa Abril. Eu falo Abril Cultural, porque depois deixou de ser cultural. Antes não era, depois era. Não, não. Tinha duas Abril. Tinha Abril Editora e Abril Cultural. Porque uma é de um irmão, outra é de outro. O Roberto e o... Tívita. É, o Roberto e o... Nossa, como chamava o irmão dele agora? É, agora fugiu. Que era o da Cultural, né? Que era o da Cultural, é. Eles brigaram, né? Porque o pai, o seu Vitor, que eu tive a honra de conhecer, o seu Vitor era um gênio e uma figura. Ele acordava todo dia, dizia que ele tinha que ter uma grande ideia, porque senão não valia a pena aquele dia. Era um cara brilhante. Um dia eu entro no elevador e só tinham moças lá e o seu Vitor. E eu entrei. Como vai, seu Vitor? Tudo bem? Tudo bem. Ele olhou pra mim e falou... Didu, você tem amante? Que é isso, seu Vitor? Como? Eu adoro funcionário com amante porque eles trabalham dobrado. Você acredita? Nossa! Velhinho era assim, ele era da pá virada. Mas ele tinha um modo de gestão que ele fazia uma competição entre os irmãos. Existe essa cultura em muita gente de idade, né? Que a competição acaba tirando mais de cada um. E na abril foi um desastre, porque eles acabaram... Richard. Eles queriam falar Richard? Richard. Eles acabaram brigando. O Richard e o Roberto. Foi uma pena. O Roberto foi... O doutor Roberto foi um cara extraordinário. Ele era uma pessoa impecável. Ele queria ser assim, o melhor homem do mundo. Ele era ético. Era... Nossa! Que cara fabuloso foi o Roberto Tivita, cara. Eu tive a honra de ter trabalhado. Eu trabalhei na abril, no auge da abril. Eu me orgulho de... Eu fui... Tive uma carreira lá que começou como contato de publicidade. Fui para o marketing, que sempre foi a minha área em comunicação. Eu trabalhei, além da abril, também no SBT, na Record. Eu tive Rio Gráfico. Eu fui... Por 30 anos eu fui publicitário. E sempre... Perdão. E sempre nessa área de marketing. E eu me orgulho que no meu período, eu saí de lá em... Eu saí da abril em 92, se não me engano. E... E eu... Foi a maior participação que revistas teve no bolo publicitário. Foi na minha gestão no marketing. Eu quero perguntar mais. Matamos com a boca seca, né? É, pelo amor de Deus, pô. Isso parece palestra de vinho que você vai, o cara fala, fala e o copo vazio, bicho. Vai dando aquela angústia, né? Não, não pode. Vini, esse primeiro vinho branco aí, o Dido que trouxe, né? Exato. Vamos começar por ele? Sim. Você quer falar sobre ele, Dido? Olha, eu gostaria, porque aquelas coisas que o Brasil surpreende a gente. Esse é um produtor artesanal. Ele... Nós ficamos amigos pela internet. A internet tem essa coisa... Tem um lado bom na internet, né? Você faz grandes amigos. Esse homem é um médico. Ele faz vinho por puro diletantismo. Ele é um médico radiologista. Chama Rubem Ernesto Kunz. Ele fica lá em Taquara, no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre. E ele... Vendo as minhas publicações, que eu sempre entusiasmei muito o pessoal, o produtor artesanal brasileiro, que mais pra frente a gente pode falar mais disso. Vamos falar. E ele, através das minhas publicações, conheceu a Lisete Vicari, que é uma grande produtora do domínio Vicari, e também o Eduardo Zenker, que é aquele cara que foi injustamente perseguido pela elite dos produtores do vinho brasileiro, que eu também gostaria de falar disso mais pra frente, porque a gente tem coisa melhor pra falar antes. E eu conto tudo. Eu tenho esse defeito. Eu não tô nem aí, eu falo mesmo o que eu acho e o que eu vi e a minha opinião. Isso é uma coisa que me distinguiu, acho, no meio do vinho, é que eu não tenho a menor vergonha das ideias que eu tenho e faço questão de defendê-las. E o Rubem Ernesto Kunz, então... No meio publicitário também. Também. E eu, então... Ele acabou conhecendo os dois e se entusiasmou a produzir vinho de fermentação natural. Que é um tema que eu também deixaria mais pra frente, especialmente pelo Ramatiz, que é expert nesse tema. Opa! E ele ficou tão grato com o apoio que ele teve com o que eu fiz, que toda safra ele me manda uma coleção do que ele tá fazendo pra ver como tá indo. Chama-se Vinhos da Rua do Urtigão. E é difícil, você tem que comprar dele, tem que entrar lá no Facebook. E esse é um Malvazia de Cândia, que é uma uva que na minha infância foi muito comum pela vinícola rio-grandense, que era os vinhos... como chamava os vinhos da rio-grandense? Que aroma! É, pois é. A Malvazia de Cândia é uma uva grega, né? Nossa! E ele faz a... A uva não é orgânica, lamentavelmente. Ele não tem... Ele compra a uva pra vinificar, mas ele vinifica com absoluta fermentação espontânea, só as próprias leveduras. Uma coisa que eu sou apaixonado. E esse vinho, eu falei, bom, vou repartir com eles lá no programa. Saúde, hein? Saúde! Saúde, saúde, saúde. Obrigado, viu? Só o aroma já me conquistou, não é? Nossa! Tem aquela coisa de batata doce. Nossa, que vinho diferente. Muito diferente. Que delícia! E o Brasil é muito rico nisso. Você sabe que o Brasil me chama a atenção à quantidade de bons pequenos produtores que existem e tantos outros que poderiam existir e não existem por um problema jurídico brasileiro. Calma, nós vamos falar de tudo isso. Depois, mais pra frente. Vou tentar seguir uma linha aqui. Você vai me cotando, vai me cotando. Não, não, não. Eu falo pra caramba. Já, já vou levantar esse assunto. Tá bom. Eu quero falar, mas antes eu quero matar a história da Abril. Ah, tá. Então nós estamos lá na Abril. A história é antes da Abril ainda. Opa, então você não me contou, você me traiu. Eu contei, você perguntou como é que eu comecei tomando vinho. Ah, é verdade. Vocês têm que saber como ele começou no mundo do vinho. Pode contar. É verdade, isso é antes da Abril. Ele nem sabia quem era ainda e já estava conhecendo o vinho. O Vini não vai acreditar como ninguém acredita. Não, o Vini acredita porque a mãe dele é sommelier. Ah, é? Então, qual é? Eu falo que ele tomou na mamadeira. Então, provavelmente, ele passou por isso. Mas vocês vão ouvir agora da boca do Dido. Gente, essa história é ótima porque eu sou, pelo lado do meu pai, eu sou italiano, todo italiano do sul. Nada de molho branco no espaguete. Tudo ao sul. E do lado da minha mãe, eu sou português e alemão. A minha avó era alemã e meu avô português. Esse avô português, que é um cara que eu me identifico muito porque gostava muito de viajar e gostava muito de filmar. Ele filmou 15 horas da Europa na década de 50. Imagina isso. Com uma Super 8? Com o quê? Com uma máquina de dar corda. Nossa, nem tinha Super 8. Não, não. Você dava corda, gravava 5 minutos, tirava o filme, mandava revelar na Kodak e voltava depois de 15 dias. E o cara filmou. Ele brincava que ele conhecia a Europa toda com um olho só. Porque era tudo, não. E eu tenho esse patrimônio em casa junto com um diário da viagem fenomenal, onde ele conta os preços de tudo. É incrível. É um didático pra caramba. Uma coisa maravilhosa. É um levantamento cultural da época. É o que eu sonho em fazer. Mas só a telecinagem disso pra passar pra HD? Pra passar pra HD. Não, pra digital. Pra digital, isso. Pra digital, já custa uma fortuna. Um dia eu espero fazer. Como eu vou viver 180 anos, eu não tô preocupado. E esse avô meu, ele descobriu que o pai dele era bígamo. E então ele renegou o pai. Ele e os irmãos vieram embora pro Brasil. Nessa viagem, ele trouxe duas garrafas de vinho do Porto da quinta do pai dele, o Manuel Pereira Granja. O Manuel Pereira Granja era da pá virada porque ele era também o Manuel Ferreira Granja. Ele tinha duas identidades, duas famílias, uma história maluca. Duas mulheres. Duas mulheres. A Joaquina de Oliveira Ferreira e a Margarida Granja, minha bisavó. E ele então trouxe essas duas garrafas de Porto como lembrança e a primeira abriu com a minha avó, quando eles ficaram noivos, fizeram lá uma farra e foi embora a garrafa. E a outra ele guardou. E nasceram os filhos e a garrafa foi indo. Depois nasceram os netos. Eu sou o terceiro filho, o caçula. Tive uma irmã, já morreu todo mundo. Tive uma irmã e depois um irmão e aí o Dido. A maioria das pessoas que eu conheci já morreram. E aí o... A gente sempre brinca que o que ele contar agora da família é verdade. Porque não tem ninguém para contestar. Não tem como contestar. Morreu todo mundo. A prova real é ele. Aí, Marcelo, o que aconteceu? Cada vez que nascia um neto, ele ia abrir a garrafa para comemorar. E o meu pai, italiano, sabe como é que é? Italiano é emotivo. Falei, não, solicine. De jeito nenhum. É a última garrafa, a última recordação. Fazia um discurso todo emotivo e o português não abria. Quando eu nasci, naquela época, o nenê ficava no quarto da maternidade. Eu nasci na Promatre, aqui pertinho da Paulista. Então, meu avô chegou lá com a garrafa na mão e falou, hoje é o seguinte, eu já estou velho, nasceu meu neto, ninguém vai me demover dessa ideia. E eu vou... Então, nós vamos comemorar. E aí, ele, na euforia, pegou uma colherinha de chá do vinho do Porto, do meu bisavô, e pôs na boca do nenê, que não tinha nem mamado ainda na filha dele. Pô, foi aquilo, ficou todo mundo admirado. E eu digo, bom, eu fui predestinado, porque estou hoje vivo do vinho, já há mais de 20 anos. Não é curioso isso? Nossa. E outra curiosidade, a filha dele, minha mãe, chamava-se Ione, Y-O-N-N-E, que é nome de Departamento da França e o rio que corta Chablis. Nossa. Acho tão bonito isso. Eu, como também tenho o lado italiano forte, acho isso emotivo. Então, eu sempre brinco, eu tomei vinho antes de mamar na minha mãe. Acho que ele ganha de você, hein, Vini? Ah, certamente, aí é imbatível, né? Mas é uma história engraçada. Nossa, interessante. E aí depois você continuou tomando vinho, quando era criança? Não, aí o que acontece? Porque eu cresci tomando vinho. Claro, na minha casa, com o bom italiano, o papai tomava durante a semana vinho de garrafão. Mesma coisa. Ficava embaixo da mesa, a tampa era de gesso. Tinha que quebrar o gesso, você se lembra disso? A maioria não sabe mais servir assim, eu nunca vi. Como é que é possível alguém não saber servir o garrafão com o cotovelo? Então, óbvio. Modo colonial, né? Exatamente. É óbvio. Não, porque você pega aquele garrafão pesado pra um cacete, né? Mas você faz assim, cara, ó. Uma vez eu vi o rapaz segurando com toda dificuldade, eu falei, pô, mas não é assim que serve. Acho que não dá o vidito, a Gabriela, acho que ainda serve, acho que é o modo colonial. É. Bacana, muito bom. E lá em casa, então, tinha, ficava na mesa debaixo dele, ali debaixo do lugar dele, do lado da cadeira, e a gente sempre tomava um pouquinho diluído em água, ou em Guaraná, ou em soda, e obviamente escondido a gente tomava puro, né? E no fim de semana era Quianti, aqueles Pitini, os Belos Guardo, aqueles do Fiasco. Você era da nobreza. É, mas era caro. Era só o... Só o garrafão. Só o garrafão. Eu me lembro da marca, chamava Redentor, era de Caxias do Sul. A gente ia pra São Roque. Ia pra São Roque, tá. Ele tinha uns garrafões de 5 litros, enchia a variante de garrafão, a gente ia lá nos tonéis gigantes, ele ficava experimentando, experimentando, ele falava, um garrafão desse, um garrafão desse, dois daquele. Bárbaro. O carro voltava aqui, só tinha o cheiro de vinho. Delícia. É. Delícia, delícia. Enfim, aí fui me habituando. Certo. Mas aí, então, você entrou no Abril, vamos voltar, você tava no auge, e olha, vou te falar, eu colecionava quase tudo. Eu era assinante de Veja, Playboy, Placar, Quatro Rodas, VIP. Nossa, é super interessante. Você sabe que essa coisa dos assinantes... Eu acho que eu tinha umas 10 assinantes, tô brincando. Essa coisa dos assinantes, tinha um estudo lá... Viagem. Que hoje me motiva muito a provocar o pessoal do vinho pra vender mais vinho, porque existe uma... Lá na Abril tinha um estudo do seguinte, era mais fácil eu vender pra você... Você que era assinante de Veja, vender uma assinatura de exame, de Playboy, de Quatro Rodas, do que pegar um cara que não era assinante de nenhuma revista e vender a mesma assinatura. Sabe quantas vezes mais barato era? Cinco vezes mais barato. Ou seja, eu gastaria cinco vezes menos pra vender uma segunda assinatura a um assinante do que vender uma assinatura pra quem não era assinante. Porque você tinha a própria revista que o cara assinava como meio pra dar pra ele uma oferta, né? Ele já consumia. Ele já consumia a revista. Não, via sempre lá. Vinha um encartezinho, né? Falando assim e tal. Exatamente. 30, 40% de desconto. Esse encarte nasceu dessa pesquisa, dessa constatação. Não, e às vezes começava a receber revista que eu não impedi, vinha lá um mês. Um mês grátis pra degustar. Ah, invariavelmente eu assinava. Então, e hoje eu digo pro pessoal do vinho, eu tô lá no Provinho, eu participo de tudo que é associativo, eu sou um idiota e entro porque eu sempre acho que vai ser diferente. Aliás, eu tô associado, mas eu não tô sabendo, eu precisava estar mais presente, né? Pois é, todo mundo. Mas é assim. E por nós vamos falar disso? Por nós vamos falar. Então, eu sou da linha que muita gente fala, temos que aumentar a base de consumidores. Eu falo, eu não acho. Que é claro que tem, sem dúvida que tem. Porém, mais fácil é transformar esse consumidor habitual num consumidor regular. Porque os últimos estudos da Winext, que eu reputo um bom balizador, dão conta de 50 milhões de pessoas que declaram ter tomado vinho no último mês. Pode ser de mesa ou vinho fino. Pra mim, é vinho. Essa coisa, eu não separo vinho de mesa de vinho fino. É consumidor de vinho. E sou radicalmente contra quem diz, é, isso não é vinho. Não é verdade. Não é caipirinha e não é cerveja. Chama-se vinho. Muito bem. Também sou da sua linha. Se 50 milhões de pessoas tomassem uma garrafa por semana, que é um terço da recomendação médica de uma taça por refeição, não tinha vinho pra entregar. Daria 2 bilhões e 600 milhões de garrafas por ano num país que vende 600 e poucos milhões de garrafas. Que tal essa conta? Quantos consumidores no Brasil de vinho tem hoje? 50 que declaram ter tomado vinho no último mês. 50 milhões? É. Eu tô com um número muito menor. Não, esse é o número da Winext. No Brasil? No Brasil. 50 milhões de pessoas. 25%. É. 24. E olha, esse número ainda deve ser maior porque isso considera só público que tá em internet. Porque a pesquisa é feita em internet. Tá certo que a internet hoje, com celular, todo mundo acessa. Mas, de qualquer forma, eu gosto demais desse número. Eu também, adorei. 50 milhões. Veja o potencial que tem. Agora, quem é que fala, quem divulga que nós temos 2 mil estudos científicos comprovando que o consumo regular e passimonioso de vinho faz bem pra saúde? 2 mil estudos. Não é só de gestão e coração. São 2 mil estudos. Você, um dia, convide aqui o doutor Jairo Monson, ele é lá do Sul. Você vai ver o que esse cara vai falar. Eu entrevistei ele por uma hora numa live e tivemos que correr na sabatina pra ele falar todos os benefícios. Caramba, nós estamos numa fase de vinho que o vinho é muito elitizado, é muito social, é tudo muito chique e é o ponto principal. Por que o europeu não entende de vinho? O europeu bebe vinho. As pessoas acham que o... Chega em... Você sabe que em Paris... É hábito alimentar, né? O desconhecimento de cru de bojolet em Paris é igual o daqui do Brasil. Ninguém sabe que existe. Em Paris. E as pessoas falam, não, mas o cara é francês, é claro que ele sabe. Sabe picas. Ele sabe que bojolet, bojolet não voa, porque é o que tem a... É o que faz muita promoção. O parisiense não conhece cru de bojolet como o paulistano não conhece. Agora, ele toma uma taça de vinho em toda a refeição. Ninguém aponta o dedo pra alguém que tá no almoço com uma taça de vinho, falando, ó, tá bebendo no almoço. Aqui no Brasil tem essa coisa. Uma taça... Uma taça de vinho só faz bem pra pessoa. Mas não se divulga isso. Eu não entendo por quê. E não se consegue união das pessoas. Que esse assunto a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Porra, pra trabalhar isso, gente. Veja o potencial do tema que nós estamos, que tem a ver com a nossa profissão. A gente não entende, mas a gente até desconfia, né, por que que não é feito. Eu posso repetir o vinho? Por favor, tá aqui, ó. Pode beber. Eu bebo mais que vocês, né? Não, não. Mas eu posso pelo respeito à idade. Aliás, né... Saúde. Saúde. É um vinho muito interessante porque ele não é clarificado, né? Ele tem essa coloração, esse aspecto... Ele não é filtrado, né? Não é filtrado, exato, né? Ele tem essa coloração aqui, meio um ouro velho, né? Uma coisa... Ele deve ter uma maceração, né? Ela deve ter um tempo de casa. Exato. E até mesmo um caráter oxidativo, né? De cor, assim, mas que... Que é dessa maceração. Dessa maceração, que é muito legal. E a malvazia pertence, né? E até você vê algumas similaridades aqui na questão aromática, ao enorme grupo da família das uvas moscato, né? Exatamente. É isso aí. Você tem inúmeras variedades. Exato. São terpênicas, né? Super aromáticas. Exatamente. Então, a malvazia de Cândia pertence a esse enorme grupo de variedades do gênero moscato. Isso aqui, você pegar um queijo desses evoluídos... Ó. Eu vou pegar. Então pega. Você pegar um queijo com idade, um reblochon evoluído, vai ficar impecável. Vamos ver. Não é? Então, aí o que aconteceu? Eu fui, então, para abril... É para comer, para comer. Eu vou comer. Pega aí, Ramatiz. Vou pegar, vou pegar. Obrigado. Mais um pouquinho do vinho. Aí, Marcelo, então... O que aconteceu? Na abril, eu fiz uma carreira meio meteórica e cheguei à direção de marketing da editora toda. Quando eu era... Antes disso, eu era gerente de projetos especiais. Eu criava produtos para pegar anunciante que não estava em revista. Então, fazia encarte sobre a história do vidro, das embalagens de vidro, enaltecendo por que isso era importante. Ia numa associação dos produtores de vidro e pegava uma grana que não existia. Era dinheiro novo. Isso fez muito sucesso. Isso até me ajudou a ir para a direção de marketing. E, nessa ocasião, o Ricardo Castilho, que é um grande amigo, e para quem hoje colabora, eu escrevo uma coluna lá, já há muitos anos, na Prazeres. Mas, o Ricardo, ele era um jornalista assistente do editor, que era o Mário de Almeida. O Mário de Almeida era um show de pessoa, um doce, um cara maravilhoso. Ele ficava nervoso, com estresse, estourava a cara dele, coitado. Um dia eu falei, pô, Mário, você não sabe, quando passa esse estresse, me estoura, não posso dizer. Ele falou, sorte sua que dá para esconder, porque para mim é na cara. E o Mário, então, fazia com... Tudo era o Castilho, ele passava para o Castilho. E o Castilho, então, começou a coordenar as degustações, porque a Playboy é uma publicação que faz falta. É claro que tinha as mulheres nuas e era até uma piada. O cara, não, eu compro a Playboy por causa das reportagens. Mas, poxa, naquela época, não tinha internet, você vê aquele poster central, era um sonho aquilo. E aí, só que a revista, ela justamente para isso não desqualificar a publicação, tinha matérias maravilhosas. E entre essas entrevistas, matérias e tudo mais, tinha uma sessão chamada Insiders. Os Insiders... Agora você me fez pensar uma coisa, desculpa, vou te cortar. Claro. Aquela entrevista longa era um podcast escrito. Claro, claro. Não, a mídia vai mudando. A rádio novela... Era legal, porque... Nossa, perguntava, perguntava. Lembra? A rádio novela e virou a novela da televisão. Vira a página, entra comercial, volta a entrevista. Ficava permeando a revista inteira. É isso aí. E a pessoa falava de um monte de coisa. Era um podcast escrito. Era um podcast impresso. Impresso. É isso aí, exatamente. E o Castilho... Perdão. O Castilho, então, nessa época, foi quando a gente começou a se conhecer, porque eu participava de muita degustação. Não era só vinho, não. Tinha de tudo. Tinha de outras bebidas. Tinha de charuto. Eu fumava charuto. Fumo até hoje charuto. Fumei 500 mil dólares de charuto. Hoje eu fumo bem menos do que eu estou quebrado. Mas se eu tivesse guardado um pouco... Aliás, um conselho para os jovens que estão nos assistindo, se você me permite... Porque é o seguinte. Meu pai falava para mim. Meu filho, guarde 10% de tudo que você ganhou. Se você ganhou 10 reais e você acha que um real é pouco, não é pouco. Você guarda um real. Gasta os nove. Aí você ganhou mil. Você guarda cem. Sabe o que vai acontecer? Quando você estiver na minha idade... Ele me falou isso antes da idade que eu estou, porque ele morreu mais jovem do que eu estou hoje. Você vai estar rico. E eu fico vendo, eu não tenho um tostão, porque eu não ouvi o conselho do meu pai. Então, você que está me assistindo, por favor, guarde 10% de tudo que você ganhar. Seja a idade que tiver. Eu comecei agora. Então, aí o que acontecia? O que eu estava falando? Do castilho, né? Fumou 500 mil e meio de charuto. Então, tinha degustação de charutos e tudo mais. Só coisa boa. Eu adorava. Eu li um dia, trabalhava nessa ocasião, trabalhava na Rio Gráfica Editora. E eu morava numa vilinha na Pá de João Manuel, número 1078, casa 11. E ali o Ricardo Amaral, que é um gênio, fazia um jornalzinho chamado Classe A. Você se lembra desse produto? Era distribuição gratuita, mas só elitizado. Ele entregava ali no bairro dos Jardins. Um dia, ele põe debaixo da minha porta, a capa era um cara fumando charuto e a chamada era a seguinte. Como trocar uma boa mulher por um bom charuto? Pô, quem que não vai ler, né? Aí eu já gostava de charuto. Comecei a ler a matéria, tão bem feito, e o cara descrevia um charuto para cada momento do dia. Então, um dos charutos, isso me fez, foi isso que eu passei cinco anos gastando, porque o cara tinha um charuto para cada horário. Aí ele falou, por exemplo, levante meia hora mais cedo e vá caminhando para o escritório. Você pode fumar um Churchill, por exemplo. E aí eu falei, porra, eu trabalho aqui na Faria Lima, por que eu vou de carro, bicho? Eu vou a pé fumando meu charuto no meio do jardim, exclusava o Jardim Europa. Puxa, um Churchill, logo tomava o meu café, tchau, Nazira e tal. Ia dando a minha bafurada. Aí, antes do almoço, um curto, um D4. E assim tinha, até o último da noite. Dava cinco charutos por dia, bicho. Nossa, nossa. Bom, o que acontece? Eu gastava metade do que eu ganhava em charuto, né? Mas, enfim, o Castilho, então, fazia essas coisas. A gente passou a ter uma ótima relação. Até o dia que eu fui mandado embora da Abril, porque puseram lá um superintendente. O Roberto, quando ficou velho, antes dele ficar mal, ele resolveu dar uma sacudida na Abril. Abril tinha uns feudos. Muito engraçado isso. Foi até motivo de um almoço. Ele fez uma vez um almoço. Você conheceu a Abril da Marginal, que tinha um restaurante no Ruf? Sim, chegamos lá lá. Então, era demais, né? Era. Então, o Roberto pegava, assim, os diretores de várias áreas. E como ele não gostava de... Eu falei que ele queria ser um homem perfeito. Ele... Você chegava lá e dava um crachá, te juro, desse tamanho aqui. Um crachá, assim, escrito Didu. Você tinha que pôr aqui, né? Para ele ver de longe, não ter que perguntar. Plaquinha de identificação. Ele não ia falar para virar... O Ramatiz, quem é aquele lá? É o Marcelo. Não, ele olhava... Marcelo, que bom você estar aqui. E, assim, cada um tinha o seu. É claro que ele tinha os que ele já conhecia. O Sabino, o Juca Kifuri, etc. Ele já era tudo amigo. Mas o Didu era meio novato lá, meio... Estava na minha carreira meteórica. Ele resolveu me colocar no almoço. Aí ele vira e fala assim... Ele falava com sotaque americano, você sabe? Porque ele estudou lá há muito tempo, né? Ele trouxe a Veja de lá. Ah, é? Que é o projeto da Time. A Veja deu prejuízo três anos. Uma revista semanal dando prejuízo três anos. Quem sustentou foram as revistas infantis. Que, por sua vez... Aliás, foram as fotonovelas. Que, por sua vez, tinham sido sustentadas pelas infantis. E aí as fotonovelas, que também era um podcast que virou televisão, né? Fotonovela, imagina. E aí, você nunca viu uma fotonovela, né? Tinha os galãs, como chamam da Editora 3? Ela já faleceu, né? Era galã de fotonovela. Bom, isso ninguém... Enfim, ele trouxe essa coisa aos Estados Unidos e o pai bancou. E ele falou uma frase totalmente anti-marketing, que é o seguinte... O público está errado e a revista está certa. O cara falou isso da Veja. Não existe isso, né? Porque o que está errado é sempre o marketing, né? Porque você tem que atender a necessidade do consumidor. O que o consumidor está esperando? Um vinho de cinquenta paus, né? Não de cento e cinquenta. Por que nós vamos falar disso? E aí... Mas ele insistiu e o pai deu força, bancou e a revista virou um sucesso. Eu, quando saí da Abril, a Veja tinha de assinantes, para você ter ideia, um milhão e duzentos mil assinantes. Assinantes, fora o que vendia em banca. Era um absurdo. E absolutamente íntegra. Íntegra. Eu fui testemunha disso, fui diretor de marketing dessa publicação. Com muito orgulho. Foi fenomenal. Agora, você acha que tinha alguma coisa para ser feita para segurar a derrocada da Abril? Ou isso, cedo ou tarde, ia acontecer? Eu acho. Bom, acho as duas coisas. Acho que cedo ou tarde... Mas dava para ser mais tarde. Dava. Lembra que eu te falei que o seu Vitor tinha uma maneira de gerir que fazia a competição entre os filhos? Isso gerou um antagonismo que foi se repetindo. Aí eu não terminei do almoço. Não terminei do almoço. Nesse almoço, o Roberto vira e fala assim... Alguém... Porque eu fui falar do sotaque, entrei na Veja, que veio de lá. Agora eu peguei o fio da meada. Velho, você precisa dar o fio da meada. Por quê? Eu lembrei do fio da meada foi porque ele falava com sotaque americano. Ficou muitos anos nos Estados Unidos. Tanto é que uma vez fui gravar com ele um comercial para abril e ele errava o texto, errava o texto. Às vezes ele falou assim... Come on, Robert. Falou para ele mesmo. Ou seja, ele pensava em inglês. Olha que engraçado. Come on, Robert. Aí saiu. Aí ele gravou. E ele então falava com aquele sotaque dele americano. E ele então vira na mesa e fala assim... Agora, eu gostaria... Quem tem alguma sugestão? Quem aqui? Se estivesse no meu lugar, podia fazer o que quisesse aqui na abril. Qual a sugestão? Aí um deixou cair o guardanapo. Ninguém queria botar o dele na reta. O idiota do Didu. Que adora, não consegue, né? Tem coisa que pula da minha boca antes da cabeça falar. Não fala isso. Eu não tive dúvida. Eu tenho, doutor Roberto. Ô, Didu, qual a sua ideia? Doutor Roberto, a editora Abril tem as melhores revistas do mercado. Um parque gráfico incrível. Tem uma produtora de vídeo com a... Como chamava o negócio de vídeos da Abril? Não é ideal não, né? Não. Nossa. Esqueci. Tem o LIA? É, não era... A TVA ainda não tinha TVA nesse almoço. A TVA veio logo depois. Que aliás, vou contar na sua resposta isso aí também. Enfim, ele tinha produção de vídeo, revistas e uma gráfica enorme. E eu falei, veja o seguinte, o senhor tem vários feudos. Um não fala com o outro. O pessoal da Veja não fala com as outras revistas. O das outras revistas não fala com o pessoal dos vídeos. E assim por diante. Então, o que eu acho? Se o senhor separasse os 50 maiores anunciantes brasileiros e tirasse todas as unidades. Então, por exemplo, o General Motors não é mais atendido pela Quatro Rodas, pela Veja. Ninguém mais vai lá. O senhor teria, então, cinco boinas verdes que iam atender esses principais clientes. Iam vender tudo para ele. O catálogo que vai do carro, faria na Editora Abril. Um vídeo sobre o carro, faria aqui na Abril. A publicidade toda... Desculpa, já tinha TVA assim. Publicidade, põe na TVA, põe no coisa. Então, teria um cara só, vendendo tudo. E eu sou a boina verde mesmo. O cara que entra pela chaminé, forma esses caras. Forma uma equipe de elite. Bonitão. A mesa toda olhou. Eu recebi assim umas 20 facadas pelo olhar de todo mundo. Não passou dois meses e estava demitido, da Abril. Ai, caramba. Eu achei que o Vuet tinha gostado. Não, ele gostou, mas, porra, bonitão. Ele... Entendi, entendi. Agora, respondendo. Isso foi um parênteses para responder para você. Eu acho que esse tipo de gestão conflituosa passou adiante porque ele fazia isso entre os gestores de cada unidade. E nunca houve uma paixão pelo negócio como um todo. Os filhos não tinham aptidão para isso. Eu conheci bem os filhos. Eles não tinham aptidão para o negócio. Não tinham prazer naquilo. O pai era muito exigente por querer ser um homem perfeito. Quando você fala do filho, é o Robert Richard? Ou é o filho do Robert? Os filhos do Robert, que foram os que herdaram, que é o Vitor Tivita Neto e o... Tem a menina também, mas tem... Como chamava? O que era mais meu amigo, não é o... Era o outro rapaz. Não me lembro agora. Já lembro. O que aconteceu? E aí, nesse caminho, a visão de revista era tão forte. A visão do impresso, que era praticamente inadmissível que isso viesse a acabar. Era inadmissível. Não existia na cabeça do comando do editor Abril que um dia alguém fosse preferir ver um vídeo no YouTube do que ler uma revista. Não existia isso. Não existia o YouTube também nessa ocasião. Quando surgiu a internet... Não existia nada do digital. Quando surgiu a internet, a Abril era sócia da Folha de São Paulo no portal UOL, que é um gigante. Mas quando começaram a monetizar e a matéria ter um comecinho e, para continuar lendo, você tinha que ser assinante da revista que tinha aquela matéria publicada, a coisa complicou e eles puxaram o carro. Nesse puxar carro, que eu até posso compreender, vai, monta o seu modelo, faz o seu formato. Hoje a gente vê que existe tanta alternativa na web, não é? Você veja, eles perderam um patrimônio como o DEDOC, que só o que tinha de receita de comida ali, eu não sei onde foi parar isso, um patrimônio... O acervo, né? O acervo é incalculável, incalculável, tudo catalogado. O DEDOC, se desse um problema de incêndio, você tinha cinco segundos para sair do prédio, do andar do DEDOC, porque ele tinha um alarme que fechava, cerrava tudo e tirava oxigênio para acabar o incêndio, porque não podia perder aquele patrimônio. Você acredita? Eu vi isso na editora Abril. Era a mulher do Juca Kfuri que cuidava do DEDOC. Como é que o cara não digitalizou isso e não vendeu? Hoje, cheio de fake news, bastava ter um ícone lá. Eu sou sócio agora do DEDOC, pago cinco reais por mês. Toda vez que tiver uma notícia lá, o Didu fez uma fake news lá do vinho, que cura o Covid e tal. Deixa eu ver se é fake news ou não. Tiria um ícone, DEDOC abriu. Ele clicaria ali e tudo que tivesse a respeito desse tema, apareceria. Aliás, isso não tem até hoje. A Barça não fez isso. A enciclopédica britânica não fez isso. Ninguém fez isso. Onde é que você tira dúvida se uma notícia é fake ou não? Eles tinham isso na mão. Eles tinham isso pronto na mão. Marcelo, isso é um patrimônio? Não fizeram. Lançaram a MTV. Fui convidado para ser diretor da MTV e recusei. Recusei porque eu tinha criado um projeto de cuponagem, que foi um furo na água e que gastou 200 mil dólares do Roberto Tivita e não deu em nada. Mas eu ia ser sócio e eu deixei de trabalhar para o Ailton Senna nessa ocasião também, vendendo a marca dele. Porque eu falei, bom, eu sou sócio do Roberto Tivita, você está brincando. O projeto de cupom saía na Veja e na revista mensal daquela semana. E nos Estados Unidos isso bomba. Pois é. Nos Estados Unidos, aqui nunca funcionou. Não sei como está hoje, mas no passado era febre. Bom, você precisa de economia estável. Enfim, aqui nunca funcionou. Eu embarquei nessa porque, cadê meu cavalo? Cadê meu, eu sou otimista, né? Conhece essa daí, né? Do garoto, dois garotos, dois irmãos. O otimista e o pessimista. O pessimista queria uma bicicleta vermelha. E o otimista queria um cavalo. Veio Natal, o pessimista ganha uma bicicleta prateada. Desembrulha. Pô, eu queria uma bicicleta vermelha, ganhei uma prateada. O otimista desembrulha uma caixinha, tinha um monte de estrume. Ele levanta o feliz e fala, cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Eu sou um pouco, cadê meu cavalo? Fui atrás desse projeto, não deu em nada. Mas, então, por conta desse projeto, recusei ser diretor da MTV, que foi então convidada a Fátima Ali, minha amiga. E aí, o que acontece? Acontece, eles lançam a primeira TV por assinatura do país e não oferecem com desconto especial para os assinantes de revista, que eles tinham centenas de milhares. Um cara que assinava a Veja há 20 anos não recebeu uma vantagem. Olha, Marcelo, você que é meu assinante há 20 anos, eu vou te dar seis meses grátis e depois... O Dido não estava na frente dessa história, porque você tivesse... Não, não, não. Você acredita? Então, a empresa não tinha uma visão que a gente hoje chama de holística do negócio, de olhar o todo e o potencial que tinha. Não tinha. Eles eram revisteiros. Eles eram revisteiros. E, na minha opinião, é isso que... Lamento muito, porque eu fico muito triste. Fui muito feliz na Abril. Muito feliz. E, olha, tenho orgulho não só daquela conquista, como... Quando eu saí da Abril, criaram três diretorias para fazer o que o Dido fazia. Como diretor de marketing. Dividiram em três. Porque o idiota trabalhava por prazer. Muito legal. Aí, quando você sai da Abril, você... A gente ia falar de vinho, né? Não, então, já vou entrar lá agora. Você monta um bar. Então, o bar é o seguinte. Eu tive uma ideia de que em São Paulo não tinha um bar de vinhos. E a gente deveria ter um bar de vinhos. Eu fiz. Era um sonho de estar com esse aqui e os irmãos dele. Nós somos em quatro. Três filhos e o marido. A minha mulher sempre ficava de fora, coitada. Sob protestos. Uma pessoa um pouco machista. E ela... Clube do Bolinha. É, Clube do Bolinha. Então, eu falei, vamos montar um negócio que é o seguinte. Eu faço um molho de macarrão, que é muito famoso em casa, que a gente chama de suguruço, que é o molho dos russos, da minha família. Que é um ragu, na verdade. Vai carne de boi, carne de... Explica. Eu vou te explicar. É muito simples. Você compra 40% de músculo bovino, 30% de carne de porco e 30... O que é do porco? Pernil? Eu normalmente faço com pernil. Pernil. E 30% de frango, sobrecoxa, tudo isso moído. 40%, 30% e 30%. O músculo é cortado em cubinho e não é moído. Os outros são moídos. Moído. Moído. Frango moído. É. Eles não moem mais. Antigamente moíam. Você tem que moer em casa. Pica bem picadinho. Pode picar bem picadinho. Ele vai apurando, vai se desfazer. É. Aí você faz o refogado normal, joga essa carne, deixa quase tostar, porque esse tostado é importante para o gosto. E aí enche de tomate. Aí o tomate tem vários caminhos. Você pode comprar o tomate pelado, você pode desidratar no forno, tirar a pele, você pode cozinhar para tirar a pele, você pode bater com pele tudo e botar. Eu já fiz de várias maneiras. Depende da tua pressa. E aí você tem que deixar isso cozinhando no mínimo 8 horas. Fogo baixo? Sempre fogo baixo. Como dizia minha avó, cozinha o seguinte. Bons ingredientes e fogo baixo. E aí você deixa lá. A gente fazia essa receita. Então eu falei, vamos fazer um bar de vinhos que é o seguinte. Você vai ter 26 vinhos em taça. Tinha Chateau de Boa Castel em taça. Marquês de Murrieta. Esse cara, a primeira vez que ele conheceu o que era um Chateau de Boa Castel. Eu contei isso agora para o François Perran, que esteve aí com o Ciro Lila. Ele até gravou uma mensagem para o Ramatiz. Ô Ramatiz, estou te esperando lá no Chateau. Porque eu falei, meu filho conheceu o Chateau de Boa Castel. Era a época áurea da Spand. Nossa, super vinhos. E eles tinham as servidoras também. Lembra aquela servidora antiga que injetava gás? É, que tipo de gás? É o argônio, não é? Argônio. Argônio, é. Estava caro para caramba. Mas ficava um pouco perdido na mangueira. Você tinha que dar uma sangrada na mangueira. A mangueira você tinha que esgotar a mangueira porque oxidava o da mangueira. Não foi para frente essa máquina, mas eles tinham a máquina e a gente teve no bar também. Depois veio a Aromatic, né? Ah não, aí tinha tecnologia. É, bem para frente. É, bem para frente. Nessa época não era tecnológico, era mais uma ferramenta e não tecnologia agregada. Exato. E aí eu tive a ideia, falei, vamos fazer um projeto para a gente ficar juntos. Pô, é assim, o problema de trabalhar nessa profissão do vinho é a folga. É uma merda. A folga é uma merda. Esse aqui cansou a gente em casa fazendo churrasco e ele saindo para ir trabalhar no Babacoa. Pô, família toda feliz ali. O cara, sabe, era o Santo Sepulcro. Eu olhava ele indo na Via Cruzes. Eu falei, puta que sacanagem. Falei, vamos fazer uma coisa legal? A gente vai montar um bar de vinhos porque na minha casa, lá na Granja Viana, a casa que eu morava na ocasião, eu não tenho casa, é sempre alugado porque eu gasto tudo o que eu ganho. Aí, na nossa casa, era enorme essa casa. Eu, a gente fazia todo fim de semana, eu fazia esse macarrão e a gente comprava um monte de frios e queijos, fazia uma mesona e abria os vinhos que eu ia degustar. Pô, aquilo era um programão até que um dia nós tivemos essa ideia. Falei, pô, esse cara que fizer isso vai ficar rico porque, pô, os amigos nossos que vêm aqui não querem outra coisa. Então, vamos fazer um balcão cheio de prosciutto crudo, brie, camembert, a minha mulher fazia um cuscuz maravilhoso, então a gente fazia mini cuscuzinhos, tudo coisa de tipo aperitivo com preço fixo e a cada meia hora sai um tacho do sugurusso no salão espaguete. Quem quiser serve preço fixo, vamos nessa? Pô, do cacete. E olha, e assim, nós vamos trabalhar... Não paga nem pela taça de vinho? Não, pagava a taça de vinho. Ah, preço fixo na comida. Preço fixo na comida e taça de vinho, preço da taça. Certo. Mas era super em conta porque eu trabalhava com a margem de 20%. Eu queria, o que eu pagava eu punha mais 20% e estava feliz. Por isso que eu quebrei também. A conta não fechava. Aí, o que aconteceu? A gente queria ficar junto, então, nós falamos assim, olha, Vamos fazer uma coisa? Na primeira semana, eu estou na cozinha. Estou na cozinha, eu comando tudo que tem que ir para o buffet, eu faço molho, eu saio com o tacho e sirvo. É a minha semana. Nessa semana, Ramatiz, você vai estar atendendo o salão. Demian, você vai ficar no caixa. E o Gibran? O Gibran está de folga. Uma semana. Vai para a praia, vai para a Câmara do Jodão, vai para a Ilha Bela, faz o que quiser. Uma semana. Trabalha 21 dias do meio dia à meia-noite. Não tem tempo para nada, porque quem já serviu mesa sabe disso. Ou seja, a primeira semana, você acha que você está com diabetes e não sente os dedos do pé. Porque fica amortecido, para quem não tem prática. Por isso que o Chico, naquela música, fez... Ah, e quem me dera cegação, tem um sapato bom. Porque tem que ter um sapato bom, bonitão, para ficar de pé. O Vini sabe o que eu estou falando. Muito difícil. Muito difícil. Então, eu falei, vamos fazer isso. Na semana seguinte, eu estava na cozinha, eu vou atender o salão. O Ramatiz estava no salão, vai para o caixa. O Gibran, que estava de folga, vai para a cozinha. E o Demian sai de férias uma semana. Era um rotativo, sempre tinha alguém de férias. Era genial. E as principais áreas, cozinha, salão e caixa, eram protegidos pela família. Sempre alguém mudando ali. Bom, óbvio que não deu certo, porque ninguém entendeu essa merda. Um lugar que tem uma carta enorme de vinho, cada vinho eu explicava. Xabli Laporte d'Or. O que é o Xabli? Quem é o produtor Laporte d'Or? Puta de um sonhador. O que é o Chateau de Boa Castela? E comida? Final de 90, né? Comida só vai lá no balcão. Era outro mercado. Era outro mercado. E isso lá no Rancho Biodinâmico. Isso não, não, não. Isso era na Adolfo Tabacou. Isso era na Adolfo Tabacou, esquina com a Araçari. E enquanto tinha a Renault na esquina da Faria Lima, com a Adolfo Tabacou, a gente ia bem, porque os franceses tinham familiaridade com essa coisa de pagar uma taça e beliscar umas coisas, comia o macarrão, estava perfeito. Quando a Renault saiu de lá e foi para o Paraná, o negócio se afundou. E aí nós um dia saímos fugidos de lá, cheio de dívida, levei as taças e as pratarias e até logo. Quebrei, quebrei bonito. Mas, lá nasceu a confraria do sommeliers, que nessa época, outro dia você entrevistou o Amarante. O Amarante é um craque. Lamentei se vocês não terem perguntado quantos vinhos ele já degustou, porque ele tem a planilha. Ele é dos raros que sabe exatamente quanto degustou. A última vez que conversei com ele, estava a mais de 60 mil vinhos. Catalogados. Você viu o que ele falou? Ele escreve aqui e depois põe numa planilha. Sim. Um compêndio. Um negócio fenomenal. Eu comecei anotando naquele stacuíno do Moleskine e tal e depois abandonei. Eu já estou perto dos 35 mil vinhos, pelos cálculos que eu fiz, degustados. Não esse. Esse não vai para a conta, porque eu já conheço, já degustei tecnicamente. Hoje eu estou tomando por prazer. 35 mil únicos. 35 mil únicos que eu prestei atenção. Só que isso não está anotado, não está catalogado. Isso só quem faz é o Amarante, o Palhares e o Jorge Luque. Acho que mais ninguém. O que você faz com isso? O Luque, pelo menos, faz uma publicação no fim do ano com o que ele tomou de melhor. O Palhares não publica nada. Tem uma pilha de livrinho. Mas, enfim. Então, o que eu estava falando? Que eu perdi agora o fio da merda. Do Gaiatre, dos vinhos. Sommelier, Sommelier. Confraria do Sommelier. Então, aí nós criamos... Eu tive a ideia de criar a confraria do Sommelier. Samei o Manuel Beato, o Juscelino, o César, que na época era do Tambui. César França. César França, que foi da Decanta há muitos anos. Hoje tem uma importadora dele. Está pequeno, está começando. O Juscelino Pereira, o dono do Pizzeri. O Juscelino Pereira, que era o Sommelier do Gero na época. E eu falei, gente, vamos fazer uma... Porque o Amarante... Agora eu lembrei. Eu estava falando do Amarante. O Amarante, que foi da SBAV, fundada pelo Carlos Cabral. Que é... Vocês têm que trazer o Cabral aqui. Um gênio e com memória muito melhor que a minha. Vai... Faz uma pergunta só, deixa ele falar. Desliga, esquece, porque ele está... Sai, eu vou tomar um café. Vai tomar um café, deixa ele falar. Liga a câmera nele, deixa ele... Ótimo piadista. Ótimo piadista. Não, histórias de chorar. Histórias de chorar. Ele abriu para mim e para o Ramatiz. Carlos Cabral, ouço falar de você direto. Já está mais do que convidado. Vamos depois tentar se falar aí para você me dar a honra de sentar. Cabral, e você do sévinho raro, me avisa a data que eu fico aqui do lado. O Cabral tem que trazer um grande porto, né? Ele abriu um porto em 1880. Para mim, o Ramatiz fez o serviço com o Tenas. Uau, ele é embaixador do vinho do porto, né? Ele é a infanção, ele é o mais alto grau que isso. Bom, esses caras tinham confrarias de gente bacana. A SBAV, depois a ABS, a confraria do Amarante que ele criou. Tinham várias confrarias, tudo de gente com grana, só tinha bacana. Eu juntei os sommeliers e falei, gente, vamos fazer um negócio pé no chão, um negócio nosso, do vinho do dia a dia. A gente dá um tema, alguém faz uma palestra sobre o tema e a gente compra os vinhos. Aí o Juscelino, que é caipira esperto, é a coisa melhor que tem, né? Não, não, compra os vinhos não. A gente pede para os importadores, eles vão fornecer. Será, Juscelino? Claro que vão. Na época ele era do grupo Fazano, né? E realmente sempre forneceram. Então você dava o tema, vamos degustar Cabernet do Chile. Um confrade era eleito para falar sobre o tema Cabernet do Chile, entregava apostilhinha para todo mundo e a gente degustava o que vinha. Era uma aula todo mês. Sem braçagas. Sensacional. A confraria está viva até hoje. Parou aí na pandemia, mas ela nasceu em janeiro de 99 no nosso bar de vinhos. O bar não deu certo. Como chamava o bar? Gaiatri. Gaiatri. Lá também nasceu um curso que eu fazia de vinhos, porque eu tive que fazer um curso para ensinar os meninos, porque quando cada um ia atender a mesa, teria que saber de vinho. Quem seguiu esse caminho foi o Ramatiz. Os outros dois conhecem bem, mas um está na hotelaria, o outro tem uma agência de comunicação. E aí, desse curso, que eu fechava uma noite, o cara pagava um valor e eu falava de vinhos, o cara degustava a coisa certa com coisa errada, era muito legal e eu dava uma apostila. Essa apostila virou um livro meu, chamado Nem Leigo Nem Expert, que já reeditei várias vezes e que foi assim uma satisfação ter feito. E aí o bar acabou, mas nasceu o Didu escrevendo sobre vinhos, porque eu não queria voltar para publicidade de jeito nenhum. E então comecei, criei um site em 2000, em 2002, em 2000, acho que em 2000, eu criei um informativo, chamava WhatsApp. Não existia o WhatsApp. O aplicativo. Era o WhatsApp de o que está acontecendo. Qual é a novidade do mundo do vinho. E eu mandava, mandava para você, para o Vini, olha, essa semana vai ter isso, vai ter aquilo, eu tive na degustação tal, era um mini site impresso. O Luiz Ota, que é um grande amigo, o melhor texto do jornalismo do vinho, secundôme, chama-se Luiz Ota, o recluso. Ele falou para mim, ele falou para mim, Didu, por que você não monta um blog? Como montar um blog, Luiz? Ele falou, é, você tem a conta no UOL. O meu e-mail na época era UOL, era didurrusso arroba UOL. Ele falou, monta um blog lá, no Zipnet, o Zipnet era de graça. Era horroroso, porque era branco, vermelho, preto, quadrado. E eu então comecei a fazer o blog do Didu em 2000, tem mais de 20 anos. Primórdios da internet, da comunicação digital. Antes dos Zenoblogs ainda. Muito antes. Zenoblogs vieram depois. Não existia, não existia. Aí eu transformei o WhatsApp no blog do Didu, Zipnet, e descobri que aquilo era fenomenal. Aí descobri que dava para pôr vídeo lá, porque então eu tinha uma camerazinha, que eu gravava os eventos de vinho que eu ia, e abri uma conta no YouTube para subir os vídeos, para poder pôr no... Era uma câmera muito legal, porque ele tinha uma chave de USB direto, que você passava para o computador. É, eu descarregava direto no computador. Foi uma dica da Jansons Robinson que falou. É. Ela usava também. Ela falou, meu, você trabalha com esse tipo de comunicação de vinho, você tem que usar isso daqui. Não, foi o Luiz também. Foi o Luiz que me falou da câmera da Jansons. Porque ela falou para ele. Porque ela falou para ele. E aí, pô, o que acontece? Foi crescendo tudo isso. Então, hoje tem o blog virou o site, didu.com.br, tem várias sessões, tem o YouTube que virou um canal. O YouTube cresceu demais. Hoje, as coisas que eu gravo, eu tenho que contextualizar, porque tem audiência que é só do YouTube e não é do meu site, curiosamente. Tem audiência que é do site e não é do Facebook, então no Facebook eu reposto o que eu ponho no site. E tem ainda o Instagram, que hoje está passando na frente de todo mundo. Está ali com o YouTube, na minha opinião. Ali vai ser um, não sei como, parece que agora o Instagram quer fazer, por causa do TikTok, quer só investir nos Reels. Meu filho lá da comunicação fala, faz mais Reels, você tem que fazer Reels, 30 segundos. E eu falo para caramba, como fazer 30 segundos com o Didu, pô, é difícil. E aí, então hoje eu administro isso. Entendi. Entendi. Mas demos um salto aí, porque a gente estava lá na Confaria do Sommelier, então de lá para cá, foi esse caminho do blog, então. É, aí eu, exatamente. Aí eu fui, eu comecei a viver do vinho de outra maneira. Cara, aí meu sangue publicitário, eu comecei a vender patrocínio do que eu escrevia. Mas sempre mantendo independência. Nunca, nunca ninguém me pediu, aliás, me pediu, mas eu nunca aceitei fazer, trabalhar por um vinho, fazer consultoria, fazer... Nunca, nada, zero, me nego, porque eu sou muito teimoso e gosto de falar o que eu acho. Se eu não me engano, o WhatsApp, ele era uma herança também da contribuição que você fazia para Caras, numa época que você foi colunista. Não, a Caras eu tinha uma coluna, exatamente, foi bem lembrado, o WhatsApp era o nome da minha coluna. Isso, era o nome da coluna. Na revista RSVP da Caras, de assinantes de Caras. Fazia o maior sucesso. Só para assinantes. Aliás, quando o Cabral vier aqui, você pergunta para ele a respeito do velório dele, que eu publiquei na... Eu nem vou contar, deixa ele contar essa história. No 1º de abril? Não, não foi, não era. Poderia ter sido, mas não era. Eu vou contar para o pessoal não ficar preocupado. O Cabral um dia chegou para mim e falou, Dido, você sabe que eu tenho não sei quantas garrafas de vinho do Porto, e eu já avisei a Leda. A Leda é um... A esposa dela. É um doce de pessoa que durante anos, hoje acho que ele já mexe no computador, durante anos, o Cabral escrevia as coisas de próprio punho e a Leda datilografava tudo no... Digitava tudo no computador para fazer os livros. Ele tem um monte de livro. Trabalho impensável que o Cabral produziu até hoje. E ele então falou, já falei para a Leda, quando eu morrer, os meus filhos não gostam de vinho do Porto, não bebem. Você está brincando, Cabral? É, não bebem. Então, eu já falei para a Leda que quando eu morrer, ele é muito brincalhão, muito engraçado. Quando eu morrer, eu quero que no meu velório abram todas as garrafas de vinho do Porto que eu tenho e sirva à vontade para todo mundo. Sabe por quê? Só para o cara que não foi no meu velório, no dia seguinte, cruzar com alguém que foi e falar, bicho, você não sabe o que você perdeu no velório do Cabral. Eu achei... É piadista ou não é? Ah, Marcelo, eu achei isso tão engraçado. Eu falei, Cabral, posso escrever uma crônica sobre isso? Claro que pode. Ele é maluco também. Claro que pode. Então, eu fiz a crônica. Quando eu li a crônica em casa, a Nazira, minha mulher, a falecida, falou, Didu, você não vai publicar isso. Você tem que... Chamava os vinhos, os vinhos do velório do Cabral. Aí ela falou, não, você não vai fazer isso. Pelo menos liga para ele. Vê se ele concorda. É. Aí eu mandei para ele, mandei por e-mail e falei, Cabral, se autoriza publicar? Porque você falou que poderia, mas gostaria que você lesse e tal. Claro que pode, se divertiu. Bonitão, deu um problema. Acharam que ele tinha morrido. A Leda começou a receber telefonemas de pêsames. O pessoal do Pão de Açúcar... Mais próximas do que nós. O pessoal do Pão de Açúcar reuniu a diretoria e falou, nós vamos acionar esse jornalista, o que ele pensa, não sei o quê. E eu contava toda a história, falava, você acompanha o obituário, porque se aparecer lá Carlos Cabral, você vai, largue tudo e vai correndo para o velório e tal e conta a história. E no final eu digo, mas as pessoas não leem, né? Sim. As pessoas não leem, o cara lê o título, lê. Enfim, essa história, nos divertimos muito. E o Dias Lopes, que também dá uma bela entrevista, o Dias Lopes me ligou, tipo, três dias depois, pedindo que eu fosse representá-lo numa viagem a Portugal, e ele me deu um dos maiores sustos que eu já tomei na vida, porque ele tocou o telefone, eu atendi, alô, Dias, ô Dias, que bacana, tudo bem, tudo bem. Escuta, Didu, com aquela voz de coronel do exército, escuta, Didu, você vai no velório do Cabral? Meu, por cinco segundos, eu não percebi que era uma piada dele com a minha crônica, eu achei que por uma infeliz coincidência o Cabral tivesse morrido. Cara, quase desmaiei com o telefone, estava andando, nunca me esqueço, estava andando no jardim, falei, nossa, não é possível, você está brincando. Aí ele deu risada do lado de lá. Falei, não, estou gozando da sua crônica. Cabral também, mas você vê como é que é. Mas eu tenho muita coisa do primeiro de abril, tem coisas... É famoso já. Eu perguntei do primeiro de abril, porque você tem boas polêmicas em relação a essa questão do primeiro de abril, acho que talvez a mais emblemática é a venda da Miolo, pelo menos talvez essa é uma que eu... Não, teve uma pior, a da Miolo eles quiseram me processar. Sim, essa eu me lembro que teve processar. Bom, já abrimos aqui mais um vinho, esse aqui é um Tempranil, não é, Vini? Esse é um Tempranil espanhol. Tempranil, bárbaro. Tá, um San Valentim da família Torres. Ah, olha que legal. Esse vinho é muito gostoso. E o Torres é um cara que, puxa vida, o que esse cara faz pelo vinho, o dicionário que ele criou, a coisa de resgatar castas autóctonas, ele é um dos gênios do mundo do vinho, é o Torres, né? Quer explicar o que é isso aí? Hã? Explicar o que? Ele resgatou... É, uvas autóctonas são aquelas que são oriundas daquele local. Sim. O mundo hoje, ninguém sabe o número certo de uvas, né? Cada hora fala um número. Conta pra gente o trabalho que ele fez, que eu não conheço. Ah, então, o trabalho que ele fez, ele vai em região, ele tá fazendo um viveiro lá na Espanha, onde ele tá resgatando castas que são autóctones da Espanha e reproduzindo. E como que ele faz isso? Ele fica caçando? É, alguém que fala, alguém... Ah, tem estudo de ontemografia também. É, ontemografia. Pra saber achar a origem. Depois vai atrás de DNA. E aí... Fantástico. Traça-se aí uma linha do tempo pra saber... Mas tem que achar a espécie, né? Tem que achar, claro. Sim, sim. Não, e aí você tem todo um trabalho de buscar em vinhas velhas, em locais assim, pra você poder replicar, extrair mudas... Hoje que se sai, hoje fala-se que existem 5 mil castas vites viníferas. Ninguém sabe ao certo porque, quando o cara fala isso, tem os 15 nomes diferentes da Tempranilo, por exemplo. E a Jansons Robinson, num trabalho hercúleo com a Julia Harding, um outro escravo lá, que eu não sei quem é, tem um espanhol também, que acho que é quem carregou o piano. Não lembro o nome dele, não lembro. Ela identifica, tem o Wine Grapes, que é uma obra-prima. Lá tem acho que 1.600 castas identificadas com a origem, vem da onde, tudo. Um negócio, nossa, um negócio fabuloso. E agora o Luiz Otta, que é muito amigo dela, me contou que eles estão pra relançar a edição atualizada. Sabia disso, Vini? Não, do Wine Grapes. Diz que tem uma revisão agora atualizada, que parece que vão ter mais 400 castas. Incrível. Uau, que espetacular. E o Torres, então, que já tá muito velhinho, ele faz isso e ele tem um dicionário do vinho, que eu acho que, inclusive, o Cabral tem participação nesse dicionário. Se não me engano, aí vocês perguntam quando ele vier aí. Vamos fazer mais um brinde, então. Legal, mais um brinde. Saúde, saúde. Saúde. E a vocês, obrigado aí pelo... Eu falo tanto, né? O que você queria perguntar? Eu quero perguntar um monte de coisa, mas antes eu quero saber do primeiro de abril. O primeiro de abril é o seguinte, eu adoro, eu sou muito brincalhão e eu adoro pegar as pessoas de surpresa e falar um absurdo. E o primeiro de abril é uma brincadeira histórica, ela vem de mil e quinhentos e pouco. Eu já até contei essa história em defesa minha, porque o pior primeiro de abril que eu fiz, em termos de consequência, foi em 2020, quando surgiu o Covid. O Covid surgiu um pouquinho antes do primeiro de abril, se vocês lembrarem, foi em março que a coisa que deu aquele pânico, de você não poder sair de casa e tal. A fronteira fechou, aí foi realmente assim. E tinha saído um estudo de uma universidade da Espanha, dando conta de que o vinho, o vinho tinha qualidades para matar o vírus do Covid na boca, porque o vírus não sobrevive ao álcool, ao tanino, ao antuciano, tem quinhentas coisas aqui, para quem está nos ouvindo. Depois do ser humano, está aqui a coisa mais complexa que se conhece. Quinhentos seres vivos em transformação. Então, eu peguei essa matéria e para fazer direito, você tem que escrever direito. E esse aqui é o truque. Então, você tem que fazer primeiro um nariz de cera legal da situação e depois dar notícia. Então, como eu estou sempre criticando o governo que só cria problema para o vinho, só tem burocracia, só tem tributo em cima de tributo, eu falei, porra, peguei esse estudo e falei, olha, a notícia boa do Covid é o seguinte, o governo está para lançar uma medida provisória que vai durar dois anos e que vai ser testado o efeito de um estudo. Aí eu cito o estudo, falo todos os argumentos científicos do estudo e tal. E o governo, então, decidiu zerar impostos do vinho, seja nacional ou importado, em troco de que as associações, tanto do vinho brasileiro como dos importados, façam uma campanha de esclarecimento do consumo responsável do vinho para combater o Covid. Covid, isso deve entrar, aí você tem que usar os termos, isso deve entrar em vigor na data da publicação, o PL é número não sei o que, eu botava uns números, pegava lá um projeto de lei qualquer, punha um número, mudava um dos números e eu postei lá. Bom, bicho, meu site teve 150 mil acessos, da noite para o dia. Até que uma mulher que deve me odiar, lá do sul, me denunciou para o Ministério Público e o Ministério Público me chamou. Falou, eu fui parar, se você pesquisasse na época fake news, estava lá de Durruz, porque foi considerado uma fake news e o Ministério Público queria que eu me retratasse. ele falou, se eu desculpe, eu já me retratei, porque todo o primeiro... aí eu contei a história do primeiro de abril para o Ministério Público, eu anexei as matérias internacionais dessa universidade e falei para ele, e se o senhor acompanhar meu post, todo post de primeiro de abril, no último minuto do primeiro de abril, está postado que era um primeiro de abril. Portanto, eu me retratei. As pessoas é que não leem e repostam sem ler. O cara, quem lesse tudo no dia seguinte, quando estourou, não teria repostado porque sabia que era uma brincadeira. Mas todo ano, todo mundo cai, todo ano é um problema, esse ano de novo é um problema com o vinho artesanal, que eu publiquei um negócio que não, pelo jeito, não vai acontecer nunca. O que que é? Porque o vinho... Podemos entrar nessa outra pauta? Lógico. Não, 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 não. Só conta o primeiro de abril por enquanto. Não, então. Então, o primeiro de abril tiveram vários. Teve o da Miolo, que a conjetora teria com... Esse da Miolo foi emblemático. Eles ficaram muito bravos. Ele falou que a conjetora ia comprar a Miolo. E aí anunciou números, coisas assim, e isso gerou um burburinho gigantesco no mundo do vinho, todo mundo... Meu, mas como assim? Ninguém estava sabendo. Não teve nenhum comentário sobre essa venda da Miolo, né? O maior grupo que tiveram. Eles fizeram uma notificação para todos os clientes do mercado, dizendo que estavam tomando as devidas providências, notas jurídicas e não sei o que. E eu adoro eles. Só que eu pego eles de Cristo porque na época das salvaguardas, eu fui falar com o Adriano Miolo, numa Expo Vinicius e ele virou as costas para mim e saiu andando sem me responder. Eu sou amigo da família, era amigo do pai dele, eu achei aquilo uma indignidade, uma falta de respeito que eu tenho idade para ser pai dele e achei muito feio acima de tudo da indústria do vinho, nunca se pronunciar a respeito, nunca se pronunciaram. Era sempre o Paviani dando a cara para tomar porrada e defender uma coisa indefensável que é a reserva de mercado. Tanto é que recuaram. Então, como eles fizeram isso, eu sempre que posso dar uma gozadinha na Miolo, eu dou, mas admiro muito o trabalho deles. eles, esse gamé wild que o Miguel faz é sensacional. Nós provamos ele. Sensacional. O Miguel é um dos melhores enólogos que tem hoje trabalhando no Brasil, na minha opinião, ao lado do meu amigo que ganhou o enólogo do ano agora. Do Alejandro Cardoso. Do Alejandro Cardoso. Super enólogo. São assim, acima da maioria, são muito craques. Então, esse foi um. Eu fiz um também que fez muito sucesso, dizendo que a Dilma Rousseff tinha decretado uma medida provisória, também como teste de redução de impostos para aumento de consumo e geração de emprego. O vinho, que representa 0,2% do PIB, portanto não mudava nada na receita do governo, seria uma medida provisória mesmo, provisória de dois anos, para ser feito um teste, se realmente geraria mais consumo e mais emprego e não sei o que. Também deu muito. Fiz um do Robert Parker fazendo um guia de vinhos biodinâmicos. Imagina o Parker. Imagina. Só prova Bordeaux. Então, me diviso com isso. O Dura que ele pega temas assim, bem encaixadinho. Quando você olha as matérias e você vai vendo a construção do texto, você fala, pô, ele traz todo, tem todo um que jornalístico, tem todas as matérias, referências, números. Essa da Miolo tinha números de venda, dados, assim, sabe? Você fala, poxa, aparentemente é verdade. Venda falava que eles tinham esperado o Raul Randon falecer, porque o Raul Randon não admitia de jeito nenhum e tal. Que eles fazem, né? Nunca existiu nada disso. O vinho do final do Raul, que é o RAR. O RAR, exato. Aliás, um belo vinho, por sinal. Um belo vinho. E como é que nasce a brincadeira de 1º de abril? Ah, tem que pensar bastante. Eu começo em dezembro a quebrar a cabeça. Não, 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 não. Essa história, 1º de abril, quando que surge isso, você sabe? Ah, não me lembro o 1º que eu fiz, Marcelo. Ah, não, não, não o seu. Não, não, não. Ah, isso é 1.500 e pouco. É que você falou... A corte do rei Luiz, quando mudou o calendário, o calendário era... O calendário mudava na primavera do Hemisfério Norte. O calendário humano, dia 1º do ano, era no primeiro dia da primavera, no Hemisfério Norte. Quando veio o calendário gregoriano, que foi 1.500 e alguma coisa, então mudou para dia 1º de janeiro. Mudou tudo. O ano mudou de janeiro para dezembro, em vez de abril. Não era mais o 1º de abril. Muita gente esquecia e comemorava o 1º do ano no dia 1º de abril. Então, o pessoal que sabia que eles estavam desatualizados inventavam mentiras, marcavam festas que não existiam, faziam brincadeiras para provocar a turma que estava desavisada. Assim nasceu o 1º de abril. Que legal. Mas tomou grande vulto. Tem casos interessantíssimos de grandes jornais que noticiaram morte de monarcas, tiveram que se retratar, tudo. Ainda existe. Eu fiz um com o Ângelo Gaia, sensacional. O Ângelo Gaia estava aqui no Brasil e eu falei... Ângelo, tchê, primo da Abrilha, em Itália? Sim, tchê, eu tô aqui tchê, né? Eu falei... Você topa eu fazer uma pergunta absurda e você encarar que eu vou gravar e vou publicar amanhã? Era um dia... Era um 30 ou 31 de março. Claro, o Ângelo é um doce de pessoa, né? Falou... Claro que eu topo. Então eu ligo a câmera e falo... Ângelo, que maravilhoso, com esta investita de Gaia, a fare um proseco rosso em Valdo Biadne. Mas como é com isso? Imagina, a proseca é uma uva branca, né? Que é a glera. A glera. O Gaia não tem nada em Valdo Biadne. Fazer um vinho rosado. E muito menos um proseco tinto. Ele, na hora, deu uma gargalhada assim... Gaia vai fare tutto che sia buono per vino italiano. E o pessoal achou que ele tinha. Foi, assim, também uma repercussão fenomenal. E não existia nada disso. Agora tem que tomar cuidado, hein? Na mira do Xandão aí com o fake news, hein? Não, agora tá... Exatamente. O mundo tá tão chato que periga de ter um problema mesmo, né? Precisa fazer umas coisas mais poeris. Ele teve que se retratar. O da Covid, que combatia a Covid... O do Covid eu tive que fazer um post. Eu gravei um vídeo. Eu tive que fazer post, vídeo em todas as mídias sociais. Ele disse, ó, gente, é isso que aconteceu, tá? Uma brincadeira, primeiro de abril, tal. Mas vamos entrar aqui um pouco com o Ramatiz aqui? Vamos. Você também é um adepto do vinho biodinâmico. Olha. Explica pra nós, né? Antes de passar a bola pro Ramatiz e depois voltar a bola pra mim, pra falar de vinho brasileiro, o vinho biodinâmico virou uma bandeira minha desde que lá pro 2005, por aí, e o Ramatiz estava junto, nós fomos numa degustação na Casa do Porto com os Nicolás Jolie, que eu não conhecia. O Nicolás Jolie é um grande produtor de Chenamblan, no Vale do Luar, que faz três vinhos. O Clos de la Coulee de Serran, o Clos de la Bergerie e o Vieclot. O Vieclot é o vinhedo mais novo, o Clos de la Coulee de Serran, o mais antigo. Ele é um papa da biodinâmica, tem vários livros publicados, passa parte da vida dele percorrendo o mundo, fazendo palestras. E aí, ele veio nessa palestra, abriu acho que uns oito vinhos pra gente, que foram abertos um dia antes. Vinhos brancos abertos um dia antes, na temperatura ambiente. Eu olhei aquilo lá, né? Quando eu comecei a provar aquilo lá, Marcelo, a minha cabeça deu uma cambalhota. Eu falei, nunca tomei isso na minha vida, e eu já tinha bons anos de vinho. Mas olha, aí eu fiquei embevecido, queria saber tudo, e o cara começou a falar da biodinâmica. E a biodinâmica, pouca gente se dá conta, que é a perfeição do uso da terra. Por isso que eu me bato nisso. Não há interferência química, só há interferência da própria terra, de insumos da própria terra e dos animais. Parte do conceito de forças de Apolo e Dionísio, que um é sol, outro é terra. E ele defende o seguinte, que, eu não sei se você sabe, mas num bago de uva, 94% de toda a matéria sólida de uma uva vem da fotossíntese, não vem da terra. Nas palestras dele, até engraçado, ele fala um inglês todo com sotaque francês, ele fala, why no matter becomes a matter? Ou seja, como que uma não matéria se transforma em matéria? Ou seja, é a prova de que a energia existe, que a terra não vive sem o sol, e que deve existir um equilíbrio. Se você tem equilíbrio, você não tem doença. Essa é a biodinâmica. O seu amigo que só come fruto, ele tem um corpo em equilíbrio. Ele não tem doença, porque ele está equilibrado. E a agricultura é exatamente isso. Porque antigamente, aqui só um parêntese, o vinho sempre foi feito sem químico. A humanidade conhece vinho, pelo que se sabe, há 9 mil anos, pois as escavações mais antigas datam de 7 mil antes de Cristo, lá na Geórgia. Pode ser que você ainda se ache mais antiga. Por enquanto é isso. O vinho nunca teve produto químico, até o Fritz Haber conseguir a síntese do amoníaco e permitir que a indústria química conseguisse produzir um NPK sintético. Que só veio aparecer na agricultura, especialmente da vinha, depois da Segunda Guerra. O Jean-Pierre Amorraud, do Chateau Lepuy, contou para nós, estávamos juntos nessa feira da Renaissance Desapelação, que é um grupo do Nicolas Jolie, contou para a gente como o pai dele baniu o cara que veio vender produtos químicos para o vinho dele, que é biodinâmico, desde 1600 e pouco. Então, ele falou assim, o que aconteceu? Os caras puseram um produto que basicamente é sal, a videira estressa, luta para sobreviver e buscar nutrientes, produz mais. Você sabe que não existia poda verde, né? As pessoas não sabem disso. No mundo do vinho é tudo muito recente. Bordeaux nunca teve uma poda verde até 1966. Os grandes chatôs que todo mundo quer colecionar de 45, os pós-Golão Segu, 45, vale um milhão. Não teve poda verde. Não existia esse conhecimento. Porque se queria volume. Todo mundo queria volume. Os miolos têm uma história bárbara. A avó deles viu alguém cortando, fazendo poda verde, chamou, todo mundo saía fugindo, porque a velha virou e falou, mas quem é isso? Quem cortou? Quem mandou cortar uva? É louco, tá? Porque queria esse volume, não se queria qualidade. Então, o que aconteceu? O mundo, até antes dessa coisa do químico na agricultura, quando entra o químico, voltando, a uva, a videira se estressa para sobreviver e produz mais. Quando ela produz mais, todo mundo ficou muito feliz. Falou, legal, bárbaro isso. Vamos colher mais, vamos produzir mais. Só que ninguém sabia que isso ia quebrar o equilíbrio ecológico que existia no campo. Porque até antes de você ter o adubo químico, que fixa o nitrogênio na raiz da videira, que é o que faz a videira ter vida e florir, antigamente, essa fixação do nitrogênio só acontecia com raiz de chuva ou com raízes de gramíneas. A soja, a cevada, essa coisa toda. Então, o que aconteceu? Quebrou-se o ritmo ecológico que existia no campo e começou um monte de coisa a crescer desordenadamente. Essas gramíneas passaram a ser chamadas de... De ervas daninhas. De ervas daninhas, né? Porque falaram, pô, aqui está tendo um problema de erva daninha. A indústria química, que já tinha feito o início do desastre, adorou. Falou, ótimo, não tem problema. Eu vou fazer um herbicida que você vai jogar aí e vai matar tudo isso. Jogaram herbicida. Ah, bom, mas escuta, agora surgiu um monte de peste aqui. Tem um, porra, um enxame de inseto aqui, que agora não tem mais o predador natural que tinha naquele equilíbrio ecológico. Não tem problema, nós vamos fazer o pesticida. Você compra o pesticida, joga aí. Bom, mas escuta, agora surgiu um monte de fungo, cacete. Não tinha fungo aqui. Bom, claro que não tinha fungo porque tinha o predador natural. Agora não tem. Não tem problema, a gente faz fungicida. E assim a agricultura virou uma produção absolutamente artificial. Se você pegar uma mata virgem, tem 10 milhões de vidas. Uma mata virgem cultivada sem produto químico tem um milhão de vidas. Com produto químico, tem a vida da videira que ela está alimentando, mais nenhuma. Você prefere o biodinâmico ou o convencional? Uau. Então aqui eu encerro a minha defesa do biodinâmico. Sobrou alguma coisa para você falar? Sobrou muito. Eu sei, eu sei. Porque depois do biodinâmico, para eu não monopolizar aqui, que eu queria dar o devido valor a esse rapaz que não é por ser meu filho, ele foi o cara que se apaixonou por esse tema, radicalizou. Ele é muito radical. Esse é o nosso ponto de briga. Eu tomo os vinhos abaixo de 50 paus, que depois a gente vai voltar para esse tema. E ele só toma vinho... Ele hoje aqui está abrindo concessões para vocês. Ele não toma vinho convencional. Não, obrigado, obrigado. Não, está muito bom. Obrigado. Então, ele se apaixonou por esse tema, levou esse tema para o Hotel Emiliano, onde ele foi sommelier. Antes até na... como chamava aquele bar dos bacanas lá? Era o L'Atelier. O L'Atelier. Levou esse tema primeiro para o L'Atelier. Depois foi para o Hotel Emiliano. E lá ele conheceu a Liz Cereja, que adorava esse tema também. Tinha a Enoteca San Vansan, que na ocasião só vendia vinho brasileiro. Ele vendeu esse conceito para ela. Os dois se apaixonaram, casaram. E aí foi a fome com a vontade de comer. Ela cozinhando, ele servindo mesa. Era um lugar que eu queria morar lá. Se tivesse um sótão, eu passava lá toda noite antes de ir embora para casa, eu e minha mulher para tomar uma... Era? Era porque eles se separaram. Hoje eu não vou mais lá. Mas ele muitas vezes não foi reconhecido como isso. Agora vai importar vinho natural e continua fiel na sua filosofia. Quem mandou não tem mídia social. É, exatamente. Não tenho. É. Tem o e-mail e o WhatsApp, é o suficiente para trabalhar. Mas conta para nós um pouquinho. Que bela introdução o seu pai deu aqui. Eu não tinha essa visão. É, aquela coisa. Eu tenho... É uma facilidade muito grande. Às vezes eu até fico um pouco de... Fico sem jeito, próximo de outras pessoas que não tiveram o privilégio que eu tive. Não só cultural da boa mesa, como também de acesso a oportunidades que eu sei que eu só tive por causa dele. Não teria tido se eu tivesse na carreira solo, né? Para mim o vinho vem desde pequeno. Eu lembro de natais, sempre com garrafas importantes de vinho na mesa, da gente olhar. E para mim não era nada, mas já bebia. E depois fui aprender e reconhecer que, opa, estava tomando coisa muito boa na época. A grande mudança foi no nosso bar, no Gaiatre. Foi quando eu peguei o gosto pela mesa do serviço, né? De salão. Até então a gente tinha tido uma pizzaria onde eu gostava de entregar pizza na época. Eu era entregador de pizza com 15 anos de idade. Era um entregador de pizza. Era bem divertido. E aí com 17 estava servindo mesa. E foi quando eu simpatizei com tudo aquilo. E, de novo, a oportunidade de estar aprendendo com o Beato, aprendendo com o Juscelino, aprendendo com o César França. Só tinha gente renomada. O nosso Geraldo. 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 Será que está vivo? Era sommelier do Leopoldo. Que eu não sei nem onde ele está hoje, infelizmente. Era um senhor. Conhecia tudo também. Eu vou, só me dá um minutinho, eu vou fazer uma coisa inusitada que nenhum podcast seu teve até hoje. Pode fazer. Vocês vão continuar com o Ramatiz, eu vou até o Toalete. Eu tenho 71 anos. A vontade. Vai tranquilo. Vocês me desculpem. Eu já volto. Ele vai dar um banho aqui. Vai tranquilo. E aí nasceu daí essa vontade. Ela foi interrompida em parte porque eu acabei pegando o Exército. Fui prestador de serviço militar. Fui para Osasco nove meses lá. Eu era a polícia do Exército. E foi muito engraçado porque aonde eu trabalhei e para onde eu fui, independentemente da área, sempre tive a oportunidade de continuar e poder crescer. Sempre me deram essa oportunidade. E no Exército não foi diferente. Me chamaram e queriam me mandar para Brasília. Queria que eu fosse guarda real. Queria que eu ficasse lá. Guarda presidencial. Por causa do elitismo que a gente tem no nosso país. De ser alto, claro. Enfim. E aí falaram, bom, manda esse rapaz. Esse rapaz tem o perfil de guarda nacional. Aqueles que ficam lá parados quando o presidente está falando em algum lugar. E obviamente que eu falei, olha, me desculpa, não me leva mal. Não é o que eu quero para a minha vida. Eu não vou ser militar. E a minha criação já carregava isso na nossa essência. Porque minha mãe, como meu pai brincou, ela flutuava. Minha mãe aplicava rei, que fazia floral. Frequentei muito a casa de umbanda para ver minha mãe recebendo preto velho. O pessoal não ouviu. Ele falou isso antes. Ah, é verdade. Pode contar, pode contar. Minha mãe foi uma pessoa muito especial, de muita ligação com o etéreo, com o subjetivo da vida. Muita sensibilidade nela. Então a gente sempre teve isso dentro de casa. Eu nunca tive o hábito de consumir remédios. A gente consumia fitoterápicos. A gente gostava sempre da medicina alternativa. A gente sempre teve muita abertura para esse tipo de diálogo dentro de casa. E, consequentemente, eu acho que quando veio a biodinâmica, depois, depois do exército, aí fui fazer faculdade, eu estudei psicologia. E logo no final da faculdade, o Juscelino estava abrindo o Pisele. E eu olhei para o meu pai e falei, cara, eu acho que é a oportunidade para voltar. Porque eu também nunca fui fazer psicologia imaginando que eu fosse ser um psicólogo. Não tive essa vontade. Era uma coisa pessoal. E aí sentei com o Juscelino e ele falou, cara, legal, preciso de um cara que nem você, você fica no bar. Eu queria ser salão, queria ser sommelier e tal, não sei o quê. Mas eu também, obviamente, não tinha gabarito ainda para isso. E ele, imagina, começando o primeiro negócio dele, saindo do grupo fazano, não podia dar um pingo fora do I. Não tinha investimento e tudo mais. E aí acabei ficando no bar, cuidando um pouco da parte de vinhos no bar. Mas ia ajudando um pouco nas filas de espera, no pessoal do terraço, sempre com conhecimento de vinho. E lá foi onde realmente eu voltei a pegar o gosto pela coisa. De salão, de tratar com o cliente, de falar sobre elementos que estão no prato, que combinam com os vinhos. Vinhos de regiões, conheço produtores, enfim, por aí. Isso tudo foi crescendo. E, consequentemente, saindo de lá, eu, de novo, fiquei do lado do meu pai, aprendendo mais ainda, tudo o que eu podia. Eu percebi que, eu falei, bom, eu tenho... A mina de ouro está do meu lado, na verdade, né? Se eu ficar colado, eu vou aprender muito com ele. E, obviamente, conheci o Saul Galvão. Tive oportunidades homéricas de sentar em mesas que hoje são ícones, né? São ícones do mundo do vinho. Pessoas até, alguns já faleceram. Mas eu tive essa oportunidade. O próprio Amarante, impressionante. O Amarante era cliente assim do nosso. O Amarante ia bastante no nosso bar de vinhos, em 99. Ele era clientão. O Beato levava muito cliente no final da noite também. Legal. Era bem divertido. Você contou a história do... Não. E aí... Depois tem uma história para contar dele. E aí, isso aí foi desenrolando. Aí, na ocasião, se eu não me engano, apareceu o Gefrois, o Delacrois, com a oportunidade de montar uma importadora. Por intermédio de um amigo em comum, ele chegou até meu pai e, consequentemente, até mim. E a gente ajudou a desenvolver um plano de vinhos que ele gostaria de trazer. A primeira importação dele foi mediante um parecer nosso de mercado de consumidor brasileiro e que tipos de vinho que poderiam satisfazer esse mercado. Porque ele, obviamente, era um francês que veio morar no Brasil e falou, tá, mas cadê vinho bom? Aonde que eu compro coisa boa? Onde eu tenho acesso às coisas que eu tenho hábito de beber lá? E isso com a Delacrois? Com a Delacrois. E aí, todos os vinhos já eram orgânicos e biodinâmicos nesse interim. E aí, também lá foi uma mudança muito grande, porque eu fiz uma série de palestras junto com o Gefrois. Ele mal falava português. Então, era muito bacana. Ele fazia umas mesas para clientes finais. Ele não tinha ainda a loja física. Era um galpão refrigerado. Então, ele importava os vinhos e fazia direto à venda o B2C, diretamente. E foi muito bacana, porque foi quando eu comecei também muito a me interar com a cultura biodinâmica novinho. Já tinha conhecido o Nicolás Jolie na época, que foi um pouquinho antes. Foi um ou dois anos antes. Eu tenho até hoje uma frase linda do Jolie, porque imagina, eu moleque de tudo. E aí, eu falei para ele, eu falei, cara, eu queria fazer mais pela biodinâmica. Imagina, aquela coisa do jovem, todo fogoso, cheio de energia. Você fala, cara, eu quero fazer um monte de coisa, vamos lá. E aí, ele olhou para mim, todo mundo já estava bêbado, bateu nas minhas costas e falou, Oh, Junior, me chama de Junior até hoje. Oh, Junior, take your time, take your time. E eu, imagina, eu ouvi aquilo e falei, pô, que nada, né? Eu quero para ontem. Mas ele já tinha conseguido enxergar lá na frente, porque a vida que eu construí em cima disso foi incrível. Aí veio a Delacroix, fiz essa série com eles, de lá saí, fui trabalhar em navio, fui um prestador de serviço para a CVC, tomei conta da área de bebidas da CVC durante uma temporada inteira de verão aqui, dos navios que eles fretavam. Fiquei seis meses, quase seis, cinco meses em alto mar, subindo e descendo de navio, foi uma coisa de louco. Foi meu primeiro contato com hotelaria, me apaixonei também, foi um ganho de conhecimento, de cultura incrível. Aí, voltando de lá, logo apareceu, se eu não me engano, a oportunidade de ir trabalhar no Barbacoa, no Barbacoa do D&D. Aí fui para lá, e aí sim eu comecei a ganhar esse corpo, um pouco mais essa referência de falar, o Ramatiz gosta desse tipo de vinho, é esse perfil que ele gosta de imprimir nas cartas, é esse trabalho que ele quer fazer. E aí fiz, aí do Barbacoa fui para o L'Atelier inaugurar, no Jardins. Do L'Atelier conheci o Gustavo Filgueiras, que é o dono do Emiliano, o filho do seu Carlos, o falecido seu Carlos. E aí de lá fui para o Emiliano, onde eu também fiz um trabalho, conheci o Baratino lá, que hoje é chefe executivo do Italy. O Arnor Porto, que era chefe confeiteiro, genial também, conhece tudo de chocolate. E aí de lá, nesse interino, nesse processo, eu acabei conhecendo a Liz. E ela tinha um ano só de enoteca, se eu não me engano, trabalhava com muito produtor brasileiro, tinha uma ou outra importação, ela quebrou a cara com importação, mas alguma coisa deu certo, mas não tinha de longe esse perfil do que é hoje, e que a gente acabou construindo junto. Aí fui para lá, ela falou, meu, aquela coisa, né? Pô, você na verdade é um cara que faz total falta na estrutura lá, também era só ela e mais dois, três funcionários. E aí a gente estava junto, enfim, foi um sonho realizado, porque a gente conseguiu colocar de pé uma cena que não existia até então. E fazer a natureza, né? É, nós viemos com a convicção, eu levei a convicção do biodinâmico lá para dentro, e aí numa das viagens que a gente fez à Europa para agregar mais conhecimento, para trazer um pouco mais de cultura do que estava acontecendo, a gente se deparou com o cenário do vinho natural, que era muito pequeno ainda, mesmo na França, do mesmo jeito, a vinho natural, as pessoas não sabiam o que estava falando. E aí a gente voltou para lá convicto de que tinha que fazer isso, que era isso que a Enoteca tinha que ser, e a gente tinha que tomar a frente disso e tal. E aí numa conversa, no balcão da Enoteca também, voltando de uma feira, meu pai foi um incentivador gigantesco, falou, meu, vocês têm que fazer alguma coisa, tem que fazer, porque ninguém faz, tem que fazer. Eu tinha vindo simplesmente vinho de Portugal? É. Eu falei para ele, meu, vocês já fazem isso aqui, vocês têm que fazer já antes que alguém faça. São as feiras correlatas que tem pelo mundo. E aí, enfim, aí eu e a Alissa colocamos de pé. Foi muito bacana. As primeiras eram lindas, muito intimistas, lá na própria Enoteca. É, começou dentro da Enoteca vendendo 100 ingressos. Hoje a feira vende 2 mil, 3 mil ingressos. Ela tomou uma dimensão absurda. Isso, é, muito bacana. E deu muito subsídio, deu muita, deu holofote, né, deu luz a esse pessoal, principalmente os pequenos produtores, que falaram, pô, legal, tem alguém que incentiva a gente e que pode até, assim, tomar o vinho e não gostar, mas que vai incentivar, vai dar suporte, vai dar orientação. Então a gente cansou de falar, ó, vai falar com o fulano, vai falar com o ciclano, né. A própria Lisete, a Lisete me deu o vinho dela. Eu estava no Emiliano ainda, quando ela me apresentou o vinho dela, que não foi nem ela, foi um dos chefes da equipe do Baratino, que levou o Domínio Vicari e a gente tomou aquilo. Eu falei, nossa, cara, isso aqui é muito diferente. O Ramatino, você viu o vinho da Lisete pro Iosco Gravner? É, foi bonito isso, né. E o Iosco Gravner olhou pra ele e falou assim, mas fazem vinhos desse tipo no Brasil? Foi muito bacana. Olha isso, cara. O Brasil tem um potencial absurdo. Mas pera lá, quem tá ouvindo e até mesmo eu, que preciso entender melhor aí. O natural é mais radical que o biodinâmico. O natural é... Um pouco. Não é questão de ser radical, ele tem um approach diferente, porque o biodinâmico vai seguir toda uma cartilha extensa, muito profunda e que você tem que se dedicar, tem que dedicar a sua vida pra você executar aquilo. Como se chama aquele que é antes do biodinâmico? Orgânico. Orgânico. É assim, a grande família é orgânica. Dentro do orgânico você tem a família menor, o biodinâmico. E dentro dessa família menor, que pode ser orgânico só, não necessariamente biodinâmico, também tem o natural. O natural consegue agregar a todos esses mundos. Porque a biodinâmica, ela trata, na maioria das vezes, quase 100%, do trabalho de videira. Você depois, obviamente, você segue certas orientações na vinificação. Mas o grande trabalho tá na videira. O vinho natural também foca na videira. Uma fruta boa fará um vinho bom. Uma fruta ruim jamais fará um vinho bom. Você pode fazer um vinho ruim de fruta boa, mas você jamais fará um vinho bom de fruta ruim. Isso é sabido pra eles, pra um mundo geral do vinho mais natural ou biodinâmico. O natural, ele julga não intervencionista. Se existe uma palavra pra usar pro produtor de vinho natural, é assim, não intervencionista. Não tem outra coisa pra falar. Nada se tira e nada se acrescenta. Suco de uva fermentado. Seja o que Deus quiser. Obviamente, muito conhecimento, muita técnica, uso de ferramentas. Mas eles não gostam absolutamente de nada que é colocado ou retirado. Até quando vocês comentaram do vinho branco, vocês falaram, não é colado, não é clarificado. Isso é quase que um ponto pacífico pra um produtor de vinho natural. O que pode acontecer é uma clarificação por decantação, porque o vinho acaba a atividade celular, a fermentação vai diminuindo até ela parar. Consequentemente, o movimento do vinho vai estagnando e o sedimento vai decantando. Então, de novo, é uma coisa natural. Ele simplesmente depois retira aquele vinho, separa o sedimento e o vinho não vai lá tão turvo pra garrafa. Mas ele não passou por um processo de, entendeu? É bem diferente e é um movimento quase político também. É isso que eu acho. O vinho natural tem essa coisa... Deixa eu perguntar um pouquinho mais pro Ramatiz. Me explica um pouco mais o que a biodinâmica leva em consideração. Leva a fases da Lua? Sem dúvida. A astrologia, né? Principalmente fases da Lua. Explica um pouco pra mim sobre isso, por favor. Uma coisa muito simples é a gente lembrar que o planeta é feito praticamente de água, né? 8 por 80%, sei lá quantos por cento. Me perdoem aqui, os ouvintes, eu não tenho essa medida até que 70. Então, o que acontece? Quando você tem Lua cheia, bicho, esse volume todo tá em suspensão praticamente. A gente tá. A videira é a mesma coisa. A seiva, ela tá fazendo um processo de subida pra videira. Ela tá vindo da raiz e ela tá subindo. Ela tá numa frequência de ascendência. Na hora que você tem uma Lua nova, uma Lua minguante, ele tá em descendência. Ele tá fazendo o caminho inverso. Isso interfere, por exemplo, em poda. Muito interfere em poda. Você não pode podar quando a seiva tá lá em cima. Você tem que podar quando a seiva tá lá embaixo. É menos agressivo, é menos danoso pro equilíbrio, o engarrafamento também. Por quê? Porque você, de novo, você não tem nada em suspensão. Não entendi. O vinho, ele tem atividade natural dele, celular, certo? Ele tá, ele tem vida. Na hora que você tá com Lua cheia, se ele é um vinho, por exemplo, não filtrado, ele pode tá todo turvo. Porque aquilo tá em suspensão. Ele sofre influência do que é a energia da Lua. De puxar toda a água dele e colocar aquilo em movimento. Maré sobe, maré baixa. Entendeu? No vinho é a mesma coisa. É água, na gente é a mesma coisa. É nenhum produtor engarrafa vinho em Lua cheia. Até os que não são biodinâmicos. Pode perguntar. É uma cultura também ancestral, né? É uma coisa... É uma coisa de conhecimento ancestral que as pessoas pararam de... E não é só Lua. Não é só Lua. Mas que as pessoas, às vezes, relevam porque acham que é uma coisa... Ai, isso aí é de quem abraça a árvore. Isso aí é de quem ficou ivando pra Lua. Você fala, não, pelo contrário. Isso é um conhecimento ancestral. Quantas vezes você não viu meu filho, você tá doente, toma canjinha, toma uma canjinha, toma um banho quente e vai repousar. Ainda é, pra mim, o melhor remédio de todos quando você tá adoentado. Você fica de repouso, você não toma algum remédio. Porque você tem que ir atrás da origem do que te causou o desequilíbrio. Se a gente não vai atrás da origem do desequilíbrio, você vai continuar sempre sofrendo com ele. Você pode amenizar aquilo por um momento porque você tomou um remédio. Mas se você não estudar e não investigar aonde que tá a origem do teu problema, você vai continuar sofrendo as consequências dela pro resto da tua vida. Bom, mas já entendi, então, que não usa fungicida, pesticida, não usa nada disso. Já entendi que respeita as fases da Lua, que mais? Há muito mais coisas. Cada planeta do sistema solar, se você cobrisse a Terra de plástico, a gente morreria em poucos anos. Porque existe uma comunicação energética com todos os planetas. A gente identifica a Lua porque é muito perceptível. Mas os outros planetas também têm suas funções e fases. Então, as rotações são distintas. Você tem planetas que demoram 30 anos pra fazer uma coisa maluca. A gente não conhece isso. Esse Rudolf Steiner, que foi o cara que desenvolveu também as escolas Waldorf, a homeopatia e tudo mais, esse cara estudou muito isso e chegou a conclusões que as pessoas chamam de esotéricas, porque o cara era muito sensível, só que tudo o que ele fez na prática, na agricultura, funciona. Então, o Jolie até fala uma coisa interessante, que acaso é uma coisa que você simplesmente ainda não sabe explicar. Porque a ciência fica uma fera. Pergunta pra um cientista, por que um preparado de um adubo colocado num chifre de vaca, que o Steiner descobriu que é um chifre, que tem uma conexão... De uma vaca que já deu uma cria, pelo menos. É, que tem uma conexão de Dionísio, que é a terra, muito mais forte do que qualquer outro animal. Por que um preparado desses, que na biodinâmica você tem que enterrar de um equinócio ao outro, ele sai 30 vezes mais potencializados do que o mesmo preparado de estrume, acílic, seja lá, são oito preparados distintos, eles potencializam 30 vezes mais do que o mesmo preparado que não ficou enterrado. Que não ficou num chifre. A ciência não sabe explicar, então ela ridiculariza. Ela não explica também por que se apaixona. Você se apaixona por uma mulher e eu por outra. E a gente não quer trocar, porque a minha paixão é a minha paixão. Não tem explicação. Então a ciência tem esse problema. E a ciência quer explicar tudo. O que ela não sabe explicar, ela ridiculariza. Só que isso funciona. Eu quando estive com o Jolie aqui, ele estava num hotel, quando fomos levá-lo, ele falou, você sabe a única coisa que eu trago quando eu viajo? O que, Nicolás? Eu trago um sensor de radiestesia. Já ouviu falar em radiestesia? Ou que o pessoal localiza a água. Eu trago um aparelho de radiestesia e trago uma vela. O que é isso, Jolie? Não, porque é o seguinte. Nos hotéis, existe uma influência enorme de energia. Tanto de eletrônica, como de pessoa. Passam muitas pessoas. Um quarto de hotel é um negócio muito impessoal e com muita interferência de energia. Então eu vou com o aparelho de radiestesia e no ponto mais forte eu acendo uma vela. E por que, Jolie? Porque o fogo tem conexão direto com o Apolo. E o fogo, quando você põe no ponto principal, ele corta tudo. E aí eu durmo tranquilo. Porque se eu dormir sem fazer isso, meu espírito não sai do meu corpo, ele fica flutuando dentro do quarto. Eu não descanso. Quem olha, quem entrar e olhar isso, vai falar Esse cara é um macumbeiro. Esse francês é macumbeiro. Não tem nada de macumba. Tem um conhecimento que as pessoas não têm. E antigamente era isso. Não deixa de ser ciência. Não deixa de ser ciência. O que me agrada muito é esse lado intuitivo que tem envolvendo tudo isso. Não é simplesmente uma coisa de você seguir também uma cartilha. Você conhece alguns produtores que o cara não se cansa de ir na videira, às vezes fazer um trabalho específico para uma videira. Exemplo. Exemplo, qual gema que ele vai decidir que deve continuar para brotar e dar o cacho de uva ou não. Muita gente vai lá e fala, não, é óbvio, porque aqui o braço direito está mais estendido, o esquerdo, então você privilegia um e tira o outro. E para ele não é assim. Ele tem um envolvimento humano com a planta, porque ele considera uma vida. Então ele gosta de se envolver a ponto de ouvir de um produtor que ele falou, cara, eu chego lá e eu tento enxergar o que ela está querendo de mim, o que ela precisa que eu faça. O Jamichal. Para mim é uma coisa chocante isso. Eu me simpatizo demais com isso. É o lado intuitivo. É isso que eu mais gosto, entendeu? No mundo do vinho, e o que mais me trouxe benefícios e alegrias... Sua mãe chegou a interagir com ele? Foi com o Jolie? Ela conheceu o Jolie, conheceu sim. Ele até falou, quando nós comentamos, ele falou, as mulheres são muito melhores na percepção. Não lembrava. Mas a sua esposa deveria ter uma boa conversa com ele, né? Não, porque a gente só falava de vinho. Não, não, eu sei, mas em caso, se ela era sensível. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas precisaria ficar lá um mês. O Jolie não deixa você usar o celular no vinhedo dele. Você é obrigado a desligar. Mas por que, Jolie? Um negócio que eu ligo aqui e falo com o Japão, você acha que não está fazendo nada no meu vinhedo? Eu não sei o que ele está fazendo, mas eu não quero. Olha, um outro exemplo que você perguntou, como é que isso se dá, essa interação, até hoje, os enólogos, mesmo os que trabalham num processo de vinificação industrial, de grandes volumes, ele pode pegar a uva e fazer a medição do grau babo e tudo, para ver antocianinos e tudo mais. Agora, no final das contas, ele acaba apelando para o lado sensitivo dele, de pegar uma uva e mastigar. Não tem outra forma melhor do que fazer um recorrido no vinhedo inteiro, passeando pelas diferentes exposições solares, falando, agora eu vou pegar esse bago e vou provar. Pô, está crocante a semente. Pô, a casca está rompendo e está estalando. Ah, o sumo está bem doce. Óbvio que depois ele vai lançar a mão da ferramenta para confirmar. Mas, às vezes, mesmo a ferramenta confirmando, ele vai provar uma uva, para falar, pô, vou dar mais uma semana. Ou, uma semana não, vou dar mais um dia. Vou dar mais dois dias. Já fez uma diferença brutal. E ele só faz isso comendo uva do pé. Eu acho isso lindo. Você sabe que o que me incomoda nesse tema é o que a gente falou agora há pouco, que a humanidade, há 9 mil anos, faz o vinho do mesmo jeito. Tem 70 anos que a humanidade mudou o jeito de fazer o vinho, basicamente por interesse econômico para a produção de volumes. E aí, todo mundo acha muito estranho fazer um vinho natural. Não, eu não acho estranho, eu acho lindo. Eu tenho uma experiência particular com homeopatia. Eu fui criado com homeopatia. Muitas pessoas se ridicularizam, né? Não acreditam. É, quando eu falo, eu falo, ah, aqui você tomou, foi um... Placebo. Placebo, né? Você se curaria do mesmo jeito. Manda ele virar um vidrinho do placebo para ver se ele fica bem. Porque o que aconteceu foi que o médico foi muito radical comigo, né? Com a minha mãe. Ele falou, suspende todos os... Eu estava condenado à morte. Não me diga. Eu tinha reumatismo infeccioso no sangue. Nossa, cara. E reumatismo infeccioso, você se combate com benzectacil. Hoje, você tem que tomar, no máximo, 600 miligramas a cada 15 dias. Olha, cara. Naquela época, eu tomava 2.400 dia sim, dia não. E está vivo. A minha... Meus bumbuns eram duas ameixas, assim. Ah, nossa. Pretas, porque é muito oleosa, dura. É. A dura era insuportável, né? Para quê? Para tentar diminuir os glóbulos brancos que estavam aumentando, né? Meus cotovelos já estavam inchados, meus joelhos, meu coração estava começando a ficar comprometido e dois anos de tentativa não tinha reduzido. Só aumentava, só aumentava, só aumentava. Minha mãe foi no médico, o médico falou, vou ser sincero com a senhora, a senhora tem que se preparar para o pior. Meu Deus. Porque nós não estamos conseguindo, não sei o que acontece no caso dele. Minha mãe, desesperada, foi atrás do doutor, conheceu, soube de um médico. Hoje eu sei que ele era o papa da homeopatia no Brasil, doutor Nilo Cairo de Souza, aqui em Nor, lá em Curitiba. Fomos para Curitiba. O cara ficou três horas comigo fazendo... Pua. Coisa da íris. Tudo, tudo. Aí no final ele falou, a senhora suspende todos os remédios alopáticos do menino e vai dar para ele esses aqui, deu lá um monte de bolinha de açúcar. Eu com nove anos pesava 27 quilos, eu era um flamingo. O que é isso, bicho? Eu era muito magro, usava bifocal, eu tinha estigmatismo, hipermetropia, estrabismo no olho desde criança. E aí o que aconteceu? Em seis meses eu estava curado da homeopatia e em um ano eu joguei o óculos fora. Genial. Eu cresci, sou o cara mais alto da minha família, sempre tive uma saúde de ferro. Que genial, né? Ou seja, a homeopatia mudou a minha vida. E eu poderia falar muito mais coisas aqui. Então, eu entendo exatamente aonde que encosta isso, porque depois de adulto eu tive o privilégio de entender um pouco mais aonde que a homeopatia mexe. E eu sei que tudo que você falou procede, só que o duro é você encontrar pessoas que realmente saibam orquestrar essas energias tão sutis, né? Claro, claro. Porque não é fácil. Nem um pouco. É uma arte. Ô Marcelo, e hoje o vinho vive um problema terrível nisso, que é o modismo. Como essa palavra natural virou modismo, biodinâmico virou modismo, você vê pessoas falando que são biodinâmicos e não são, dizendo que são naturais e não são, o cara fermenta o vinho de maneira natural e diz que é fermentação espontânea quando não é. É uma confusão só por causa de mercado. Eu entendo que é uma fase isso. Você já ouviu falar de comida kasher? Já, claro. Comida kasher feita por rabinos, né? Ou qualquer coisa kasher que é observada ali, né? Ou auditada por rabinos. Eles estão mexendo com essas energias. É. De modo a não contaminar você com energias que não vão fazer o seu bem. E a homeopatia, não vou falar que é igual, mas é uma coisa parecida. O biodinâmico, pelo que eu entendo, é uma coisa parecida. Sem dúvida. É você mexer com energias, coisas que são muito sutis. Totalmente igual. E que só faz bem. Tipo, não tem porquê. É porque as pessoas estão tão longe disso que soa para elas, é assim, papo de... É, de esoterismo. Falar, esse cara... Fica acreditando aí em Batman, né? Não só se pererê, sei lá. Pois é. Mas não é. Agora, eu gosto de fatos. A questão de um ano, apareceu uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, um cara tabulou os últimos oito anos de avaliações de grandes vinhos. Você deve ter lido isso. O vinho melhorou, hein? Sim. Ah, sempre melhora. Nossa. Você sabe em que dia o vinho do Nicolás Jolie, que dia que ele acha melhor tomar? Não. Sétimo dia depois de aberto. Nossa. É o auge do vinho dele. Uau. Mas aberto na garrafa... Abre a garrafa e deixa na copa, vai tomar no sétimo dia. Ô, Vini, eu já tomei vinho biodinâmico? Biodinâmico no programa aqui. Vocês têm no site um maravilhoso que é do Afros, do Vasco Croft. Ah, grande Vasco. Depois você me fala que eu vou comprar. Vou comprar que eu quero tomar, quero... O Loureiro do Vasco, você vai adorar. Nossa. E aí, Vini, você é um enólogo que estudou lá totalmente fora disso. Como é pra você ouvir tudo isso aí agora? De uma geração formada pela indústria química, né? Pois é. Porque é um problema. Os professores deles todos... Exato. Eu até confesso pra você que nessa linha eu particularmente no âmbito profissional tive pouco contato com essa experiência do mundo orgânico, biodinâmico, natural. Fiquei muito na parte teórica da graduação, enfim... Exatamente. E dos conceitos. E algo que chama muita atenção. E num primeiro momento parece muito distante. Mas trabalhando na indústria, o que a gente nota é que você tem diferentes formas de se fazer vinho e que pode ser bom de diferentes formas. Então, por exemplo, durante as aulas de fermentação, eu, aqui no Brasil, eu aprendi que você tinha que deixar o vinho com o mínimo contato com o oxigênio possível, pro vinho não oxidar, pra você manter controle de temperatura constante, enfim... Quando eu cheguei em Portugal e uma das vinícolas que eu trabalhei, que é a Quinta do Moro, os três primeiros dias da vinificação eram em lagares com tanques abertos na área externa da vinícola. E ele é um maluco sensacional. Como é que é o nome dele? Doutor Miguel Louro? O Miguel Louro é um doce de pessoa, né? Fantástico. Mas e aí, Vini? Como é que você explica? Porque parece que vai contra a lógica. Como é que você achar um vinho sete dias aberto? Olha, essa é a questão do vinho sete dias... Como é que... Me expliquem, que eu tô meio batendo pilha aqui. Eu vou ser sincero pra você que só aprovando pra dizer como é isso ali. Você tem o máximo contato com o oxigênio, né? E eu acredito que essa interação com o meio é o que deve fazer com que esse vinho venha evoluir de uma forma absurda e venha mostrar essas características. Mas eu confesso que é difícil você, sem provar esse vinho e sem fazer essa experiência, explicar como esse vinho vai evoluir e o que características esse vinho vai apresentar. Porque, teoricamente, o que a gente aprende é que esse contato com o oxigênio... Vai deteriorar. Ele vai deteriorar e vai chegar um momento em que você vai perder propriedades, você vai perder características e você vai ter um vinho completamente diferente do vinho que você... Como você aprendeu também que o SO2 vai conservar. Exato. E o SO2 na indústria do vinho, principalmente você pensando em larga escala, em grandes produtores... É necessário. Ele é necessário e é algo vital. Então, o SO2, ele é sanitizante, ele vai evitar que você tenha leveduras ou bactérias contaminantes no vinho. E, normalmente, quando você adiciona o SO2, você inativa tudo e depois você coloca uma levedura que é do teu interesse, que vai privilegiar determinada característica. Além disso, ele vai servir como extrator no momento da maceração. Então, ele vai ter uma série de funções e quando você... É praticamente lógico, assim, quando você vai fazer uma vinificação, ou pelo menos o que eu aprendi na teoria, é que terminou a fermentação, no momento que chegou a uva, você vai fazer ali as análises, você vê o SO2 livre, você vai corrigir e vai adicionar a quantidade de SO2 necessária para aquela vinificação. E quando eu cheguei, por exemplo, novamente no Miguel, eu não fiz uma correção de SO2. Eu falei, mas como que não vai corrigir a SO2 aqui? Em Portugal, na Alentejo. Na Quinta do Moro. Na Quinta do Moro. Eu falei, mas como que a gente não vai corrigir a SO2 aqui? Enfim, como que vai controlar isso? E esse tanque, esse lagar aberto aqui, sabe? E o lagar era na parte externa, sabe? Então, você tinha... Você praticamente não tinha controle de temperatura. Eu falei, meu, como que você vai controlar tudo isso aqui? E o resultado final do vinho é maravilhoso. Um produtor super renomado, super consagrado, um produtor assim... Miguel é um doce. Histórico. E aí você aprende que tem diferentes formas de fazer vinho e que o vinho pode ser bom de diferentes maneiras. Eu tenho uma... Como o Ângelo Gaia colocou. São mercados complementares. Eu não acho que todo mundo tem que ser natural, que todo mundo tem que ser biodinâmico, mas eu sou... Eu vejo dessa maneira, a melhor maneira para mim de ser, de trabalhar e de consumir. E o outro mercado continua existindo. Eu queria ter aberto o vinho hoje. Ele cria muito acesso ao outro mercado. Ele cria muita facilidade para qualquer um. Então, eu também entendo que a gente não pode galopar cinco andares de uma vez. Tem gente que precisa passar por todos os estágios, como a gente passou. Mas não é só isso. É a questão do volume. Existem dois mundos muito distintos no vinho. O vinho, onde o enólogo tem que controlar, porque senão ele não entrega o que o acionista quer e contratou ele para isso. Que é o que o mercado está querendo pagar. Que é o volume. E o vinho do artesão. O vinho do artesão é sempre um experimento. Por isso que eu sou um defensor inegociável do artesão. Ele é que mostra as novidades. Ele é que arrisca. Ele é que dá os caminhos. Por isso que não podiam ter maltratado o Zenker. Ele estava mostrando novos caminhos. Os caras sepultaram o cara por inveja, por ciúme. Quem que é? O Eduardo Zenker. Um produtor brasileiro do Rio Grande do Sul, de garagem. Um produtor artesanal. Enquanto a grande indústria, ela contrata o vinho, que aprendeu na universidade, tudo o que precisa para se precisar produzir um milhão de litros. Ele vai produzir com controle. Não vai errar. O vinho não vai ter bactéria. Não vai ter nada. Para isso, e a sorte da indústria química, ela mata toda a vida que vem do campo, leva para um ambiente asséptico e depois coloca tudo o que precisa. O vinho biodinâmico natural é exatamente o oposto. Você não me mate nada, porque eu quero aquela autenticidade que veio do campo. Aquilo confere personalidade. Inclusive os fungos que estão aqui na minha vinícola é o que eu quero para dar a minha personalidade nesse tanque aberto com a fermentação espontânea. Vai para Chablis e tenta tirar um fungo da parede de um francês lá. Ele te mata na hora, bicho. Porque aquilo é a história dele. O Tondoni uma vez caiu. O Ciro Lila me contou isso. Chegou lá, estava todo mundo triste. Ele achou que tinha morrido alguém da família. O que aconteceu? Levaram ele para o Lúcio. Tinha uma teia de aranha enorme, só metade da teia. Lúcio, tamanho dessa sala. O que aconteceu? Metade da teia caiu. Todo mundo triste, porque aquilo estava lá há dezenas de anos. Aquilo fazia parte da composição de todo o composto de bactérias, fungos e leveduras que dão a personalidade àquele vinho. Lini, e aí? Como é que é fazer um vinho com tanta variável desconhecida? Olha, eu imagino, vou ser muito sincero para você nesse ponto, Marcelo, que eu acho que deve ser um grande desafio. Eu acho que requer muito preparo, requer muito estudo, muito conhecimento. Eu imagino que para um enólogo convencional, que esteja habituado a trabalhar na indústria, a ter que entregar sempre um padrão de qualidade, uma uniformidade, porque tem alguns vinhos que são muito uniformes. Você vai pegar esse vinho safra após safra e você vai ter sempre aquele sabor, sempre aquela característica, sempre aquela tipicidade. Pão human. Exato. Champanhe. Exato. E alguns produtores como esse, é sempre uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe o que você vai esperar. Eu acho que é um grande desafio. Eu acho que deve ser um grande desafio, mas ao mesmo tempo deve ser um grande prazer, porque dá margem para inúmeras possibilidades. Deixa eu complementar essa tua visão, que é fantástica, com a minha fixação no biodinâmico muito mais do que no natural. Vou dizer por quê. na biodinâmica, os grandes produtores biodinâmicos, você tem essa regularidade de qualidade e não tem essa variação de caixinhas de surpresa. Você pode pegar a safra que você quiser do Chateau Lepuy, desde 1600 e pouco, e você não vai ter um vinho, tipo um maluco que fez, falou, ah, faço vinho natural. Não vai achar. O Cerni está lá. O Cerni está lá. Ele tem uma linha que se mantém. O Jolie tem 130 clones naturais diferentes de Chenin Blanc no seu universo. Totalmente protegido, sem nenhuma interferência. Ou seja, inimitável. Não dá nunca para ninguém. Diz que um dia um cara chegou lá e falou, queria comprar umas leveduras suas para fazer um vinho como o seu. Ele falou, bicho, desculpa. Do Jolie. Isso não vai fazer nunca. Eu posso te dar, Asler. Não vai fazer nunca, porque essa diversidade é única daqui. Daquele terror. E agora, é um trabalho bonitão. O Lepuy falou uma coisa sensacional. Como é que a gente toma um vinho desse, Viní? Você compra, paga caro. Clos de la Coulee de Serran. Quem traz hoje é o Javaris Tusserum. Quem traz hoje é a Clarets. Vale a pena. Mas você não precisa no Coulee. Você vende um vinho do Afros. Grande nome da biodinâmica em Portugal. Vasco Croft. Biodinâmico na raiz. Ele é um ser biodinâmico. Não tem produtor biodinâmico para o modismo. Ou o produtor é um cara biodinâmico, ou o vinho dele não vai ser um vinho biodinâmico. Por convicção. O Jean-Pierre Amorrault, o Ramatino tem isso gravado. Ele fez uma entrevista nessa primeira feira da Renaissance Desapelação e perguntou para o velhinho, e agora o seu filho, não me lembro o nome do filho agora, o filho ia fazer universidade e tinha escolhido estudar enologia. Ele falou, não, você vai aprender comigo o que eu aprendi com o meu pai e que aprendeu com o meu avô. E aí um cara pergunta para ele, mas e essa cor de levedura selecionada? Ele fala, escuta, você tem sua mulher, você quer fazer um filho com ela, com o seu esperma ou com o esperma do vizinho? Ou de um outro país? O Jean-Pierre Amorrault, nessa conversa... Bicho! Acabou! Acabou com a história! Acabou com a história! O Jean-Pierre Amorrault, ele falou para mim, ele falou, pô, você me lembra muito o meu filho e aí contou essa história. Ele está estudando enologia em Bordeaux e eu falei para ele, não, ótimo, é a tua escolha, se você quer estudar enologia, faça isso. Mas você tem que entender que lá eles não vão ensinar a fazer o vinho que a gente faz. Porque o vinho que a gente faz aqui é a nossa história engarrafada. A gente está contando uma história, é a história da família que a gente está colocando em forma de líquido dentro da garrafa, com o nome da nossa propriedade. Nossa, que interessante isso, hein? Esse cara é genial. E a faculdade não vai te ensinar isso. Isso é fato. Exato, exato. Chateau Lepuy. Ele fez um dia, um ano, teve, ele é margem direita, prioridade de... Merlot. De Merlot. Aí um dia ele faz uma safra e o pessoal da associação lá sempre está contra, porque o cara é biodinâmico, desde sempre. Então, falaram para ele, esse ano o senhor não tem direito de usar apelação aqui, o seu vinho não representa bordô da margem direita, não sei o quê. Ele falou, ah, tudo bem. pegou o rótulo dele, onde estava a apelação bordô, não sei o quê, ele botou, refuser a lagrimã. Ou seja, foi recusado na avaliação. Sabe o que aconteceu? Vendeu tudo antes e mais caro. Hoje é um vinho de coleção. Segue quase a linha do super toscano, né? É, exatamente. Não é sensacional? Sensacional. Para mim, a grande relação que tem com o que o vinho estava falando é muito a ideia de você conceber a possibilidade de que realmente o tempo é quem molda aquilo que está acontecendo. É o tempo, o dono de tudo. Então, do mesmo jeito que eu hoje estou aqui com vocês, eu sou uma pessoa, daqui mais uns minutos eu já sou outra pessoa. Amanhã, então, nem se fala. Daqui um ano, então, pelo amor de Deus. eu gosto que o vinho tenha isso também. Na enologia moderna, você aprende a fazer o vinho seguindo sempre o mesmo caráter, a mesma personalidade, tentando entregar a mesma coisa ano após ano porque tem o consumidor ávido por aquilo que toma uma vez aqui, toma aquele vinho, daquela uva, daquele produtor. E aí, quando ele vai tomar de novo e não está igual, ele fala, pô, mas aí você me deixou na mão porque eu fui atrás de você para tomar a mesma coisa. E para mim, é um pouco contraditório porque é a natureza. É a natureza que é dona da nossa vida. O mercado é muito fóssil e acaba ditando a regra. Existe essa maleabilidade. A minha forma de ver é uma forma que eu enxergo como mais maleável e onde o tempo é que é o grande é o grande dono da verdade. Eu vou dizer que a minha impressão é a chance de dar merda é enorme. Muito, muito. Mas, se o cara acerta, ele deve fazer um negócio totalmente fora da caixa. Em volumes, como o Vini falou, um amigo meu, o filho da Lisete, trabalhou numa grande produtora, ele estagiou numa grande produtora do Rio Grande do Sul, eles são gaúchos. E ele falou, Ramatiz, cara, na hora que chega para entregar Moscatel, cara, são carretas e carretas e carretas a perder de vista. Como é que aquela uva vai ficar esperando? E a última carreta? Dá diferença com a primeira carreta que chegou? Boa pergunta. Ué, vai com sulfuroso em forma de gás, uma mangueira do meu tamanho, assim, jogando em cima da carreta para tentar parar qualquer tipo de fermentação que possa estar, que possa não, o que está acontecendo. O que está acontecendo? E a cética para desenvolver ali, ó, é assim, cara, é no piscar de olhos e o cara não pode correr esse risco. Ele faz 5 milhões de litros dessa uva. Ele não pode correr esse risco, ele tem que lançar a mão da modernidade. Ou seja, o que você está querendo me dizer é que vinhos biodinâmicos não dá para fazer em grande quantidade. Claro que não. Muito, muito difícil. Ah, vai, a Emiliana, eu não consegui visitar, deu errado a saúde da minha visita. Emiliana é enorme. Quem que é a Emiliana? Emiliana é a maior vinícola orgânica e biodinâmica, essa era a questão que eu queria tirar limpo na visita. É que não é todo vinhedo biodinâmico. E acabou não dando certo, mas é considerado o maior vinhedo biodinâmico do mundo, que é do grupo Contitor. Agora, acho que eu já ouvi falar desse lado. São vinhos maravilhosos. Algumas marcas da Emiliana ficaram bem... É, agora lembrei. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você falou que, não sei quem aí, você vai me relembrar agora, disse que 94% que está no bago da uva veio da fotossíntese. Nicolás Jolie, a biodinâmica, de um modo geral, nem foi ele. Acho que isso é coisa do Rudolf Steiner. Ou seja... Isso é comprovado cientificamente. Não veio da raiz. Não. Não veio do solo. Não, veio da energia solar. Vini. Isso é científico, hein? Isso é científico. Essa informação é científica. Ou seja, toda essa história que a gente fala que foi buscar a raiz... O terroir. Balela, joga fora. Não, não, não. Ou seja, muito pouco. Não, a fotossíntese também faz parte do terroir. Sim. Porque essa fotossíntese vai depender... Mas espera um pouco, ela pegou alguma coisa da terra, porque... 6%... Não, não, não. 94% veio do ar? Não. Ela pegou a água da terra. Ela pegou características. Ela pegou insumos. Nós estamos falando da parte seca. Então. A uva tem... A uva tem do 100%, parte seca vai dar o quê? 10%. Quando você fala parte seca, você quer dizer parte sólida. É, sólida. Seca é o que não é água. Não é líquido. Ok. Então nós estamos lá 90%, acho que até mais, né? É. Acho que até mais. Tem uns 98% de água ali, não duvido. 98% eu não diria, mas... É muito água. É, mas tem muita água. É. E aí, mas essa parte sólida... É toda... É 94% fotossíntese, energia solar. Mas a fotossíntese que foi feita na folha. Sim. Exatamente. É a folha que faz a fotossíntese. Vem do sol para a folha, a folha passa para... A folha produz e joga lá para o bago. Exatamente. Sim. É genial, né? Então, essa é... Demais. Essa história de diminuir cachos, então, procede mesmo na biodinâmica ou não? Claro que procede, sem dúvida. Você vai concentrar. Você vai concentrar o que vem da folha agora. Exatamente. Dos dois. Sim, dos dois. Vai concentrar dos dois. Você pode até diminuir a quantidade de folhas no vinhedo. Exatamente. Porque se você tiver também uma folhagem muito elevada, algumas folhas passam a ser dreno dessa energia, ao invés de fornecer energia para a planta. Isso. Ele produz menos fruta. Exato. Então, você pode aumentar a exposição foliar do... diminuir, né? Ao diminuir ou aumentar a exposição foliar do cacho, né? Ter mais ou menos folhas para você poder ter mais ou menos fotossíntese. E o cacho em contato com o sol? O próprio cacho? Porque as frutas, em geral... Você pega uma manga. Você pega uma manga palme. A parte vermelha é a que estava virada para o sol. A parte verde é a que ficou na sombra. Você sempre vai ver uma manga palme, metade vermelha e metade verde. Ou toda verde. Você nunca tem ela toda vermelha. Só se ela ficou sozinha ali. O sol nasceu aqui, morreu ali. Mas isso é muito raro, né? E a uva? Porque o tanino é a proteção da uva contra os raios ultravioleta. Sabia disso? O tanino é a proteção da uva. Igual a melanina para nós... O tanino faz isso para a uva. A pessoa que tem muito melanina, ela não fica escura? É. Então, o tanino é escuro. Pelo mesmo motivo, ele é tinto. Porque ele protege a uva dos raios ultravioleta. Eu não sabia disso. Ah, protege a fruta. Isso. A polpa. A polpa, exatamente. Que por sua vez protege a semente, que é a origem da vida, da próxima vida. Ou seja, o tanino está para a uva, assim como a melanina está para o ser humano. Mas aí eu preciso que o tanino, então, de repente, em contato com o sol, ele pode aumentar a produção? Pode aumentar. Estou falando teoricamente. Não, é que também... Que é o que eu estou falando que acontece na manga. É, mas tudo bem. Mas é que nem a gente também. Se você ficar exposto no sol do meio-dia, estirado, você vai queimar e vai te machucar. Você não vai produzir melanina. Ele vai te queimar antes de produzir a melanina. É que a gente é... A uva vai fazer a mesma coisa. A gente é Nutellina, né? Você pode perder a uva, você pode perder a uva por excesso de exposição solar. Sim. Ela queima. Mas... E ela, a polpa está verde. A polpa não criou doçura. Não criou doçura. E a semente também está verde. Você vai morder, ela não está crocante. E ela já está toda queimada por fora. Muita exposição solar. Exato. Essa madurez fenólica, que é o grande desafio. Sim. Mas... Está no mesmo nível. A semente, a polpa e a pele terem conseguido o mesmo momento de... É uma arte absurda. Um enólogo, um viticultor, é uma coisa surreal. E aí que entra a coisa da desfólio ou não, mais ou menos. Na verdade, o enólogo não participa disso. Não. Ele acompanha, né? Ele acompanha. Mas, por exemplo, nessa questão aí do que você está dizendo, conforme a maturação, sim, né? Conforme... Quanto maior o tempo de exposição solar do cacho com o sol, você vai tendo um maior acúmulo de compostos fenólicos. E os compostos fenólicos são principalmente os taninos e as antocianinas, que são os compostos de pigmentação. É, dependendo do que o enólogo quer, ele instrui o engenheiro agrônomo, fala, olha, essa uva eu vou querer mais assim. Isso. E não à toa, quando você vai retirar amostras do vinhedo durante o período da maturação, você pega uvas de diferentes pontos do cacho e de diferentes locais do vinhedo para que você possa ter uma análise que seja um pouco mais assertiva. Um equilíbrio. Exato. Porque se você pegar só uvas de cachos que estão em um determinado local, você tem uma característica. Mas, muitas vezes, aquilo pode não representar a forma como aquele vinhedo está tendo... Sem contar que a uva não... As uvas de uma videira não amadurecem todas juntas, né? Não amadurecem de forma uniforme. Porque assim como qualquer outra árvore, você tem frutas maduras e frutas ainda verdes. Exato. Olha que bacana. Sem dúvida. O que nós estamos falando é o reconhecimento de que tem coisas que a gente não controla. A gente só é participativo. A gente só observa. A gente ajuda. A gente dança. A gente dança no momento do tempo certo, né? Isso. Mas, então, é maluco ao mesmo tempo a gente imaginar que depois... Então, eu quero deixar tudo igual, porque... Não existe. Eu acho conflitante. Para mim, é chocante. Porque num momento você está ponderando... É ilusório. Que tal cacho tem menos ou mais exposição, como alguém aqui que frequentou mais... Que tem mais melanina na pele ou não. É a mesma coisa. De repente, por que a gente tem que ser igual? Por que, então, eu vou pegar tudo isso e vou transformar num produto muito parecido? Não faz sentido. A gente estava agora respeitando na terra, no vinhedo, essa particularidade que é de cada um, para depois transformar um vinho num treco, num produto tão parecido com o que tem por aí. Deixa eu só falar uma coisa. O homem, ele se afastou muito, né? Do campo. Sim. Então, eu sou obrigado a pensar que os produtores mais antigos, eles tinham uma forma muito mais natural de fazer o vinho. Sem dúvida. Que criavam o que ele está falando, que é essa história onde o avô ensinou o pai, que ensinou o filho, que ensinou o neto. Não tinha escola de viticultura e enologia. Por isso que lá na Europa, tanto faz a uva. Ninguém está preocupado com a uva. Está preocupado com o produto que é feito. E essa história de uva, cabernet, merlot, isso aqui é coisa do velho mundo, né? Do novo mundo, você fala? Desculpa, do novo mundo. É principalmente... Isso que eu falei tudo faz sentido ou não? Faz, e se você for parar para pensar, você tem regiões clássicas aí do mundo vinho, e eu posso dizer, porque, por exemplo, morei no Alentejo, que é uma importante região, você tem um êxodo rural muito grande. Você tem, cada vez menos, você vê jovens na produção do vinho, na colheita, trabalhando na vinícola, muito pelo contrário. Na maioria das vinícolas que eu trabalhei eram senhorinhas, eram senhores que estavam ali na sua quinta-gésima vindima, ainda colhendo uva, fazendo coisas daquela forma. E, exato, e nesse sentido, as regiões mais clássicas, você tem principalmente uma valorização, a característica do vinho local, do que necessariamente aquela uva. Agora, é claro, que você tem aspectos mercadológicos que têm que ser levados em consideração. Já que eu comentei do Alentejo, por exemplo, no Alentejo, você teve, há alguns anos atrás, uma adição importante de variedades francesas no cultivo das uvas locais, e que trouxeram uma sensível melhora para o vinho da região, e que meio que revolucionou a vitivinicultura no Alentejo. Mas, e isso fez com que, inclusive, por exemplo, a variedade Sirrá, tem um vinho que ficou muito famoso no Alentejo, que se chama Incógnito, que é um vinho elaborado por uma vinícola chamada Cortes de Cima. A Cortes de Cima, eles fizeram vinho com a variedade Sirrá, exclusivamente com Sirrá, e até então a Sirrá não era autorizada na DOC do Alentejo. Quando eles foram levar aquele vinho para o Conselho Regulatório, o Conselho, o vinho era espetacular, mas o Conselho não aprovou que o vinho recebesse o nome da região, que fosse elaborado ali, e o selo, ele tinha que sair só como vinho de Portugal, ponto. E mais nada que dissesse que aquele vinho era do Alentejo. Só que quando o vinho foi para o mercado, ele fez um sucesso absurdo, revolucionou a região, passou a ser comercializado por um valor altíssimo, e aí, a partir do sucesso desse vinho, passou a ser permitido variedades francesas na DOC do Alentejo, para o vinho regional alentejano. Então, você ainda tem para a DOC as variedades portuguesas, autóctones locais, que são utilizados para o vinho DOC, mas para o vinho regional alentejano, você já pode utilizar Merlot, Sirra, Cabernet Sauvignon, e são variedades que... Embora ele já tivesse Alicante Boucher, que não é deles, mas que já virou alentejano. Exato, né? Não é alentejana de origem. Da onde é? Ela é francesa. Mas se deu tão bem lá que virou quase uma uva autóctona. É uma uva híbrida, né? Feita pelo Henri Boucher, e que é um blend da Alicante com a Petit Boucher. Petit Boucher, isso aí. E é uma variedade que é uma variedade tão rara, e ela é tão tintureira que é uma das poucas que até a polpa dessa variedade. É cinzentada, né? É. Ela é avermelhada e ela tem, assim, uma produção, ela tem um rendimento altíssimo e dá uma personalidade para o vinho. Como é que é o nome no ar? O quê? O nome da variedade é Alicante Boucher. Não, mas essa é a categoria que é a escura, tinta, tinta? É, tintureira. Tintureira. Tem alguma coisa no ar. Tintureira. Não, ele falou do... Fugiu o nome. A cruza, ele estava explicando. Ele estava falando da origem, que era o Petit Boucher com Alicante. É que quando a uva ela é tinta por fora e por dentro, parece que tem um nome. É tintureira. Tintureira? Nós chamamos razualmente por tintureira, mas pode ter outros nomes. Mas... Ah, não, estou confundindo com Blanc de Blanc, Blanc de Noir. Isso. Magusito. Então... E a partir desse sucesso dessas uvas, você já tem, por exemplo, produtores no Douro, que é mais tradicional e mais conservador, mas que já estão adicionando algumas variedades internacionais. Você já tem produtores plantando, por exemplo, o Sirá no Douro e tendo ótima qualidade. Então, você tem produtores que produzem Cabernet Sauvignon em Rioja, que é a terra ali da Tempranilho. Então, é óbvio que você tem que analisar o fator comercial, mas no Velho Mundo, sim. Você tem muito mais, assim, um apelo pela característica do vinho da região, pelo terroir, pela história, pela origem. E o nome da variedade em si, ele vem muito mais em segundo plano, assim. É muito mais importante. Eu vou dizer, eu acho essas coisas uma aberração. Eu sou radicalmente contra, intelectualmente mais ainda, porque você pega um país como Portugal, que depois da Itália e da França é a maior diversidade de castas autóctonas. E mais, se você considerar o tamanho de território, ele é disparado maior. Sem dúvida. E por que um país desse precisa lançar a mão de uma uva que não é de lá? Pelo amor de Deus. No futuro, a riqueza de quando as pessoas tiverem traquejo, conhecerem mais vinho e forem curiosas, o que elas vão querer tomar é a regionalidade, a tipicidade. Então, na minha opinião, isso não... Compactuo e assino embaixo. Mas eu também, em parte, consigo entender a necessidade de sobrevivência de um setor que tem que abrir mão daquilo que sempre fez para continuar existindo. E aí ele lança a mão da CIRA, da sei lá qual que seja. Então, também é complicado, né? Por isso que são mercados complementares. Está tudo certo. E tem espaço para todo mundo. Para mim está tudo certo. A pessoa achou que era o melhor caminho fazer isso e ele fez. Legal, cara. Que pena. Você está dormindo tranquilo, tua cabeça deita no travesseiro e está leve. Então, está certo. Você tem que continuar fazendo o que você acredita, né? Queria muito dar um jolice para eles aqui. O jolice já é só orgânico, né? O jolice acho que é só orgânico. O Cabernet Sauvignon da Califórnia. Mas é um vinho que eu adoro. Pensei que a gente tinha aqui, mas não tem. Não tem problema. Nessa linha do que o Ramalho está falando e do que ele estava comentando antes, eu até queria fazer uma pergunta para ele em relação ao vinho, ainda o orgânico e o biodinâmico. Eu queria saber quando você começou ali no grupo Barbacoa, mas no Pizelli, no Emiliano, como foi a aceitação desses locais em adicionar esse tipo de vinho e trazer essa proposta de vinho para a carta que você montou ali naquele momento. E como você vê essa aceitação hoje? Eu acredito que ela aumentou muito, mas ainda deve ter um desafio muito grande pela frente, né? É, aumentou, aumentou exponencialmente, cara. Impressionante. De 10 anos para cá, esse trabalho todo que vem sendo feito é incrível porque hoje você tem mesmo um segmento que está ciente do que é biodinâmico e natural. Isso é muito bacana. Foi, não era fácil, não era fácil até mesmo porque as pessoas, de novo, não sabiam do que se tratava. E o tempo que você gasta explicando, às vezes, é o tempo que você estaria atendendo uma outra mesa que deixou de tomar um vinho que você poderia ter explicado que era uma opção biodinâmica na carta e ele já falou, não, beleza, pede para um outro, pede para o teu ajudante ou pede para o mestre, fala, ó, me traz o vinho, está aqui na carta, eu quero esse, independentemente dele ser biodinâmico. E, obviamente, que eu não conseguia transformar a carta 100%, que foi sempre o meu sonho e que só se concretizou depois na Enoteca San Vansan. Nos outros lugares eu conseguia colocar algumas coisas e, obviamente, por ser uma pessoa mais ligada a isso, mais apaixonada, eu tentava focar a venda nesses novos produtos porque também, no final das contas, os outros acabam vendendo por si só, né? Vocês sabem, bom, vocês talvez não saibam, mas o restaurante vive muitas vezes de rótulos que são cartas marcadas porque o cara economiza na saliva, o cara não precisa depois ter um funcionário, um sommelier como eu que custa tanto, deixar lá para explicar para o cliente alguma coisa sobre uma harmonização. Então, quer saber? Coloca os rótulos tarimbados, o cara já sabe o que ele quer, ele pede isso daqui, coloca 200%, 300% em cima e pronto. O que é uma pena, porque você também vai perdendo diversidade e vai criando cartas muito estabuladas, muito engessadas, né? Mas era difícil muito mais, eu acho, pela relação comercial que muito restaurante acaba criando com o importador. Aí eu acho que é um empencilho maior, se eu não me engano. Ao meu ver, sempre foi. Então, os produtores, os importadores que trabalhavam com esse segmento de vinho, que já eram, ainda são poucos, mas já são bem mais do que eram antes, eles não tinham poder de barganha. Ele não chegava para você e falava, pô, te dou 30%, 40% de desconto. Pô, posso investir tanto na tua adega se você me der tantos por cento da tua carta. Imagina, isso não dá para fazer com um importador que é desse tamanho, isso dá para fazer com um importador que é grande. Então, eu chegava lá com todo o meu salvo a fé de querer fazer uma carta mais sustentável e me deparava algumas vezes com essas complicações econômicas, que de novo, também é compreensível. O cara é um restaurante, ele atende certos tipos de clientes, não tem tempo, ele é uma rede, ele precisa de muito vinho, ele precisa estar distribuído em tantas unidades. Você fala, bicho, é outro negócio, não tem problema. Mas era, ainda acho que hoje ainda tem a dificuldade. Mas hoje, hoje é mais, hoje é, eu acho que é um pouco mais suave. Eu acho que é um pouco mais suave. Esse segmento cresce o dobro do outro no mundo inteiro. é um negócio sensacional. Deve-se muito a feiras como ele e a Liz fizeram, a cartas como a Enoteca, que durante anos foi a única, única restante na América do Sul que só tinha vinho natural. Era uma coisa, hoje acho que deve, não sei se tem outros que só tem vinho nessa linha. E é o trabalho da imprensa, porque você, se você não elucida o consumidor, você nunca vai mudar o consumo. Então, a imprensa, na minha opinião, tem um papel decisivo nisso. E não é por outra razão, na minha opinião, que esse movimento de consumo desses vinhos sustentáveis cresceu tanto, porque é mais entre os jovens, que são mais conscientes da preservação ambiental, de querer um planeta sustentável, de não querer veneno na terra, não querer uma terra improdutiva, não querer ingerir veneno, essa coisa toda. É lento. Esse crescimento de mercado se dá, sem dúvida nenhuma, essa nova geração, que ainda é abaixo de mim, eu já tenho 41. Está te usando. Então, já é essa geração mesmo que fala, não, meu esquema é morar perto do trabalho, meu esquema é andar de bicicleta, o meu esquema é comer do pequeno produtor, é frequentar a feirinha, é privilegiar o orgânico onde dá, e, enfim, eu acho que é uma geração que realmente vai ajudar muito esse mercado a crescer, mais ainda. E nessa linha, como que você vê essas mudanças do mercado agora com o vinho em lata, o pet net, o vinho vegano, enfim, né? Tem... Cara... Estão sendo inundados por várias novidades. Para mim, é tudo bem-vindo. Eu não sou um cara muito romântico a ponto de achar que screw cap perdeu a graça ou de que latinha prejudica. Pelo contrário, se incentiva a pessoa a beber mais, ele está no meu time. Vamos beber vinho. Como eu te falei no começo, não estávamos gravando, eu bebi muito vinho que eu empurrei a rolha. Bebi muito vinho no gargalo, bebi muito vinho em copo, que é copo, não é taça. E nunca deixei de beber vinho por causa disso. Hoje a gente ainda tem isso. E o vinho, de certa forma, no mundo, construiu muito isso. Uma coisa muito aristocrática, por mais que a gente saiba que na Europa é um produto alimentício, é trivial, a gente tem a Europa como aristocracia para a gente. Aqui também veio da aristocracia. Exatamente. Então, quer dizer, as pessoas acham que você precisa de uma super taça para tomar um vinho. quando a gente bebia uísque, era só aristocrata. E eu não quero, eu quero que as pessoas bebam vinho, sabe? Eu bebo vinho na praia, eu bebo vinho onde eu estiver. Eu, quando viajo, eu faço uma conta, pô, vou levar pelo menos umas duas, três garrafinhas na minha mochila, dá para carregar, pelo menos um dia ou outro eu vou tomar um vinho que eu, entendeu? Que eu gosto, que eu tenho um apreço. Então, eu acho que é um pouco por aí, eu acho que é um pouco por aí. assim, todo mundo queria ter uma bolinha de cristal, mas eu acho que são todos bem-vindos, cara. Eu sou fã do bag in box, eu sou fã da latinha, eu preferiria que tivesse uma latinha de vinho orgânico, né? Por que a Emiliana não lança logo isso de uma vez? Eu acho que só vai criando, vai abrindo mais mercado. É um grande player, né? Isso, isso, sem dúvida, é bem-vindo, cara. Bom, tem mais perguntas para fazer para você e para você, mas antes eu queria falar uma coisa. Winecast é patrocinado pela N-Wine. N-Wine hoje é uma das grandes plataformas de vinhos do Brasil, nós temos quase, ou mais já, 3 mil rótulos na vitrine. Ah, que bacana, hein? Temos um clube, temos um aplicativo com uma série de serviços, entre eles, o harmonizador, aonde você fala o prato que você vai comer, ele te diz qual é o vinho que melhor harmoniza. Ajuda pra caramba, né? e criamos também o Digital Sommelier. O que é o Digital Sommelier? Digital Sommelier é uma inteligência artificial que, primeiro, mapeia o seu gosto, o seu perfil de gosto para vinho, o que a gente chama de enoperfil. Uma vez você tendo o seu enoperfil mapeado, o sistema é capaz de predizer que notas você vai dar para vinhos que você ainda nem tomou. Então, ele vai olhar para aquele vinho, você fala assim, que vinho que nota eu vou dar para esse vinho? Vai dar dois. Não vou tomar esse vinho. Melhor não, não vou arriscar. E esse aqui, três? Melhorou. E esse aqui, quatro e meio? Opa! É melhor. Vou para esse. Então, uma vez tendo o perfil mapeado, você pode... A nota é de zero a cinco? De zero a cinco, de meio e meio. Eu vou te mostrar aqui. Não é pouco? Olha, é pouco. A gente, no começo, fez vários testes. O que acontece é o seguinte, para uma pessoa que entende muito de vinho, você falar de zero a cem, ela vai saber dizer setenta e cinco, oitenta e nove. Para uma pessoa que conhece pouco, ela dificilmente vai conseguir... Quanto mais número você põe, mais complicado fica. Então, a gente foi para algo que já estava meio instituído, que era o zero a cinco, para não ter que fazer a pessoa reaprender uma forma nova de pensar. E também é o seguinte, um quatro, que seria um noventa? Oito. Seria um oitenta. Seria oitenta? O quatro, que seria oitenta? E não vai mudar muito do noventa? Isso, exato. Não vai mudar que seria o quatro e meio, sei lá o quê? É muito próximo também, né? Sim. Então, olha só, nós estamos com três mil e oitenta vinhos agora na vitrine. E uma vez você tendo eu no perfil, você pode fazer isso aqui, eu só quero o vinho que eu vou dar cinco. Você já seleciona isso. Eu já vou falar, eu só quero o vinho de quatro, quatro e meio e cinco. Aplicar. Ó, tenho trezentos e oitenta e dois rótulos. A vitrine achou pra mim. Mas me diz o seguinte, Marcelo, quem já fez, quem já fez o Eno Perfil, passou a usar na compra? Você tem essa medida? Sim, e esse é o objetivo. Não, eu imagino que seja, mas eu te pergunto. Você conhece vinho, você sabe dizer, esse eu gosto, esse eu gosto. Mas pra pessoa que está começando... Claro, que não sabe nada. Entendeu? Não quer arriscar. Isso. Eu encontro pessoas que eu indiquei um vinho, depois de um ano, o cavapô, aquele vinho tão gostoso, eu compro sempre. Eu falei, mas como compra sempre? Arrisca, bicho, muda de vinho. Ele não quer arriscar, porque ele não quer cem reais. É caro você errar. É. É caro. Então aqui, agora, esse aqui eu vou dar quatro, tá vendo? Quatro, quatro, tem vários quatro aqui, tá vendo? Ó, quatro e meio, quatro, tá misturado. Quatro, quatro e meio. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou falar pra ele assim, ordena pelo meu EnoPerfil. Então agora ele vai colocar nas primeiras posições o que eu vou dar cinco. Olha, que legal. Tá vendo? Depois o que eu vou dar quatro e meio, depois o que eu vou dar quatro. E vou te falar, não erra uma. E aí independe de preço, ele pode também colocar. Eu posso vir aqui, ó, no preço agora, eu vou falar o seguinte, ó. Então pega essa lista aqui, ó, e eu quero só vinho até... Até cento e cinquenta. cento e cinquenta reais, vamos ver. Opa, mais dois aqui, dois zeros. Então e cinquenta eu não ia achar nenhum. trezentos e quinze, ó. Nem na Europa. Era trezentos e oitenta e dois, né? Até em euro ia ser difícil. Até em euro ia ser difícil. pô, paga bem menos o associado. Exatamente. Então compensa você ser um associado do Inure Club, porque você não recebe o vinho que eu decido e te mando. Você vem na vitrine... Tá certo. ...e escolhe o vinho que você quer dentro... É a ferramenta fenomenal. Não, e é legal que você vai construindo a sua biblioteca de vinho. Sabe por quê? Eu tô convencido que o brasileiro, ele não quer aprender sobre vinho. Ele não quer. Ele quer a dica. E aí você já... Quer facilidades. Você mapeou a dica pra ele. Exatamente. E várias. Agora... Tem cinquenta pra você. Agora eu quero que você... Não vai te decepcionar. Eu quero que você e você tenham o seu Enoperfil mapeado. Vamos fazer. Então você teria que comprar dez vinhos. Aí eu criei o kit Enoperfil. É. O kit Enoperfil são dez garrafinhas. Deixa eu te mostrar aqui, ó. De cinquenta ml cada. Olha que bonitinho. Então você vai abrir o aplicativo e vai dizer pro aplicativo. Olha, o meu kit é o MT-11. Tá. Aí ele já sabe que vinho tá na garrafinha um, que vinho tá na dois. E eu vou dando a nota. Você torna a cega. Você não sabe o que é, concorda? Claro. Então, ó. Dá pra tomar em dois. Você vai pôr numa tacinha. Dá. Dá pra provar em dois. No final, os dois terão o Enoperfil mapeado. Tá. Legal. Genial. Esse é um presente pra vocês. Muito gentil. Obrigado. Pô, bacana. Você carrega aí e você joga. Sempre carrega. Quando é vinho, ele não deixa carregar. As outras coisas, ele fala pra eu carregar. E, Marcelo, aproveitando que você falou de desconto, esse vinho que nós estamos provando hoje tá com super desconto na plataforma, de 40% pra associado. Que que é isso? Um vinho de um enorme produtor, que é o Torres, uma das famílias mais respeitadas e admiradas do mundo. Um grande trabalho, tanto no Chile, na Espanha principalmente, mas no Chile também. O que a Arco tá aparecendo aí na tela. Um grande trabalho, tá? Com esse vinho. Sensacional. O vinho que o Miguel Torres elaborou, pensando no dia dos namorados, foi um presente que ele deu pra esposa dele. Um rótulo muito bonito. No dia dos namorados, em 1957. Desde então é um sucesso. E o associado vai pagar 77 reais nesse vinho. Belíssimo preço. É um vinho que entrega muita qualidade por um preço... Belíssimo preço. Muito interessante. Ficou aqui a dica pra vocês. Mas eu quero abrir mais um vinho pra você. Porque nós temos mais conversa ainda. Se você abrir, eu vou tomar. Então. Tem o que eu vou fazer satisfeito. O vinho do Marco Puyo, que é um... Ah, olha aí. Nós temos aberto o vinho. Que é um grandíssimo enólogo. O Vini pode falar melhor aí o que ele já fez? Fala pra nós aí, Vini. Ah, o Marco trabalhou em grandes vinícolas, né? Ele trabalhou no Chile, na La Postola. Ah, La Postola. Então, enquanto você fala isso, pode explicar. Eu já vou pegar o vinho ali em cima. E eu vou fazer uma coisa que ele já fez duas vezes e eu não fiz nenhuma. Não, legal. Minha idade, você tá brincando. A La Postola faz abordagens biodinâmicas. Faz no Chile, né? No Valeu a Pauta. Família Manier. É. Exato. Eu tive com ela. Famosa pelo licor, né, Alexandre? Isso, é. Eu tive com a mãe do... O rapaz é um doce de pessoa também. Não me lembro agora o nome dele. E a mãe, uma mulher finérrima, cara. E eles são, assim, biodinâmicos na raiz. São convictos. Ah, eu tô lembrado, tô lembrado do... Com o V. Alexander. Isso, exato. Trabalhei muito com isso, cara. Com o V. Alexander. E aí eles têm o... O Closapauta é talvez... É o top, né? É o top. E o Puyo foi de lá. Ele foi, ele trabalhou lá. De onde mais ele foi? Ele trabalhou também na vinha São Pedro Tarapacá. Ah, São Pedro. Com o Cabo da Hornos, enfim, com todos os grandes vinhos. Você sabe qual é a data que ele teve na São Pedro, não? Não sei te dizer exatamente. Porque você sabe, Vini, o São Pedro? Eu tive agora lá, tem um enólogo jovem maravilhoso. E eu comentei com ele, fiquei feliz que eles estão voltando àquele Cabo de Hornos. Mesmo? Que eu acho... É, estão voltando. Eu provei. Estão voltando. Porque em 98, o Cabo de Hornos, na minha opinião, estava entre os cinco melhores vinhos do Chile. Ele era muito bordô, muito elegante. Depois, mudaram o enólogo e o cara encheu de madeira, bicho. Ele veio na contramão fazendo aquele vinho que o Parker gostava 20 anos antes. É, mais musculoso, suculento, fruta madura, alcoólica. E eu comentei com esse novo rapaz, que eu não vou me lembrar o nome, mas muito legal, que está fazendo vários experimentos e eles estão voltando ao estilo, que eu não sei se era do tempo do puio. Olha, pode ser, porque o Marco, ele esteve aqui conosco em uma das primeiras experiências, não no Winecast, mas, enfim, para outras questões. E uma das coisas que ele nos contou foi que o primeiro estágio dele em vinícola foi justamente em Bordeaux. E foi no Lafay Hot Shield. É, tem a ver então. E foi uma experiência para ele super interessante, porque ele falou que ele ficou praticamente a safra inteira atuando, limpando a adega, fazendo remontagem, limpando o tanque. Aquele glamour que ele imaginou. Exato, e ele conta que ele chegou como enólogo, recém-formado, achando que sabia tudo. E quando ele chegou lá, as três primeiras semanas, só limpando a adega, ele falou, cara, não é possível, eu não vim aqui para fazer isso, né? Quando que eu vou ter contato com a uva, né? E aí ele levou isso para o enólogo, o pessoal contou para ele que não era assim, que tinha todo um procedimento, que tinha toda uma questão. Depois de um tempo, começaram a deixar ele poder fazer remontagem. Depois começaram a deixar ele fazer algumas análises no campo, até ele poder, de fato, poder... Ah, não pensa que vai chegar aqui. E foi uma experiência que ele conta que foi um divisor de águas, né? Sensacional. E que ele leva isso para a vida dele inteira. Lindo. E depois de passar, ele também trabalhou na Errazores, né? Com o Dom Max Menino. Ah, ele teve no Errazores também? Na Cumbre, exato, grandes vinhos. Também tem abordagem biodinâmica. Também tem abordagem. Exato. Nossa, o Vinhedo do Senha é uma... Já teve no Vinhedo do Senha? Ainda não tive oportunidade, mas... Nossa, Vini, que... Eu só queria que ele vinificasse lá. Porque ele leva as uvas até Errazores para vinificar. Para vinificar lá. Mas lá, se ele fizesse um tanque aberto, bonitão, ele ia fazer um vinhaço, viu? Seria fantástico, né? É, o Eduardo Chado, que é um doce... Espetacular. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Chado, que quando eu tinha o programa na CNT, e quem patrocinava era a Expand, e nós gravamos um programa maravilhoso no antigo restaurante do Jacã, na Rua Bahia. Lembra desse restaurante que ele teve na... Claro, claro, que tinha a loja da Expand. Eu fiz uma matéria lá com... É, fiz uma entrevista lá com o Chado, e ele... Nossa, deu um show. Ali um parênteses, um... Mais um parênteses. Aqui é o festival do parênteses. Ali um case, um case de restaurante, o Jacã lá, porque o Otávio falou que quando montaram a loja, a ideia era que o consumidor pudesse ter o preço de lojista. Mas tomasse o vinho, o cliente no restaurante do Jacã ia ter o preço de lojista. Ele falou, cara, as pessoas não compram, não estão bebendo. Olha que informação isso. Aí ele passou a praticar o markup de qualquer restaurante comum. Aí as pessoas passaram a beber. Você acredita nisso? Porque estavam pagando mais. Você acredita? Ele falou, como é que é possível? Eu faço vinho barato e não tomam. A cabeça do consumidor? Aí eu falo, então tá bom, quer saber? Larga a mão. Faz o markup que é mesmo comum de restaurante. Aumentou a venda. O Otávio foi pioneiro nessa coisa da loja com o restaurante. Era um projeto, ele fez muita coisa antes dos outros. E isso foi tão chocante que depois o Ramatiz fez um teste com o próprio Chateau Lepuy, que a gente falou, quando teve a Enoteca, ele pôs o Chateau Lepuy como o vinho mais barato. Você sabe que ninguém pede o vinho mais barato da carta. Ninguém pede, porque tem vergonha que o sommelier vai achar que ele é pão duro ou que ele é duro e que não vai comprar. Então ele compra sempre o imediatamente superior. O segundo ou terceiro é sempre o mais vendido da carta. E o Ramatiz botou o Lepuy, era abaixo do preço de custo, só de gozação. Não vendeu uma garrafa. Eu estava disposto a perder dinheiro. Eu falei, não, porque também não era vinho que eu ia vender. Então tinha uma, duas garrafas. Falei, não, vamos fazer um teste. Eu pago, tira do meu salário, não tem problema. Mas vamos fazer. Não vendeu. Não vende. Ele lembrou bem, porque eu tinha esquecido disso. O Otávio contou para a gente. Didu, ele fez isso. Eu pus a preço de loja, não vendia vinho. Vendia, assim, vai, 20 garrafas. A hora que eu botei um markup maior, igual dos outros restaurantes, aí passou a vender 80, 100 garrafas. E isso eu acho que mudou bastante. Desses anos para cá, isso tem melhorado. Restaurantes têm se dado conta de que se fizer um markup abusivo, a pessoa tem sites, ele tem como chegar na informação de quanto custa aquele vinho, quem importa. E aí fala para o restaurante, mas escuta, esse vinho custa um quinto do valor que você está cobrando. Não tem cabimento, eu não vou tomar. Então essa realidade hoje é muito mais palpável para o consumidor. E que é ótimo para o vinho e que é ótimo para que o negócio aumente, que o consumo aumente. Porque senão, outro grande problema que a gente enfrenta para o baixo consumo é o valor. É o valor de produto. Mas isso não é a menor dúvida. Você vai, se atravessa a fronteira aqui e vai para o Uruguai, você encontra vinhos finos a preço de cerveja no supermercado. Sim. Veja. É um pecado isso. É muito comum. E tudo fruto do abuso brasileiro de... O abuso brasileiro de... Primeiro vinho, pô. Eu saí aqui do... Desculpa. Já voltei. Eu já, imagina. Pode ser. Foi encher minha taça. Mas é tudo culpa desse excesso de burocracia e excesso de tributo. É uma coisa... Vocês não importam, né? Você importa pela NY? Não, não. A gente compra. Entende importar? Nós chegamos a importar, mas não foi nós exatamente direto. Usou uma trade e tal. Não, é um parceiro. A Irwani não tem... A Irwani só trabalha com parceiros, né? Mas a gente encontrou alguns vinhos interessantes e pediu para um parceiro importar. Nossa, que delícia que está isso. Isso aqui eu não conhecia, eu quero falar. Ah, Sansô, Sansô. Saúve é muito legal. Isso. E aqui só... Vou fazer mais um brinde. Só para orientá-los aqui, né? O Marco, depois de todo esse tempo que ele trabalhou nessas vinícolas... Marco, maravilhoso. Mais um, maravilhoso. Ele resolveu adquirir algumas terras, né? Até por ter trabalhado tanto tempo e tão bem ali em vinícolas no vale do Colchágua. E ele comprou uma propriedade ali em Pumanque, aonde ele vinifica os seus vinhos. Praticamente todos eles. Mas a exceção é esse vinho aqui que ele colhe as uvas no Vade da Oitata, né? Um Sansô de vinhas velhas, ali um pouco mais ao sul. Nossa, que preciosidade. Com uma proposta diferente dos outros vinhos do Marco. Os outros vinhos, em geral, tem uma característica de ser um vinho um pouco mais extraído, um pouco mais alcoólico, um pouco mais intenso em tanino, em corpo, né? Em passagem, em barriga de carvalho. E aqui, acho que ele trouxe muito bem o que é a tipicidade, o que é a característica da Sansô. Você sabe se são leveduras indígenas? Porque ele tem uma pegada de fermentação. Pô, pelos lugares que ele trabalhou, pelas vinícolas que ele passou. Uau! Deixa eu ver aqui. Tem um jeitão de fermentação. Eu não duvido que possa vir a ter, tá? Uvas provém de antigos vinhedos do Vale da Oitata. Um vinícada a 20 quilômetros do Oceano Pacífico, de solo granito, brisa fria marina e invernos chuvosos, característicos desse terroir. Que mundo fenomenal, cara. Ele não cita exatamente se ele faz como levedura. Esse é um vinho que eu não conheço. Depois de 35 mil vinhos, é um vinho novo pra mim. Olha que legal. Sim, mas esse vinho tem dois anos de vida. Por isso que eu quis abrir pra você. Não, eu fico... Obrigado. Fico obedecido e agradeço. Apenas 8 mil garrafas, então esse realmente é um projeto, no caso desse vinho aqui, muito pequeno. Mas eu acho que ele trouxe aqui... Diferenciado, né? É. Ele trouxe aqui um vinho super elevado. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Preciso entrar nos pontos polêmicos aqui. Ah, é o que eu mais gosto. Você... Tá muito largo. Você, primeiro, eu quero entrar em dois mais difíceis e um mais fácil. Você tem um abaixo de 50. É, eu tinha há anos... Não tem mais. Não tenho? Tenho. Tenho porque ainda existe. Sim. Por incrível que pare. Por incrível que pare. Ah, eu vou te dar um exemplo. Ainda dá pra pegar. Ainda não. Um amigo meu, um amigo meu, eu recebo muita consulta. Minha mulher falava, Didu, cria um disque Didu, um 0800, pelo menos você ganha um troco. Eu vou fazer aqui, ó, uma curiosidade. Eu vou colocar 50 aqui. Vê o que que você tem. Vamos ver o que que vai vir pra mim. Não, você tem porque apareceu algum aí. Agora há pouco que você tava pesquisando. Olha lá, tem um 45,90 ali pro associado. Menos até 35. Perdi aqui. É aqui, peraí. É, o real não tem. De um real não tem. Tava ali só um real. Ah, não, não, não. Sim. Você sabe, quando eu criei o abaixo de 50 paus, os primeiros vinhos... 39 vinhos abaixo de 50. Olha aí. Que eu vou dar 4, 4,5 ou 5. Olha só, bicho. Tá vendo? Olha aí. Olha aqui, ó. Meu Eno Perfil já tá clicado. Então, ó. Esse é o seu Eno Perfil? É o meu. Então, essa... A hora que você tiver alugado com o seu, a ordem vai ser outra. Tá, claro. Então, ó. Tem um que eu vou dar 5 aqui, ó. Olha que legal. Menos Aires Malbec. Tem um que eu vou dar 4. Esse aqui eu vou dar 4,5. Mas também você tá pondo o preço de associado, né? É, preço de associado, exatamente. Se eu colocar preço 1... Mas tem um que mesmo sem ser associado é 40, ó lá. Cadê? Ah, então. A clama é... Esse aqui, né? É. Mas olha, pra você ter uma ideia. Os vinhos que eu indiquei no início dos abaixo de 50 paus, que deve ter... Quantos anos tem isso, hein? Putz, faz um bom tempo que você já faz isso, hein? Não, estão todos na faixa de 250, 300. Ah, os antigos 50. É, os antigos 50. Vou comprar esses vinhos todos aqui, Vini. Agora, claro. Mas é claro. São boas opções, sem dúvida. Claro. Sabe por quê? É o que eu digo... No mínimo, acerta o meu ano perfil. Fala, errou. É, pra conferir, pra checar o ano perfil. Que às vezes, uma vez ou outra, pode... Olha o Mapuzão aqui, ó. É, velho. Salvinhão Blanc. Olha o Cordeiro com o Piel de Lobo Malbec. Cordeiro com o Piel de Lobo. É que nós estamos com vários vinhos com preços muito bons, né? E você vê que às vezes a gente consegue desconto. Elegido. O Elegido... Sabe quanto custava o Elegido, quando eu comecei a fazer os 50 paus? Ah. 12 reais. Da Montes Toscanini, né? Nossa. Ele me pediu, ele falou, Didu, para de falar do meu vinho, que eu não consigo aumentar o preço. Todo mundo quer pagar. Era Casa Flora. Não sei se ainda é. Era Casa Flora. Para de falar do meu vinho, porque eu divulguei tanto o Elegido Montes Toscanini. É. Agora... Nossa, olha o promesso aqui, Chardonnay. Isso dá pra você ter uma base, né? Gostei desse aqui, me lembro dele. Mas hoje é 50 e... Ah. É, mas é o que você falou. Os outros de 50 hoje estão perto dos 200, são quatro vezes. Vou te falar. O de 12 está 40, quatro vezes. É importante esse ponto que você tocou, porque independente dos vinhos terem aumentado muito, e não aumentaram porque o importador virou ganancioso, não é verdade? Tudo aumentou também, né? Aumentou porque houve inflação, houve aumento de tributo, houve aumento de burocracia, houve aumento de tudo. Então, mas o que não mudou é o fato de que as pessoas... Uma pessoa que toma uma garrafa por semana, se ela tomar uma garrafa de 50 paus, são 200 paus. Não é muita gente. Não é muita gente que pode gastar 200 paus por mês. É 20% de um salário mínimo. Isso. Pois é. Essa perspectiva que eu, às vezes, até critico meus colegas da imprensa, que perdem a noção da realidade. A gente escreve para o todo. Eu recebo... Estava contando, a minha mulher fala, Didu, monta um 0800, um disco de Du, para pelo menos ganhar alguns centavos da quantidade de gente que te liga para pedir uma informação, uma dica. Essa semana um amigo meu liga, fala assim, Didu, meu filho vai casar, eu vou fazer uma festa, estou aqui numa saia justa, porque, poxa, eu não quero fazer feio, mas sabe como é que é casamento, é tudo caro, eu já gastei demais, blá, 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 queria um vinho barato. Eu falei, olha, se você quer um vinho barato, eu digo para todo mundo, abaixo de 50 paus, você priorize vinho nacional. É incomparavelmente superior em termos de qualidade, eu discuto isso com quem quiser, se vocês quiserem, a gente faz as cegas e todo mundo vai quebrar a cara. Porque não tem erro. É dividir por 5. Um vinho de 50 paus importado é 10. E o de 50 paus brasileiro é 50. Então, é outra categoria de vinho. Não tem discussão, você pode até ter uma agulha no palheiro, uma ou outra, acontece, mas não é a regra. Então, eu falei para ele, deixa eu te falar, na minha opinião, você compre o Aurora Varietal Pinot Noir. Grande vinho, tem tipicidade, é de volume? É, o cara deve fazer, sei lá, um milhão de litros ou mais. Um milhão de litros, deve usar oak tip, mas ele sabe usar, ele faz direito, não exagera. É um vinho que vai agradar a todo mundo, é versátil na harmonização, porque eu já sei, você vai cair lá no picadinho, não sei o que, como chama aquele, meu tio falava que é um picadinho metido à besta, o estrogonofe. Estrogonofe é um picadinho metido à besta. Na época, só tinha champignon importado, né? Esse champignon que hoje tem um monte aí, cooperativa de cutia, não existia, era importado. É, para a gente era em conserva ainda, né? Não tinha nem in natura. E quando eu era criança, era importado, você imagina. Então, era muito chique fazer um estrogonofe. Eu falei, eu sei que o jantar vai cair nisso, então sirva um Pinot Noir, que é um vinho leve, é gostoso, vai agradar a todo mundo. Pô, e olha, você falou bem, eu estava pensando nisso e tal. Passa um dia, ele me liga. Didu, o que você acha? Eu achei aqui uma oferta no Sam's Club, sei lá onde é que foi, de um Crius Malbec a 39, não sei quanto, 39,90, se eu comprar não sei quantas caixas, e o Pinot Noir está 27, não sei quanto. O que você acha? Eu falei, eu acho que o Pinot Noir é melhor, mas que o público vai gostar mais do Crius Malbec, porque é um vinho, é um Malbec, é importado, eles vão achar que você não está economizando. Se eu fosse escolher, escolhi o Pinot Noir. Ele falou, por isso que eu gosto de você, eu acho a mesma coisa. Mas é isso, porque o brasileiro ainda acha que importado é melhor, o cara não quer gastar, o cara não quer gastar, ele vai gastar 40 reais no casamento do filho, que vai casar uma vez na vida. 40 reais, bonitão. Nós estamos falando de realidade brasileira. liga para o Cabral, aliás, quando você entrevistar o Cabral, você vai ver. Até outro dia, antes desse caos todo de câmbio, 80% dos vinhos que vendiam era abaixo de 30 reais. No Pão de Açúcar. Hoje deve ser 50 ou 60. Essa é a realidade brasileira. O Pão de Açúcar vende 10% de todo o vinho vendido no Brasil hoje, é Pão de Açúcar. E o ticket médio é abaixo de 70 reais. Então, desculpa, essa é a realidade brasileira. Nós vivemos num mundo de faz de conta. O Didu toma coisas que se eu fosse comprar, jamais tomaria. Agradeço aos importadores, aos divulgadores, aos produtores, as maravilhas que eu tomo. Mas eu não posso, como um colunista de vinho, ficar preso a esse tipo de divulgação. Então, eu faço abaixo de 50 pausas. Toda hora encontro. O ano passado, fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Porque, feliz, porque um vinho brasileiro, a única medalha de ouro do Decanter Worldwide Wine Awards, da revista Decanter em Londres, que é considerado hoje a avaliação mais isenta e mais rígida que existe de vinho da revista Decanter, elegeu uma única medalha de ouro brasileira, que era um vinho de 49 reais, Sandiovese, do Campo Largo? Não, não é Campo Largo, é o português. É, como é que chama? Aqui, ó, sacola é deles. Campestre. Vinícola Campestre, que faz o vinho... Pérgola. Faz o vinho Pérgola, campeão de venda de vinho de mesa no Brasil. Ele faz uma linha chamada Zanotto. Zanotto, custava 49 reais. Mas, quando ganhou a medalha, passou para 78, uma coisa assim, e esgotou. Porque, agora, sabe por que eu fiquei triste? Porque a imprensa ignorou. Eu só vi o Celso Maçom, da época, divulgando. E o Didu. Eu vi gente divulgando o torneio, divulgando o pouco de medalha que teve, não sei o quê. Ninguém mencionou. Por quê? Porque o produtor faz o vinho de mesa? Ah, gente, desculpa. Isso é de uma pobreza? Isso é de uma tristeza que mostra bem o elitismo que veio o vinho. Porque é o que eu te falei. Quem tomava vinho? Eu, por sorte, vim de uma família que tinha dinheiro. E tinha amigos que tinham dinheiro. Quem tomava vinho é quem tinha vinho em casa. Você tinha o Depósito Normal, o Mapping, o Casa Prata, o Gomes Carreira, e só meia dúzia. Meia dúzia. Não existia vinho importado, era só para bacana. Não tinha cultura do vinho importado. E quem tomava, tomava vinho brasileiro, o Lejom, o não sei o quê, o Libre Falmiche brasileiro, lá do Otávio, os do Otávio, os do Otávio era importado. Mas o Fabrício fazia lá, não me lembro agora, o Zeller Katz, sei lá como é que chamava, que ele punha gotinha de givodã que ele mesmo me contou. Eu posso falar porque ele me contou. Punha gotinha de givodã e o brasileiro tomava, era chique. E era vinho branco, não se tomava vinho tinto. O brasileiro gostava do vinho branco. Então, era uma cultura de elite. É natural que hoje as pessoas ainda achem que o vinho é uma coisa nobre, porque é muito novo. Eu sei que eu sou velho e estou falando uma coisa da minha juventude, mas na linha do tempo não é nada. Não é nada década de 70, 80, é ontem. Como eu falei para vocês, Bodô não tinha pó da verda em 66. Gente do céu, é tudo muito novo. E é uma pena porque os formadores de opinião, os jornalistas, as referências, eles no Brasil adoram ignorar. Eles não querem o comparativo ou não querem nem trazer à tona que o consumo de vinho aqui que a gente tem é o de vinho de mesa, não é o de vinífera. É, o próprio... Tudo bem que tem a indústria vinífera, ok. E que, de novo, são mercados complementares. Agora, dizer e negar e virar o rosto para a uva americana não faz sentido nenhum, porque ela, na verdade, é que faz o consumidor beber e que, em algum ponto, vai beber o vinífera depois. Pois, é questão de tempo. Não, escuta, tanto isso é mercado... Você entendeu, é um step by step, o baby. É tanto mercado que a Conceitora entrou de sola nesse mercado. Agora, aquela Freixenet traz um vinho feito na Espanha, engarrafado na Inglaterra. É, você vê. Adoscado. O Mia. Não, é o Mia também, mas ele tem uma linha em garrafa muito sedutor, o rótulo, chama I Love, não sei o quê. Ah, é o I Hurt. Ah, é Hurt, exatamente. Cada ano é num local diferente. Muito simpático e tal. Vinho com residual de açúcar. Nós temos, hein, NWN. Aqueles caras agora aqui da Argentina, que são enormes, estão fazendo também um vinho com residual de açúcar, com uma campanha enorme. Eu participei de uma live com eles, é a Wine que está trazendo. Não me lembro agora o nome. Doda, Doda, Doda... Enfim, por quê? Porque viram que o vinho com residual de açúcar, que antes era só em garrafão... Você sabe um dos problemas de falta de garrafa no Brasil? Cem milhões, cem milhões de garrafas de vinho foram para vinho que era de garrafão. Para ganhar status para o vinho de garrafão, para o consumidor que quer tomar aquele vinho, mas não quer passar vergonha com o garrafão que tem a imagem de vinho do pobretão. Cem milhões. É lindo isso. Isso é mercado. Isso mostra a vivacidade de um mercado que quer ganhar o status, que está aprimorando o seu gosto. Se os grandes produtores internacionais estão fazendo o vinho com residual de açúcar, é porque viram isso. E estão pondo lá a sua marca. Doda, né? Doda o vinho. Não lembro. Não, mas o reservado é o melhor... O reservado é o melhor exemplo. É o melhor exemplo. E por quê? Está lá com o titoro. Depois ele vai passar. Uma hora ele está tomando o melchó. Uma hora ele está no... E agora tem até o sweet red, né? O que é o sweet red? O sweet red é isso. É um tinto suave. É um tinto suave. Não tem nada de errado. Agora, a imprensa do vinho não pode debochar disso. É um desrespeito. É um desrespeito, bicho. A crítica é com a comunicação. Ah, faça a boa. É com... É informar. Isso tem que ter respeito. É um consumidor de vinho. Ele não está tomando cerveja. Exatamente. Ele já está no nosso time. O Casal Garcia também trouxe o Casal Garcia suave. O Casal Garcia suave, exatamente. E a gente estava aqui com o Felipe Galtaroça há um tempo atrás e se tornou... E ele contou que foi o maior... Se tornou o maior produto hoje da Aveleda, né? Eu estou em dúvida se é bom mesmo esse vinho. É, deixa eu colocar mais um pouco aqui. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, Dudu. Fala. A gente esteve no Sul agora há pouco e tomou vinhos muito interessantes. Muito. Vinhos que me assustaram até. É, muito. Porque eu falei, como pode isso aqui estar aqui no Brasil? Um vinho... É, demais. Eu conhecia... Ah, uma única. Não sei se você já conheceu. Conheço, claro. Adorei os vinhos dele. Embora que são... Faleceu o cara. É um pecado. Irmão do... Do Brandelli lá. Do Brandelli, né? É. E eu gostei muito. Mas eu gostei também do Wilde, da Miolo. O Wilde é um show de vinho. É o nosso bocholet no voo. É, tomamos um Gamet, né? Isso. O Gamet e o Gamet. Agora. Que é o primeiro vinho da safra. Agora, espera um pouquinho. A minha pergunta é... Com muitas vinícolas, eu não consigo trabalhar. Por causa do preço. É. E aí eu queria entender um pouco... Você tem uma briguinha aí com essa história, não tem? Tenho muita briga com o vinho nacional. Eu sou um grande fã do vinho nacional. Defendo, divulgo. Só que é o seguinte. Para quem está nos ouvindo e talvez não saiba disso. O Brasil tem cerca de mil... O Felipe até falou em mil e seis vinícolas. Eu não sei o número certo. O que eu sei é o seguinte. 50 delas vendem 90% de todo o vinho que é vendido no Brasil. Todo o vinho nacional. Estou falando de vinho de mesa e vinho fino. Porque a gente lembra do vinho fino. Miolo, Salton, Aurora, Valduga, não sei o quê. Não, mas tem os Mioranza da vida. Tem os caras do vinho de mesa gigantescos. Nova Aliança, né? Grandes cooperativas. O campo... Campo é extra. Campo é extra e tal. 33 milhões de litros. É muita coisa. Só para o... Veja bem. Eu estou falando de... Só para o Pérgola. Eu estou falando de 50 vinícolas. 33 milhões de litros. 50 vinícolas que vendem 300 milhões de litros de vinho que são vendidos hoje no Brasil entre vinho de mesa e vinho fino. O Ibravim, que não existe mais, não sei se lamentavelmente ou não, porque pelo menos na época do Ibravim existia uma cara e alguém que respondia. E uma certa transparência, pelo menos de números estatísticos... Deixa eu fazer um parênteses. O que aconteceu com o Ibravim? Foi levantado uma... Dizem que foi uma trama política e a trama política, dizem que identificaram desvio de dinheiro, nunca se provou nada, acabou-se com o Ibravim e a Uvibra, com o Cevitz, assumiram o fundo de dinheiro que vem do ICMS de todo mundo que produz vinho no Rio Grande do Sul. Ou seja, todo mundo que produz vinho no Rio Grande do Sul mantém essas entidades. Todo mundo. Por que todo mundo não participa das entidades? Por que todo mundo não assume a diretoria dessas entidades? Quem está na diretoria dessas entidades são esses 50 grandes produtores que detêm 90% do mercado. Você imagine, eu estou falando de 950 produtores que têm 10% do mercado. Vou repetir porque as pessoas não se dão conta. 50 empresas vendem 90% de todo vinho. São 300 milhões de litros. Os outros 90%, os outros 950 produtores vendem 10%. Gente do céu! E o que esses caras estão fazendo? Não é nem Pareto 80-20, é 90-10. É pior que o Pareto. É a mãe do Pareto. Porra! Não, é 5-10. Desculpe o termo, mas é inadmissível. Quer ver outra coisa inadmissível? O Ibravin falava, não sei se também para criar drama, na época que defendia a salvaguada, que estamos falando de 18 mil famílias dependentes do vinho que produzem uva. Vou falar outra coisa que eu tenho certeza que vocês não sabem. Em qualquer país do mundo, se você quiser fazer, você tem um vinhedo, um hectare, quer fazer seu vinho, você faz seu vinho. Faz uma análise, faz mal para a saúde? Não, não faz mal. O senhor tem uma empresa? Tenho, está aqui. Então, o senhor recolhe o uva? Está feito o vinho. É, tem que ter um responsável. Um responsável, claro, um enólogo responsável. Mas é essa simplicidade em referência ao que é no Brasil. Aqui no Brasil, eu vou contar para vocês. Você que está me vendo aí, fique sabendo disso, porque eu estou falando da realidade, da política suja, baixa e mentirosa do vinho brasileiro. Se você produzir uva e quiser fazer vinhos, a sua uva é taxada pelo governo preço máximo. Então, você vende, vamos pôr, o quilo. O Ramatiz é produtor industrial, faz 18 milhões de garrafas. Ele chega para mim e fala, Didu, está aqui R$4,00 o quilo da uva, pode mandar tudo para mim. Está bom, obrigado. Entrega a uva. Se não entregar, ele pôr, não tem para quem vender. Porque, lembrando, são 50 empresas que têm 90% do mercado e 18 mil famílias produzindo uva. Então, veja a dependência, como isso é dramático. O rabo está preso, o rabo está preso. Como o rabo está preso. Aí, o que acontece? Eu falo, quer saber? Vini, quer saber? Esse ano eu vou fazer meu vinho, porque esses R$4,00 eu vou transformar em R$50,00. Eu vou fazer um vinho legal, puro, autêntico. Vou mandar para o Didu. Beneficiou o produto em natura. Didu vai provar. O Ramatiz faz um vinho bom com a minha uva. O Ramatiz faz um vinho bom com a minha uva. Eu vou fazer, eu que vou fazer. Bom, aí, sabe o que acontece? O que a legislação diz? Primeiro, para você fazer isso, você só pode vender para a pessoa física. A uva, você pode vender para a pessoa jurídica. O vinho, só para a pessoa física. Ou em feiras regionais. Então, eu não posso vender para o Fasano, não posso vender para o Pizelle, não posso vender para o Pão de Açúcar, não posso vender para ninguém. Mas, eu tenho mercado, vou fazer 30 mil garrafas. Ah, mas quanto você tem de vinhedo? Seu vinhedo só dá para fazer 10 mil. Então, não pode. Com uva de terceiro, não pode. 80% do vinho tem que ser com uva própria. E mais? Ah, não me diga. Pô, Marcelo, você está fazendo vinho? Vamos ver suas instalações. Você está seguindo as boas normas vitivinícolas indicadas pelo mapa? Sabe quais são as boas normas vitivinícolas? Elas fechariam a burgonha, porque não pode ter um fungo, um mofo, não pode ter chão de terra, nada do que você viu na burgonha. Pode ter. Tem que ser tudo de azulejo, tudo de aço inoxidável. Hospitalar o ambiente. Hospitalar e tem que ter a mesma estrutura que exigem da Miolo, da Salton, da Valduga e tem que ser feito no seu estabelecimento. E você é um pobretão que cultiva uva como todos eles já foram, todos eles, Miolo, Salton, Valduga, vem com aquele papo porque o Nono, que o cacete, eram todos assim. Todos assim, todos venderam vinho sem nota e hoje mandam no negócio e escravizam o pequeno produtor de uva. Só criam dificuldade para o pequeno. Você acha que tem cabimento isso? Aí, agora eu vou dizer o mais que eu estou tão revoltado. Desculpa usar o teu espaço aqui, mas acho importante elucidar a audiência a respeito da realidade brasileira. Tem que trazer luz no assunto, né? Trazer luz. Agora estão se revendo a lei do vinho. Saiu um papo, faz dois anos que estão discutindo rever a lei do vinho. O Didu, como sempre, cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Sentei no computador, escrevi para essa comissão, mandei para duas pessoas, não vou dizer o nome porque eu sei que até elas devem ter trabalhado por isso, mandei a minha sugestão. Olha, a minha sugestão para a mudança da lei do vinho colonial é tratar esse vinho artesanal. Não, esquece tudo, se o cara, se o avô já fazia, esquece toda essa balela, esquece a exigência do mapa. São três coisas apenas. Limite de produção de 30 mil litros. Com uva própria ou não, não tem que ter exigência do mapa alguma. Apenas um laboratório certificado pelo governo, que seja idôneo, certificando que esse vinho não faz mal ao consumo humano. E quarto, 6% de imposto na venda, como um simples, podendo vender para a CNPJ. Bicho, não dá uma página. Ia transformar 18 mil famílias em 18 mil produtores de vinho. E nós íamos ter algumas maravilhas como essa que nós tomamos, do Rubem Ernesto Kunz. Agora, eu tive acesso ao... Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Por que isso não acontece? Você acha que tem manobras aí dos grandes? É claro, eles vivem da uva desse cara. Quem vai comprar uva de quem? Lobby do grande. A comissão toda do vinho, o lobby do... Como chama ali o negócio dos políticos lá do vinho, tem um nome que... O presidente era o Cerezera aqui. O presidente era o Cerezera. Enfim, tem uma comissão que é política, que cuida disso, que é quem encaminha. São todos políticos que se elegem com o quê? Com o dinheiro do viticultor de dois hectares? Ou com o dinheiro dos 50 que tem 90% do mercado? Então, é uma coisa que não tem adjetivo para qualificar. Porque ela é desonesta, ela é injusta e ela é burra. Acima de tudo é burra. Porque quando o Zenker foi denunciado por estar ilegal e desses 100 mil, eu garanto a você, eu garanto a você que desses mil, desses mil produtores, eu garanto a você que pelo menos 800 tem problema e não tirariam o registro do mapa, eu não estou inventando. Eu não estou inventando. Basta ir lá e visitar. Eu visitei pessoas que depois me disseram que foi um dos denunciantes do Zenker e que não passaria por uma inspeção do mapa, porque não tem fogo na vinícola dele. Eu não posso dar os nomes que as minhas fontes deram, são quatro pessoas, porque seria inidôneo, porque eu não tenho comprovação disso. Então, eu não posso expor essas pessoas. Das quatro que eu falei para o Paviani na ocasião, e ele obviamente falou para os quatro, um deles apenas ligou para mim para falar de duas, absurdo o que você está falando, eu jamais faria isso e tal. Um deles. Três são de grandes empresas e um é um vendedor de produto químico. Denunciaram, segundo as mesmas fontes, por um arranjo feito pelo próprio Bravin na época. Por ciúme, porque o Zenker saiu numa matéria do Globo Repórter. Matéria essa que saiu lá da Enoteca San Vansan, no meio de uma Naturebas, porque o editor do Globo Repórter passou a conhecer vinho natural, adorou, não sei o quê, se encantou e eles falaram, não, vai lá, vai no Zenker. O Zenker, esse vinho que você gostou é do Zenker. E aí, esses cinquenta grandes falaram, como é que esse cara aqui está numa garagem, sai no Globo Repórter, eu nunca saí no Globo Repórter. É foda. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Vini. Como é que era lá em Portugal, Vini? Era tudo acinox, azulejado? Não. Muito, muito pelo contrário. E até... Ou seja, não passaria, né? Claro que não. Metade da Europa não passaria, certeza. Não passaria, você pega, por exemplo, eu falei aqui das instalações, por exemplo, de uma vinícola que eu trabalhei, que é a do doutor Miguel Louro. É uma vinícola super apertada, super estreita, uma construção do século XVII. Então, antiguíssima. Uma casa é um show. Antiguíssima, né? Nossa, os melhores jantares da minha vida foi lá. E eu atuei como enólogo residente, então eu morava na casa, mas era uma casa que o Wi-Fi na cozinha não pegava na sala, porque a parede era dessa espessura. E não passava. Você tinha que ter um roteador móvel que você levava para cada cômodo que você queria ter sinal de Wi-Fi, senão você não tinha. Mas ali você tinha, era uma instalação, podemos dizer assim, rudimentar. Para você ter noção, ele tem lá ainda, atuando, o primeiro modelo de prensa hidráulica de Portugal, que é da década de 70. Uau. Que ele comprou em Torres Vedras e que ainda hoje funciona, que a gente levava uma hora e meia para montar aquilo, porque pesava tanto e nunca trocou uma ripa de madeira daquilo. E até hoje é aquela mesma instalação. Os tanques, ele tem de acordo com a disponibilidade que ele consegue colocar no espaço, no recipiente. Claro, a gente tentava utilizar ele sempre de boas práticas enológicas, com todo o cuidado, com a uva, com o processo, enfim, para fazer o melhor vinho possível. Mas é óbvio que você não tinha essa instalação hospitalar, como bem foi dito aqui. Ele não sobreviveria a uma inspeção do mapa. Exato. E muitas outras vinícolas tinham ainda menos estrutura do que o que ele tem. Claro. A dele é grande, perto de muitas outras. Exato. E o grande dele é 100 mil litros, tá? E perto de outras que nós visitávamos ali era ainda menor. Mas, sem dúvida, nesse sentido ele não passaria em uma inspeção. E faz vinho tanto para Portugal como exporta. Claro. Olha, ele exporta para mais de 40 países. A Inglaterra é o maior país consumidor. Em 2015, que no Alentejo foi um ano de safra histórica, ele foi eleito o produtor do ano em Portugal. Estados Unidos compra boa parcela do vinho dele. Aqui no Brasil, a Grand Cru tem vinho dele que vende por mais de mil reais. E é um sucesso absoluto de venda. E aí, Didu? Então, aí... Vamos mandar o mapa lá? Então, o mapa fecharia o Romanê Conti, bonitão. É o fim da picada. Agora, eu te pergunto, por que isso? Lobby do vinho gaúcho, que é milpe e sorrateiro. Vou dizer por que é sorrateiro. Fizeram no passado as salvaguardas e a maioria dos jornalistas brasileiros promoveram um boicote ao vinho nacional. Eu fui contra, não contra a salvaguardas, mas fui contra o boicote, porque o boicote, na minha opinião, era totalmente injusto. Porque estava afetando os 90% das pessoas que têm 10% do mercado. Enquanto que os culpados eram os 10% que tinham, os 5% que têm 90% do mercado. Então, era contra o boicote. Eles recuaram. Acaba o Ibravin, junta o Vibra com o Concevites. Qual foi a primeira iniciativa? Tentar reviver as salvaguardas. A imprensa caiu de sola. O presidente deu em ir a argenta, que é amigo meu. Hoje, acho que só eu sou amigo dele, não é meu amigo. Porque, como eu digo, você tem problema com ele? Não. Ele tem problema comigo. Não tem problema nenhum com ele. Eu acho ele o máximo, fez uma vinícola bárbara, está mantendo um vinhedo histórico brasileiro, porque a Luís Agenta é a sequência do primeiro vinhedo brasileiro de vites vinífera que a gente tem, que é da Companhia Rio Grandense, que fazia o Granje União. Agora, depois de duas horas, lembrei, o Granje União fazia o Malvazia. O primeiro, o Rio Grande do Sul, né? No Brasil, o primeiro vinhedo comercial de vites vinífera, chamava-se Companhia Rio Grandense. O Paviano era menino, roubava a uva deles lá, que ele me contou, porque morava em frente. Esse cara conseguiu, com a grana dele, muito rico, conseguiu represar a cidade que crescia para lá, e se ele transformasse o vinhedo dele num condomínio, ele ia ganhar cem vezes o que ele ganha com vinho. Mas faz em memória ao pai, que era o Luís Agenta. Enfim, eu gosto muito dele. Ainda tem Merlot daquela época. Gosto demais dele, do trabalho dele. Ele tem um dos grandes enólogos brasileiros. O Edgar. O Edgar Escote ganha um show. Só que é o seguinte, ele fez merda, e eu falei, e ele não gostou. Então recuou. Diz que não, entenderam mal. Aí mudou. Não, entenderam mal não. Ou você escreve mal, ou você está querendo dizer que a gente entendeu mal. Porque o que você escreveu é a reedição de salvaguarda. Salvaguarda. Bom, retiraram. Passa o tempo. Vamos rever a lei do vinho? Essa que eu mandei a sugestão. E ninguém me respondeu. Tem mais de ano. Ninguém respondeu o meu e-mail. Estou esperando agora a lei ser apresentada e entrar em consulta pública para divulgar para todo mundo. Dá palpite lá. Porque se você não trabalhar... Quem é o deputado que poderia apresentar isso? É quem vai apresentar é aquele Ram. Não sei se é Francisco Ram, Afonso Ram. É um deputado gaúcho ligado ao vinho. Claro. Tá? Eu estou atrás disso e vou divulgar quando estiver em consulta pública para todo mundo. Você sabe qual é o projeto de lei novo? Eu sei. Eu recebi por fontes escusas. Eu não podia... Porque a transparência é tão grande que ninguém sabe. Se você entrar no site da Uvibra, não tem essa discussão, o projeto, que não tem nada. Você não tem nem quantos produtores tem lá. Você não tem nada. Ou seja, transparência é zero. Aí o que eu descubro nesse projeto, que ainda é projeto, que está em discussão, mas que parece que já é o final pelas minhas fontes e será apresentado nos próximos dias. Estão proibindo a importação de vinho importado acima de um litro e meio. Acima de Magnum não pode vir. Pode vir em garrafa até 16 litros. As garrafas de champanhe promocionais. As festivas. Essas festivas. O bag in box, eles matam o bag in box importado. Como chama isso? Protecionismo. Entre parênteses. Reserva de mercado. Reserva de mercado, burrice, miopia, antagonismo e vão sofrer de novo boicote. É isso que vai acontecer. Eles vão prejudicar esses 90% de produtores que têm 10% de mercado. É isso que eles vão conseguir. Esses produtores não poderiam se unir e fazer alguma frente? Deveriam. Como deveriam os agricultores. Mas é um bando de salame. É um bando de salame. Vocês são um bando de salame. Egoístas, individualistas e desunidos. Então vocês têm o que merecem. Marcelo. É um drama, Marcelo. É um drama o que eu estou te falando. Estou percebendo. Não tinha essa visão. É um drama. É chocante. E ninguém tem essa visão. Ninguém sabe. Aí falam, pô, você fala mal do vinho nacional? Não, eu falo muito bem do vinho nacional. Eu falo mal da política e da desunião e da incompetência dos produtores brasileiros. Como pode uma desunião dessa? Por que não se unem e assumem a Uvibra, a Concevites, isso tudo? São 90%. E a Provinho está fazendo o que nesse sentido? Nada. Porque é um bando de desunido de novo. Dos 22 fundadores, metade só que paga a contribuição. O que você quer disso? Sei lá no que vai dar. E Marcelo, até nessa linha do que o pedido está falando... Desculpa que eu me exalto, mas... Não, imagina. Não dá para não se exaltar. Eu não tenho sangue de barato. Eu sou filho de italiano. Do sul. Do sul, é. Molho de tiliano. É, molho calabreiro. A nossa legislação do vinho também, e além de tudo isso, tem algumas bizarrices. Você vê, há alguns anos atrás, caiu ou entrou na lei uma nova categoria de vinho que até então não existia, que é o vinho nobre. Mas por que essa questão? Nobre, imagina, né? Mas o que acontecia até antes da elaboração do vinho nobre? Aqui no Brasil, um produtor que conseguisse elaborar uma uva, que tivesse plena maturação e elaborasse um vinho acima de 14% de álcool, esse vinho não poderia ser... Tinha que ser licoroso. Então, ele não poderia ser classificado como vinho tinto fino. Só que o que acontece? Você tem aqui na região sudeste, mas no Vale do São Francisco também, mas principalmente aqui na região sudeste com a implantação da dupla poda, você consegue ter ouros alcoólicos muito... Você consegue plena maturação da uva. Então, você consegue 14,5%, 15%, 15,5%, até 16%, e não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas se você quiser deixar a uva no pé... Mas é a realidade, né? Você consegue, porque você tem um clima seco ali no período da maturação, você consegue ter condições plenas de maturação da uva que você não alcança, por exemplo, no Vale dos Vinhedos. E você tinha uma série de produtores, e eu fui testemunho porque eu fui colher uva no vinhedo, pedra do baú 9.4, que o produtor na primeira safra, e olha que primeira safra, é sempre uma safra irregular, desuniforme, você tem um vinhedo ali ainda em formação, que conseguiu colher uma uva que ele deixou no pé o máximo que podia para ver até onde ia chegar. E a uva chegou em 16,5% de álcool. Nossa senhora! Ele elaborou um cirrá maravilhoso que ele não podia comercializar, porque o vinho não se enquadrava na legislação. E depois de um trabalho muito forte aqui, e conforme foram surgindo grandes vinícolas aqui na região sudeste, e com a associação de produtores de vinho de inverno, eles conseguiram mudar essa legislação, e a partir de agora um vinho que tem entre 14, e também na campanha, hoje em dia na campanha você também consegue ter maturação plena, então aí passou a ser interessante para grandes produtores que também tem propriedades na região da campanha, a partir de 14% de álcool o vinho é classificado como vinho nobre. Mas antes disso... E eles conseguiram o reservado também? A categoria reservado... É, por inveja do sucesso do contitor o reservado. É a categoria mais predatória ao vinho brasileiro, é a categoria que mais confunde o consumidor, a partir de agora também tem o vinho reservado no Brasil. Mas você pensa que um produtor no passado, ele não conseguia... Ele era punido por ter uma grande safra, ele era penalizado em ter que colher a uva antes, ou não deixar a uva ter maturação plena porque ele não ia poder comercializar o vinho. E uma outra bizarrice que a gente tem na nossa legislação, que segue um padrão de açúcar diferente do mundo inteiro. Aqui acima de 4 já é meio doce. Então, você tem uma ceia... Então, se você importar um vinho de 4,5, que na Europa é um vinho seco, aqui é meio doce. Açúcar residual, tá? De açúcar residual. Você tem uma série de vinhos que são considerados secos na origem, e quando chegam aqui no Brasil, recebem um segundo contrarrótulo sendo classificado como vinho meio seco. E isso gera uma confusão absurda, porque a pessoa pensa que está comprando... Inibir o consumidor. Exato. O objetivo é exatamente inibir o consumidor de um vinho importado. Não pense que é para ajudar, é sempre para criar problema. Então, você pega, por exemplo, regiões quentes, como, por exemplo, a região da Puglia, sul da Itália ali, primitivo. Se você deixar a uva ali, a primitiva, maturar... Nossa, dá 17. Vai dar 17 brincando. E se o produtor quiser deixar, fermentar todo o açúcar que ele tem naquela uva ali, ele vai ter um vinho super alcoólico. Então, é muito comum alguns produtores interromperem a fermentação um pouco antes, deixar um pouco de açúcar residual, até para deixar o vinho ainda mais agradável, mais redondo, mais sedoso, diminuir talvez um pouquinho de amargor, percepção tânica. Ele deixa um pouco de açúcar residual, mas você não vai sentir esse açúcar necessariamente em boca, ao ponto dele ser classificado como vinho meio seco. Mas aqui ele é rotulado dessa forma. Então, a gente tem umas bizarrices na nossa legislação. E o triste disso... Nós temos só um deputado para... Não, tem vários deputados. Não contém glúten. Tem vários, mas são todos de uma bancada gaúcha. Agora, veja, essa bizarrice vai muito mais longe. Vou te contar uma coisa que você provavelmente não saiba. Hoje, se você importa um... Quando você importa um vinho, do produtor mais renomado que você... Você importou o Romane Conti. Então, o Obert de Villene... Agora ele se aposentou. O sobrinho do Obert de Villene manda fazer a análise num instituto francês, que o mundo inteiro aceita. Ele manda para cá, manda para você as garrafas que você importou com esse documento. Chega aqui no Brasil, ele não vale. Você tem que pegar duas garrafas do Romane Conti e fazer outra análise no Instituto Brasileiro, que sabe que o Brasil é renomadamente muito sério nas análises de vinho. Então, ele não só desrespeita a reciprocidade da França, do Instituto Francês, como ele exige o outro. Em 30 anos que existe isso, por invenção do lobby gaúcho, para sacanear o importador, nunca teve uma discrepância. E continua existindo. Qual é o nome disso? Quer outra? Cara, como onera a tua conta, você tem que separar de todo o rótulo que você trouxer, duas garrafas. Para um vinho de volume, não tem problema nenhum. A todo momento, duas garrafas para análise. O cara que traz meia dúzia de caixas de um produtor, que custa... Repassa para o consumidor essa conta. Agora, você vê o seguinte, aí o produtor que você traz é orgânico. Então, ele manda o certificado. Não, não, não. Quem falou que é orgânico? O senhor contrate um expert brasileiro, paga a viagem dele para ir para lá, a viagem, a hospedagem, o preço que ele cobrar, para ele se certificar que é orgânico. Quando ele voltar e falar, não, o Nicolás Jolie realmente não usa nada. Ele recebe o selo orgânico Brasil. É nesse nível. Aí ele vem para cá e você é obrigado a fazer um selo brasileiro horroroso, verde e amarelo, e colocar... No rótulo. Em cima do rótulo do Claude Laculé de Serrano, dizendo que é orgânico. Bonitão. Qual é o adjetivo para isso? Difícil, né? Deplorável, né? Deplorável, é triste. E para quê? Agora, o vinho brasileiro, todo dia o Ciro Lila fez uma festa porque trouxe o François Perrin para o Brasil, fez uma festa naquele hotel chiquérrimo, que deve ter custado uma fortuna, abriu duas mil garrafas, vinhos caríssimos, trouxe a imprensa, discurso, não sei o quê. Aí terminou e eu escrevi assim, qual foi o último evento desse porte do vinho brasileiro que você participou na sua vida? Nunca teve nenhum. Pergunte ao sommeliers quantas vezes alguma vinícola brasileira convidou ele para conhecer o estabelecimento no Brasil. quantos sommeliers foram treinados e receberam instrução, treinamento, sob serviço do vinho brasileiro? Todos fizeram tudo isso... Tudo pelo importador. Pelo importador. visitaram Argentina, Chile, Uruguai, Portugal, Itália, França, pelos importadores. Não foi o vinho brasileiro que ajudou esses caras. E aí eles vêm e acham que o vinho importado é um concorrente? Pior, acham que o vinho de mesa é concorrente. Ah, faça a voa, né gente? Não deixa de ser, mas eles precisariam ter uma postura um pouco mais... profissional, não sei se é a palavra, mas um pouco menos milpe, né? Menos milpe, porque é um mercado vinho. Eles tinham que estar juntos falando, gente, vamos divulgar uma taça por refeição? Vamos nessa? Vamos multiplicar por 10 nosso mercado? Uma taça por refeição. O Vini contou uma história muito bonita aí de um produtor lá no outro... Vocês estão tomando vinho? Ah, na Califórnia, né? Claro. Ramativo. Eu... Onde dois produtores estavam divulgando os seus vinhos em conjunto. É. E aí um terceiro perguntou, mas vocês são concorrentes? Como é que vocês estão divulgando em conjunto? Uma coisa assim, né, Vini? Explica bem. Não, não, eu sei essa história. Essa história é do Hess Collection, Donald Hess. A história que quem me contou foi o Christian Burgos, da revista Dega. E se a história é correta, é linda. E eu acho que é, porque eu já ouvi de outras pessoas. A história é a seguinte, o Donald... Acho que é Donald, né? Donald Hess, do Hess Collection. Não sei. É Donald Hess. Ele tem três ou quatro vinícolas. Uma delas é a Colomé, que tem o vinhedo mais alto do mundo, que é biodinâmica, aqui em Salta. Você já foi para a Salta? Não. Picho, se você fizer o caminho de Salta a Cafajate, eu fiz isso com o Deco Ross, que ele me convidou pelo Wines of Argentina. O pessoal ficou com ciúme, porque eu fui várias vezes, uma porque eu ganhei um concurso de harmonização de um tango com vinho, e outra por causa do projeto do Wines of Argentina. Uma dessas viagens fazia isso. Então, você saía de carro, saía de avião até Salta, e aí descia até Cafajate. Não me lembro se era Ruta 66. É uma ruta qualquer coisa assim. Passa no meio de um parque que é preservado, de uma paisagem simplesmente minimalista, inacreditável, onde você percebe. Quem gosta da biodinâmica como eu, e que considera que o planeta é vivo, e que respira, e que ele está em movimento, e que nós somos a merda, que vamos ser expelidos dele, que ele é muito mais velho que a gente, não aceita a nossa incompetência. Portanto, na biodinâmica, você sabe que você tem o... Desculpa. Você tem o movimento de respiração. Tem hora que a energia está mais para cima, a hora está mais para baixo. Lá você vê isso. Porque o que acontece? Foi tudo submerso em água no passado, antes de ter aquela revolução de subir o subsolo, virar uma montanha. Então, quando você passa lá, Marcelo, é inacreditável. Tem lugares que você vê os riscos da água de milênios. Marcou? Marcaram as pedras. E aí, a terra está em movimento. A gente não percebe. É igual uma mosca. Para nós, somos nós para a terra. A mosca vive meia dúzia de dias. Você mata, faz, tal. A terra com a gente é igual. Ela está se movimentando. A gente não percebe. Então, você olha no horizonte, você vê a terra se mexendo assim e rachou. Rachou esse lugar. Então, está desencontrado. Cara, é de chorar. Você olha aqui e fala, pelo amor de Deus. Não é verdade? Uma cena assim, indescritível, de Salta Cafajá. Por que eu estou falando isso? Da história que eu te falei. Da história. Dois caras que estavam... Ah, isso, isso, isso. Desculpa. Então, o Colomé... O Donald Rez é dono da Colomé, que é ali em Salta. 3 mil metros de altitude. Você já foi para Salta? Claro. O velhinho, velhinho bêbado. Bom, aí, o que aconteceu? O que o Christian me contou? Que eu achei lindo, porque eu respeito a visão de marketing do americano. Poucas coisas eu respeito do americano. A visão de marketing certamente respeito muito. Então, ele foi e comprou um vinhedo em Napa. Quando ele comprou o vinhedo e estava implantando, assim me contou o Christian, o vizinho dele chegou a nascer e falou, olha, Donald, desculpa interferir aqui. Eu estou vendo que o senhor está fazendo as fileiras nessa posição. A direção não funciona aqui. Não funciona porque aqui tem um vento muito diferente aqui no período da primavera, que se o seu vinhedo estiver assim, o senhor vai perder grande parte das uvas, porque é muito violento. O senhor muda a direção, porque aí a parte de baixo protege, o senhor não vai perder uva. O senhor vai ver que vai ter um resultado melhor. O cara é milionário? Para milionário é fácil, né? Não deu certo, você tira, faz outro. Então, ele acatou. Falou, pô, está bom. Mudou. Mudou a direção do vinhedo. O tempo passou. Ele comprovou que veio o vento. comprovou que a dica do cara era genial e fez um vinho. E fez um bom vinho. E aí, então, vem essa história que ele, numa feira, está junto com o cara e ele vira para o cara e fala assim, Marcelo, desculpa, estou com uma curiosidade. Há anos atrás, quando eu vim plantar meu vinhedo aqui, você veio e me falou assim, assado. Você está lembrado? Claro que estou lembrado. Então, eu nunca entendi isso, porque nós somos concorrentes. Aí, você virou e falou assim para o dono de resto. Não, não, não. Espera aí. Nós, antes de sermos concorrentes, nós vendemos vinho. E tem vinho no mundo inteiro. Nós precisamos de alguém que goste de vinho. E depois de conseguir alguém que goste de vinho, nós precisamos de alguém que goste de vinho americano. Quando a gente descobrir alguém que gosta de vinho americano, nós temos que descobrir alguém que gosta de vinho americano do Napa Valley. E quando a gente conseguir um cara que gosta de vinho, de vinho americano e do Napa Valley, se ele vier para cá e provar o seu vinho e ele for uma merda, ele não vai comprar o meu vinho nunca. O seu vinho tem que ser bom, senão ele não vai tomar o meu. Como o meu tem que ser bom, senão ele nunca vai tomar o seu. Uau. Uau. Isso ele aprendeu com um gaúcho, certamente. Foi sim. Isso foi com um gaúcho. Não, então, eu queria deixar para finalizar essa história. Eu ia pedir para o Vini contar, mas já foi exatamente a mesma história. Então, vou deixar aqui a dica para a gauchada e para todo mundo que produz vinho no Brasil, né? União, gente. Solidariedade. Aprendam com o vizinho do... Do Donald Hess. Vizinho do que a gente nem sabe quem é o nome do cara, mas... Eu acho que é Donald Hess. Ele tem a Hess Collection, ele é um grande colecionador de arte. Ele tem vinhos em vários lugares do mundo, né? E é bem isso. Eu tive um professor de algumas matérias na parte de viticultura, manejo e adubação do solo, irrigação e drenagem, que é o Leonardo Beto Azevedo, e que trabalhou lá. Ah, é? Putz, que genial isso. Confirma também essa história. Confirma essa história e vai mais além, né? E não é só a questão do manejo, é a questão da distância entre videiras, entre fileiras, entre fileiras. Foram várias dicas, então. As variedades que ele tinha que implantar na região. Ah, não sabia disso. Mais ampla, então, a dica do cara. É mais ampla. Então, olha, essas variedades aqui não estão tão bem, viu? Genial, lindo. Vai por esse caminho que aqui é melhor. Você vê a cabeça de mercado? Ah, exatamente. E isso pra nós, assim, quando ele nos contou essa história foi realmente algo espetacular, e que realmente mostra e não à toa estamos falando de um dos maiores produtores de vinho do mundo, um dos maiores países consumidores de vinho do mundo. Um dia eu perguntei pra um produtor português. Mais da metade é consumido internamente. É consumido internamente. Tem esse detalhe também. Eu perguntei um dia pra um produtor português, posso até dizer o nome, que é o Carlos Lucas, um grande amigo. Do Dão. É, hoje é Ribeiro Santo, ele foi Dão Sul, depois foi Ideal Drinks. Um gentleman, um cara que sabe tudo. É produtor convencional, que é a nossa briga, a gente toda vez que está junto discute pra caramba. Mas faz maravilhas, em todos os lugares que passou, faz maravilhas. E uma vez eu encontro com ele aqui numa Expo Vines, eu falei, ô Carlos Lucas, conta pra mim, vale a pena esse investimento aqui no Brasil, um mercado tão pequeno. Eu falei, ô, peço o seguinte, vou te falar duas coisas. Primeiro, São Paulo, se São Paulo consumir vinho direito, é outro Portugal. É mais do que outro Portugal. Portugal desse tamanhinho. Segunda coisa, quando eu comecei a fazer vinho, não se tomava vinho nos Estados Unidos. Hoje é o maior consumidor do mundo, de vinho. E é isso, isso é o vinho. É isso que as pessoas têm que olhar, olhar pra frente. Nós temos que transformar o vinho num consumo diário. Ele tem que ser um complemento alimentar. O governo tem que parar com essa idiotice. Esses gaúchos têm que entender que não é o lobby pra sacanear o importado que vai resolver. O que vai resolver é aumentar a cultura do vinho. O vinho tem que estar na mesa, tem que estar na cozinha, tem que ter vinho bom e barato. Produção e educação. Produção e educação. Promoção. Promoção e educação. Promoção e educação. Seja de vinho de mesa, seja de vinho de vites, é uma taça por refeição, bicho. O Brasil tem que sair dessa sofisticação de querer ser nobre, querer saber de vinho, querer fazer discurso, falar nome raro, falar uva, não sei o que. Foda-se, bicho. Toma o vinho e não enche o saco. Você toma uma taça, toda a refeição, que vai fazer bem para você. Aí nós vamos ter um mercado consistente de consumo. Depois, se você gostar muito, vai sofisticar. Quer ser master of wine? Vai estudar. Fala. Quer fazer discurso? Quer ser arrogante? Tudo bem. Vamos primeiro aumentar o consumo. Vamos transformar isso num consumo cotidiano, passimonioso e diário. É uma taça por refeição. Bom, esse aqui é o recado que eu gostaria de deixar. Cansei vocês de tanto falar, né? Não, imagina. A sorte é que ainda... Você não devia ter deixado eu ir no banheiro aí ou acabava antes. Mas olha, você já tem um... Você vai ganhar já uma medalhinha aqui. O programa mais longo do OneCast. Não, mas você pode cortar. Vamos chegar em quatro horas já já. Você está brincando? Você acredita que nós estamos há quatro horas aqui conversando? Não me fala isso. É verdade? É. Gente, vocês me desculpem. Não tem nada que pedir desculpa. A gente agradece, mas acho que já falamos de muita coisa. Ah, trouxemos um grande panorama aqui. Se for deixar, vamos falar o dia inteiro. Mas a gente marca um segundo. Vamos? A hora que você quiser. A hora que você assistir esse, você vai lembrar. Putz, não falei isso. Eu não falei isso. Eu te mando a lista. A gente faz o... Eu vou montar um segundo com o Amarante. Olha, eu... O Amarante nós vamos fazer um só de gin agora. Eu assisti o do Amarante. Então vocês estão já... Fica atento. É que está vindo um... o Amarante só de gin. Bombeiro já é o próximo. Mas antes de começar a falar de gin, você pede para ele falar quantos vinhos ele catalogou. Eu vou pedir, vou pedir. Fala, foi pedido o Didu. Tá bom. E, ó, não deixa de convidar o Cabral, o Dias Lopes, o Renato Frachino. Tem uma lista de um monte... Galera. O Jorge Luke. Tudo convidado. Tem um monte de cara muito melhor que eu para falar de vinho aqui, pô. Ramatiz, muito obrigado por estar conosco aqui. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Imagina. Obrigado, Didu. E eu quero antes lembrar vocês que nós temos aqui uma tradição aí, ó. Nosso altar aí, tá vendo? Ah, que deixa os recados. Isso. Eu vou pedir para você me fazer dois e um para o Ramatiz aí. Eu faço. E um vocês levam de presente. Mas pode fazer quando terminar o programa. Ah, tá bom. Com o maior prazer. Faço sim. Didu, foi um enorme prazer. Obrigado. Agradeço demais a paciência de vocês. Os vinhos, o papo, muito agradável. Peço desculpa ao Ramatiz, que ele já sabe que eu falo demais, mas ele não estava previsto. As pessoas precisam saber. Ele veio só me acompanhar e o Marcelo teve a gentileza. Que bom que nos compôs aqui na bancada. Obrigado, obrigado. E é muito mais bonito que eu. A audiência vai adorar. E a audiência eu peço desculpa. Duvido que alguém chegou até aqui, mas... Não, chegaram, chegaram. Vini, obrigado. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Didu, Ramatiz, pelo ótimo papo. Enfim, muita coisa bacana foi dito aqui. Foi muito interessante. Então é isso aí. Se você está até aqui, agradeço a sua audiência. Espero que tenha gostado. Se gostou bastante, considere deixar um like. Isso ajuda a gente. Se inscreva no canal. Clica no sininho, aquilo que todo mundo sempre fala. Mas é bom relembrar, porque a gente às vezes esquece, vai embora. Indexa melhor. Meu neto fala. Vovô. É que eu não gosto de pedir. Vovô, você pede para dar um like, porque o YouTube vai indexar melhor você. Fica sendo chato. Os caras falam, deixa o like aí agora. Deixa o like, pô. Dá vontade de falar, mas não, deixa. Não, diz que é bom no meio, me falaram agora. Tem vários momentos. Olha, para um pouquinho. Gostou disso aqui? Dá um like. Mas é verdade, é verdade. É que eu não quero ficar pedindo like, mas a gente tem que pedir. Mas você sabe, Marcelo... Porque senão o canal não decola. Não, não, deixa ele falar. Não, foda-se. Fala. Ele corta. O que é bacana do podcast... É isso. É essa informalidade. É, exatamente. Porque se fosse na Rede Globo. Não, falou foda-se. Não, passou do tempo. Falou em... Gaguejou. Ah, faça a boa. Aqui não. Tem essa naturalidade que dá credibilidade. Exatamente. Exatamente. Não dá para armar isso aqui. Não, claro que não. Então é isso aí, gente. Até o próximo Aniqués. Vamos falar um tchau para aquela câmera ali. Está vazia. Precisa botar aqui um pouquinho. Aqui, pera, 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 pera. Completa aqui, senão eu não vou brindar com ela. Está vendo? O Aniqués é assim. A gente tem que complementar. É isso aí. Informalidade, gente. Está bom, está bom, está bom. O vinho é isso. Agora sim. Um brinde. Ali, ali. Para aquela ali, olha. Aquela ali. Aqui, saúde. Valeu, valeu. Saúde. Até o próximo Aniqués. Um grande abraço. Tchau.